Sessão Ordinária de 2013. A conselheira Thais Ferraz pede a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Pedi a palavra, senhor presidente, apenas para que nós possamos iniciar a nossa sessão hoje, reafirmando a posição do Conselho Nacional do Ministério Público, já manifestada em nota técnica, dirigida à Câmara dos Deputados na época, contrária à aprovação da PEC 37. Hoje nós estamos com uma grande mobilização nacional de todo o Ministério Público brasileiro acontecendo, que iniciou agora às nove horas no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na sede. Na parte da tarde haverá um movimento na própria Câmara dos Deputados, que acredito que possamos comparecer. Então, a minha sugestão é de que nós, nesse momento, possamos reafirmar o teor da nota técnica que emitimos e adaptá-la, inclusive, ao novo contexto, porque houve tramitação depois daquela edição, para que nós, hoje mesmo, possamos lançar uma nova nota, reafirmando a posição desse Conselho contrária à aprovação da PEC. Então, era isso, senhor presidente. Então, só gostaria de aderir à proposição da conselheira Thais, realmente é um momento de extrema importância para o Ministério Público brasileiro, a união de todas as entidades de classe, os procuradores da República, do trabalho, o Ministério Público militar, promotores de justiça de todo o Brasil, estão reunidos no sentido, realmente, de fazer o alerta ao Parlamento, à sociedade brasileira, dos riscos, realmente, dessa PEC, no sentido de apenas restringir o poder investigatório à polícia. É importante que não só o Ministério Público, mas todos os demais órgãos da República possam realmente realizar investigação, porque nossa democracia, cada vez mais, exige transparência. Senhor presidente. Senhor presidente, em seguida. Conselheiro Mário. Senhor presidente, eu cumprimento a conselheira Thais, até pela iniciativa de trazer o assunto à baila nesta sessão, e é emblemático que sua excelência tenha feito, sua excelência que aqui no Conselho representa a magistratura, a demonstrar, portanto, que as preocupações com a PEC 37, extrapolam os limites do Ministério Público, alcançando também a própria magistratura e a sociedade, de um modo geral. Uma das atribuições fundamentais e mais tradicionais do Ministério Público é a atuação no campo criminal, onde titulariza a ação penal pública. E o que está em jogo nesse momento é se essa função do Ministério Público será exercida de modo independente, certo que a independência é um dos maiores apanágios do Ministério Público e de seus membros, ou se será, doravante, atrelada aos itames de um a outro órgão que não tem as mesmas prerrogativas de independência, qual seja a polícia. Tem funções relevantes à polícia, mas não é possível atrelar ao Ministério Público a iniciativa da polícia. Todos nós sabemos que a polícia é parceira do Ministério Público no campo criminal. Nós atuamos frequentemente em harmonia com os policiais, tanto na área federal quanto na área estadual. Sabemos que a polícia tem deficiências seríssimas no campo investigatório, que a maioria dos crimes de ação penal pública que são registrados na polícia, em forma de poletismo de ocorrência, acabam nem gerando inquérito policial, não gerando investigação oficial, por uma série de razões, dentre elas, destacadamente, a falta de recursos por parte da polícia. Mesmo crimes graves, os mais graves, ou o mais grave dos crimes, o homicídio, tem índice de solução baixíssimo em nosso país, algo em torno de 8%, 10%, mostrando a total insuficiência investigatória da polícia. E não é possível vedar ao Ministério Público a investigação, especialmente naqueles, com relação àqueles crimes de colarinho branco, crime contra a administração pública e outros assemelhados, crimes praticados por policiais, onde ele tem, em Ministério Público, especial desenvoltura. Portanto, essa PEC, que será submetida ao juízo soberano da Câmara dos Deputados, é um desserviço à sociedade brasileira, e nós temos certeza, eu tenho convicção, senhor presidente, de que, quando o plenário da Câmara examinar essa PEC, haverá de rejeitá-la. Foi aprovada recentemente em uma comissão que tinha uma grande porcentagem de membros oriundos da polícia, o que não reflete a composição da Câmara dos Deputados. Portanto, oportuníssimo que esse conselho, que tem por uma de suas missões fundamentais, é lá pela independência do Ministério Público, se pronuncie nessa oportunidade, como está fazendo, e imita logo mais uma nota a respeito. Como disse o conselheiro Mário, quero parabenizar a conselheira Thais pela iniciativa, isso mostra que a magistratura também está, como o Ministério Público, a conselheira Thais que representa tão bem a magistratura neste conselho, mas eu iria além para dizer que não é a magistratura que é contra a PEC, é o Brasil todo, é a sociedade como um todo que é contra essa PEC. E eu acho que essa PEC veio num momento muito bom, porque eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados será sensível aos clamores do povo, da sociedade, vai rejeitar esta PEC e sairemos todos unidos. A polícia e o Ministério Público sairão disso unidos, apesar de tentarem nos afastar, porque é importante que a gente saiba que nós não teremos um Ministério Público forte se ele não estiver unido com a polícia. Igualmente, não teremos uma polícia forte se ela não estiver com o Ministério Público, porque polícia e Ministério Público não são entidades antagônicas. Ao contrário, se não caminharem juntos, seremos dois fracos. Se estivermos juntos, seremos duas entidades ainda mais fortes, em prol da sociedade, em prol do povo. Portanto, eu tenho certeza que sairemos fortes, Ministério Público e Polícia, disso, e exatamente com a rejeição desta PEC, e reafirmo, a Câmara dos Deputados será sensível e dirá não à PEC 37. Pois não, Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente. Desembarrador, por favor. Não, Sr. Presidente. Não, Sr. Presidente, eu gostaria de aderir ao pronunciamento da minha colega Thaís Ferraz e acrescentar que, no momento em que o Ministério Público brasileiro, no plano da rede mundial de computadores, dá um passo muito importante, que é a implantação do MP, no formato do endereço de internet e da web de todas as instituições do Ministério Público brasileiro, é, nesse momento, uma afirmação simbólica de autonomia. Nesse mesmo momento, se busca alcançar no Legislativo o que seria um imenso retrocesso, um retrocesso muito grande, que se o Ministério Público goza de autonomia e independência funcional, mas tem os braços atados quanto ao poder de investigação do fato delituoso, realmente isso quebra, quebra a autonomia, o desenvolvimento da atividade funcional. Eu recordo, só para encerrar, que eu assistia, alguns anos atrás, uma aula de Direito Constitucional na Universidade de Georgetown, em Washington, e o professor deu a palavra para que os alunos se manifestassem sobre a possibilidade de o chefe do general Atone ser demitido no caso de Mônica Levinsky e o presidente Bill Gates. Clinton. Clinton. Bill Clinton, desculpe. O presidente Bill Clinton. Então, quando chegou a minha vez, eu disse que o Ministério Público brasileiro não sofreria essa ameaça, não estaria na ameaça de o seu chefe ser destituído, porque, no Brasil, nós temos essa garantia de o procurador exercer mandato, o presidente da República não interfere, o mandato do presidente escolhe, mas não interfere, é quanto ao exercício das funções do chefe do Ministério Público. E uma colega, uma aluna, acho que quase dois metros de altura, se levantou, botou o dedo no meu rosto, assim, perto, e disse que não admitia que um colega vindo de um país subdesenvolvido viesse criticar, porque eu disse que os Estados Unidos, que o Brasil estava realmente, o brasileiro gozava dessa garantia. E o professor me deu toda a razão, disse, realmente tem toda a razão, os representantes da sociedade aqui não gozam dessa garantia. Então, nós vamos dar esse passo atrás aqui no Brasil, não podemos deixar que isso aconteça. é esse o registro que eu gostaria de fazer. Desço, conselheiro Jarbas. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu quero também cumprimentar a conselheira Thais, sempre vigilante na defesa das prerrogativas e atribuições do Ministério Público e da sua autonomia, e registrar o fato da impossibilidade de nós comparecermos a esse ato. Afinal de contas, temos nosso dever também cívico de cumprir as obrigações e muitas pessoas no país que estão aguardando os pronunciamentos desse Conselho. E dizer, senhor presidente, que a legitimidade da atuação do Ministério Público, no caso, que está se valendo como cidadãos brasileiros para ir legitimamente ao Parlamento defender as prerrogativas. Não há nisso nenhum tipo de afronta, ao contrário, o Ministério Público está tendo o que deve sempre ter, a humildade de ir ao Parlamento, à Casa do Povo, aos parlamentares, manifestar as suas preocupações e as suas posições sobre o tema. Então, isso é muito relevante ser registrado também, essa atitude dos mesmos do Ministério Público que tiraram seus dias de compensação para estarem aqui hoje em Brasília. E, do outro lado, registrar também que se há um assunto que une todo o Conselho, é esse assunto. Tanto que a nota técnica foi expedida por unanimidade aqui desta Casa. E, finalmente, também cumprimentar a Vossa Excelência como Procurador-Geral da República, suas posições públicas firmes em defesa das prerrogativas da instituição e dos interesses da sociedade brasileira de ter uma atuação firme e com os instrumentos próprios para exercer. Conselheiro Luiz Moreira. Conselheira Cláudia. Ah, sim, porque a Vossa Excelência havia pedido antes. Eu sei, mas é porque eu nunca falo antes dela. Muito obrigado, eu não estou sendo... Conselheira Cláudia Chagas. Agradecendo a deferência, eu queria, acho que muito já foi dito, somente aderir à iniciativa da Conselheira Thais e dizer que, de fato, é um tema muito importante para todos nós, muito importante para o Ministério Público e para a sociedade e que o combate ao crime, o combate à improbidade, eles não se compatibilizam com a exclusividade de investigações por um órgão só. Acho que muito pelo contrário, acho que o sistema de justiça cresce, se desenvolve quando há uma colaboração mútua, quando os órgãos trabalham em conjunto, quando acrescentam um ao outro. Então, eu acho que essa exclusividade não traz nada de bom para ninguém. É claro que a investigação tem que ser sempre feita segundo a lei, com responsabilidade, como tem sido feita. Então, eu vejo também, como assinalou o conselheiro Jarbas, como positiva também esse diálogo com o Congresso Nacional, essa demonstração da instituição, o porquê a PEC não seria favorável à sociedade brasileira. Então, da mesma forma, lamento, não podemos estar lá, mas nossa sessão já estava marcada com antecedência, também temos temas aqui que não podem ser adiados. Conselheiro Luiz Moreira. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa à vossa excelência, eu não quis interferir. Não, não, não. Senhor presidente, eu considero a campanha, no modo que ela está sendo feita, como PEC da impunidade, altamente problemática. e explico as razões à vossa excelência. Essas garantias às quais o conselheiro Lázaro tão bem explicitou lá em Washington, são obra do Congresso Nacional. O Ministério Público não nasceu com essas, com as prerrogativas que hoje tem. O Ministério Público brasileiro é o Ministério Público mais poderoso do planeta, mais poderoso do planeta, tem atribuições em praticamente todos os campos imagináveis da energia à saúde, da área criminal, da área de improbidade, da área de índio. Ou seja, é difícil vislumbrar uma disciplina a qual o Ministério Público não tem a prerrogativa de atuação. Então, é primeiro, é importante que se frise isso. O Ministério Público brasileiro, como, e vossa excelência, era o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República na Constituinte. Segunda metade. Segunda metade. O Ministério Público brasileiro é obra do Congresso Nacional. É uma invenção brasileira. Brasileira. Segundo ponto. Quando se diz que se trata de uma aprovação da PEC, que eu sou contra a aprovação, mas não nos termos, não por conta dos termos postos. Porque quando se diz que se trata de uma PEC da impunidade, nós podemos concluir, contrário ao senso, conselheira Thais, que se hoje há impunidade, há impunidade porque o Ministério Público colabora com ela. ou então porque ele é displicente no combate à impunidade. Então, é preciso que as campanhas de um organismo tão importante como o Ministério Público, que reúne a nata do Serviço Público brasileiro, seja consequente. Porque quer dizer, então, que nós estamos a dizer que o Ministério Público, se a PEC passar, ele terá solapada também o controle externo na atividade policial? Não. Ainda que a PEC seja aprovada nos termos propostos, que eu acho que não será aprovada, mas ainda que ela seja aprovada, impunidade não haverá. Porque caberá ao Ministério Público desincumbir-se de uma das suas prerrogativas fundamentais, que é o controle da atividade policial. Isso por um lado. Por outro, é dizer que se hoje há impunidade, a responsabilidade é do Ministério Público. E eu quero crer, e eu quero crer que nós não vivemos num país da impunidade. Então, o que é que eu gostaria de discutir, presidente? E aí eu rogo a V. Exª, com a liderança que V. Exª tem, é que há um problema hoje. Há um problema. A PEC não foi proposta simplesmente porque há maus políticos e os maus políticos pretendem tolher as prerrogativas do Ministério Público. A PEC foi proposta porque há abusos do Ministério Público. Por exemplo, não há nenhuma estatística em lugar nenhum no mundo que diga quantos guardiães há no Brasil. Não há nenhuma estatística em lugar nenhum no mundo que diga porque é que há homicídio. Por que é que não há? Por que é que os homicídios não são apurados, conselheiro Thaís Ferraz? Há, então, há, então, uma espécie de complô surdo ou mudo em torno dos homicídios? O Ministério Público, nesse caso, não exerce o controle da atividade policial? Então, outro tema, outra questão hoje, seu presidente. À tarde eu farei uma palestra na Frente Nacional dos Prefeitos, cujo título, cujo tema será consequências judiciais da eleição de prefeito. Eu direi, lá para os prefeitos, que a consequência judicial da eleição de prefeito é ser processada em probabilidade administrativa. Por quê? Porque é uma lei absolutamente que confere ao intérprete, Ministério Público ou ao intérprete magistrado, ao intérprete, classificar o que é a improbidade, o que é inaceitável. Por exemplo, nenhuma instituição do Ministério Público, em lugar nenhum no mundo, nenhum lugar deste país, aceitaria que as suas penalidades por transgressões disciplinares fossem constituídas a partir de tipos abertos. O conselheiro Mário Bonzalha, toda vez que faz aqui nas suas competentes análises a seus votos sobre processos disciplinares, eles sempre têm o cuidado de estabelecer uma relação da legalidade mais estrita. Foi isso, por exemplo, ontem que se tentou fazer no voto do conselheiro Fabiano. Dizer que não se tratava de uma tipicidade estrita e por isso, isso ou aquilo deveria ser. Então, o que é que eu conclamo com o Ministério Público, seu presidente, e aí eu faço um apelo à vossa excelência, é preciso que as questões sejam enfrentadas. Nós sabemos e todos do conselho sabem disso e os do Ministério Público, os representantes do Ministério Público sabem mais ainda que estas investigações muitas vezes são utilizadas como chantagem e as pessoas abrem-se uma investigação, abrem-se investigações, essas investigações não têm prazo certo, não têm conteúdo determinado, sequer o procurador-geral é comunicado de que há essas investigações. Então, o que eu acho que precisa ser feito, seu presidente? Na minha modesta opinião, primeiro, precisa ser afirmada a competência do Ministério Público para investigar, mas precisam ser postos os problemas. Os problemas. Por exemplo, o senhor que é procurador-geral da República por dois mandatos, se vossa excelência fizer uma ligação sequer porque vossa excelência não concordaria com uma investigação porque essa investigação trapaça os limites, vossa excelência seria tido como alguém que interferiria na atividade policial. Por exemplo, é hora de o Ministério Público propor uma regulamentação dessa atividade investigativa. Porque quem investiga uma proposta, poderia, o promotor ou o procurador que investiga, poderia, nesse caso, perder a independência funcional, remeter ao procurador-geral ou ao Conselho Superior o pedido de autorização para proceder a investigação ou o Conselho Superior ou o procurador-geral da República ou o procurador-geral de Justiça limitaria, portaria a investigação. Uma vez concluída a investigação, esta seria remetida a um outro membro do Ministério Público, este sim, com independência funcional. Este sim, porque a independência funcional, quem investiga, exerce uma atividade atípica de polícia. Então, não dá para essa pessoa que, ao investigar, membro do Ministério Público ou não, portar-se como se fosse alguém fora do mundo. Fora do mundo. Então, o que é que eu proponho, presidente? É hora de um Ministério Público, esta, do modo como está aqui, eu acho lamentável que seja promovida uma campanha como PEC da impunidade. Não é PEC da impunidade, é uma PEC, o Congresso Nacional pode discutir qualquer proposta, a proposta é legítima, é proposta por um deputado no gozo das suas prerrogativas, o Congresso Nacional pode aprová-la, se aprová-la, não será o fim do mundo. Por quê? Porque o Ministério Público continuará a exercer o controle externo da atividade policial. O que é que eu suponho, sugiro, que esta é uma oportunidade para o Ministério Público avançar, regulamentar o poder de investigação, discutir a lei de improbidade administrativa, discutir outros temas. Não dá para ser só reativo, senhor presidente. O Ministério Público é das instituições brasileiras a que detém os melhores quadros da burocracia estatal brasileira. Não dá para o Ministério Público simplesmente ser só reativo. Mas é o seguinte, sobre o que o conselheiro Luiz Moreira disse, eu gostaria de completar algumas coisas, contrapor-me a algumas outras e explicar ainda outras. Compete a este conselho, conselheiro Luiz Moreira, vossa excelência, mais do que ninguém sabe disso, apurar eventuais abusos cometidos por membro do Ministério Público. Portanto, não é restringindo a atuação do Ministério Público que vamos torná-lo melhor ou pior. Aliás, pior pode até que o tornemos. Então, compete este conselho ter uma atuação, e como tem feito, ter uma atuação firme para apurar, investigar e punir eventuais excessos. Pois bem, no que diz respeito à regulamentação da investigação, acho que tem que ser feita mesmo esta regulamentação, e o Ministério Público não é contra isso, ao contrário, ao contrário, o Ministério Público não é contra nenhum tipo de regulamentação, e o Ministério Público até quer, tanto o Ministério Público, em todos os ramos, não se contrapõe a isso. Portanto, será muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a qualquer proposta de qualquer parlamentar que venha a regulamentar nos termos do que este conselho já fez, regulamentando as investigações. Não estamos, o Ministério Público brasileiro nunca defendeu não ser controlado. Ao contrário, o Ministério Público brasileiro, como vossa excelência disse, tem os melhores quadros da burocracia brasileira, mas é também a instituição mais controlada do Brasil. Temos excessos? Temos, estamos aqui exatamente para coibir os excessos. Agora, nós não fugimos a controle algum, ao contrário, somos controlados por este conselho, pela sociedade, pelo advogado, pelo juiz, enfim, estamos sob os olhares atentos de muitas instituições o tempo todo. Isso, para nós, é muito bom, queremos isso sim. E quanto mais nos investigarem, quanto mais nos controlarem, mais fortes seremos, porque nós estamos exatamente, o Ministério Público brasileiro está, como sempre esteve, de portas abertas. Nunca somos, nem seremos uma caixa preta. Não falei isso não. Pois não, mas eu disse que queria complementar o que Vossa Excelência disse, exatamente neste ponto, quando Vossa Excelência propôs regulamentar a investigação, eu disse que esta é uma iniciativa muito boa, e tomara que um parlamentar apresente uma proposta dessa logo, que terá todo o apoio do Ministério Público. Eu estou exatamente concordando com Vossa Excelência. sobre a PEC da impunidade, evidentemente que não existe nada que por si só aumente ou diminua a impunidade. Agora, é certo que uma iniciativa que diminua os poderes do Ministério Público, certamente, aumentará a impunidade, que já é grande. Eu digo que o Ministério Público brasileiro é o mais avançado do mundo, e se esta PEC for aprovada, como creio que não será, será um dos poucos, talvez um dos três ou quatro do mundo que não terá poder de investigação. Veja só o contrassenso. O Ministério Público não poderá produzir aquilo que, o instrumento que ele vai a juízo. Veja só, se esta PEC for aprovada, o Ministério Público terá que ir a juízo com o que a polícia lhe der. Fala, olha, estou te dando isso e pronto, e você não tem o direito de querer mais nada, está de bom tamanho e pronto. Quer dizer, isso é de um retrocesso sem tamanho. Por um lado, é a instituição mais avançada do mundo, por outro, a mais manetada do mundo. Quer dizer, é um contrassenso sem tamanho. Não há a menor lógica em se impedir o Ministério Público de produzir o seu instrumento de ir a juízo. Porque se eu vou a juízo como pessoa física protestar um cheque, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar o cheque ao juízo, ou executar um cheque. Se eu vou a juízo alegar que eu estou, que eu sofri um dano moral, a primeira coisa que eu tenho que fazer é provar isso. Agora, o Ministério Público, o Estado que o Ministério Público representa, quando vai a juízo acusar alguém, o ônus da prova cabe a quem, incumbe a quem, a quem alega, o Ministério Público terá que ir a juízo sem ter o direito de produzir a prova que pretende, do fato que pretende imputar alguém, não pode, não tem. Agora, a Câmara dos Deputados, como vossa excelência, você lembrou muito bem, é a Casa da Sociedade, qualquer matéria pode ser discutida lá. E a PEC 37 está sim sendo legitimamente discutida lá, a proposta feita pelo deputado é legítima, mas os deputados, legitimamente, como representantes do povo, como representantes da vontade do povo, dirão não à PEC 37, porque representam o povo. Muito obrigado. O que eu acho, Sr. Presidente, é que esta é uma oportunidade que o Ministério Público tem para discutir este e outros assuntos, todos relacionados à atuação do Ministério Público. Porque é certo, é certo que a independência funcional, tão bem articulada por vossa excelência, na Constituinte, ela precisa de ajustes, Sr. Presidente. O sistema jurídico brasileiro não pode mais aceitar, por exemplo, a criminalização da política. Um prefeito, um prefeito que, sem cometer nenhum ilícito, sem cometer nenhum ilícito, pode ser condenado por improbidade administrativa, porque não cumpriu um procedimento qualquer. Então, o que é que eu estou, isso aqui eu faço um apelo para você, com o presidente do Conselho e o Procurador-Geral da República. Promova um seminário em que se discuta por que foi proposta esta PEC 37. nós não temos dois Brasis, o Brasil dos honestos e o Brasil dos corruptos, que estão em choque, não. O mundo não é tão moniqueísta assim. Esta é a realidade, nós a ultrapassamos. E não é do lado do Ministério Público que há somente os honestos. É preciso que nós discutamos, por exemplo, qual é o papel do Procurador-Geral, Sr. Presidente? O Procurador-Geral hoje, salvo raríssimas exceções, em todos os ramos, é o homem que mais é cobrado e menos pode. O que é que um Procurador-Geral pode? Se ele fizer uma ligação para um promotor ou um procurador da República em estágio probatório, é capaz de o Procurador da República ou o promotor desligar o telefone porque se trata de uma interferência na sua independência. É comum, Sr. Presidente, que em gabinetes no interior do Brasil, o Ministério PUC afixe um aviso que não recebe político. Não recebe político. Porque a lógica é a seguinte, nós somos os puros e honestos e os demais são os corruptos e nós estamos aqui para promover a purificação. é disso que se trata, Sr. Presidente. O Ministério PUC não pode, não pode, se esta instituição que reúne dos melhores quadros da República não pode virar apenas uma instituição reativa. O professor Zé Adés, secretário-geral, que é um intelectual, sabe que o Ministério PUC perdeu espaço na academia. porque, por conta dessa lógica manietada, era como se o Ministério PUC fosse a única instituição que manuseasse os valores da República. O professor Inocenso Martins Coelho diz o seguinte, que ao tomar posse, a toga impermeabiliza de tal modo o membro ou o magistrado que ele simplesmente acha que se basta a si mesmo. esta PEC 37 que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça na PEC e na Comissão Especial, ela tem um motivo, senhor presidente. O senhor pode dizer o seguinte, é errado, concordo, é errado. A regulamentação, ela aprovada, gera problemas, mas isso não elimina a sua causa. Qual é a causa? O descontrole, o modo equivocado, como as investigações são feitas. Não todas, claro, não todas, mas, por exemplo, se abre uma investigação contra Cicrano, esta, o promotor ou o procurador ou o membro do Ministério Público, não tem prazo para terminá-la, não se sabe o conteúdo da investigação, não se sabe quem exatamente será investigado e este membro que se faz aqui de autoridade policial também não se submete a ninguém. E vá o procurador-geral experimentar fazer uma consulta ou o Conselho Superior se ele não é imediatamente repelido. Então, é disso que se trata, presidente. Eu acho que é absolutamente legítima a reação, mas não nesses termos, não se trata de impunidade. repito, se a PEC for aprovada e eu acho que não será, acho que sequer será pautada, senhor presidente. Essa é a minha opinião, sequer será pautada. Mas se ela for aprovada, não haverá impunidade, porque o Ministério continuará a exercer o controle externo da atividade policial. E poderá fazer... Outro dia, senhor presidente, eu li uma nota de um delegado de polícia, ele dizendo o seguinte, eu fiquei chocado com a afirmação, ele disse o seguinte, os delegados corruptos, policiais corruptos são demitidos, os promotores e magistrados corruptos são aposentados e propostos na alta tempo de serviço. Por exemplo, é hora de o Ministério Público e este Conselho discutir ou rediscutir as infrações disciplinares que prescrevem com um ou dois anos. que prescrevem com um ou dois anos. É essa a resposta? Então impunidade só há dos muros para fora? Para dentro não há? Qual é, por exemplo, a dificuldade que tem um procurador-geral de excluir de seus quadros um membro corrupto? É praticamente impossível essa exclusão. então é isso, conselheiro Fabiano, que eu acho que a sociedade espera do Ministério Público, do Ministério Público, que ela promova, promova avanços e não se comportar simplesmente com uma defesa corporativa cega. Eu pediria a colaboradora, o tema é da maior relevância, evidentemente, agora nós temos a nossa pauta e já estamos aí com uma hora para ver se nós começamos os nossos julgamentos finalmente. Eu já tive excelência, senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou me prender mais aos fatos. A minha posição já é conhecida em todo o Brasil, já participei de atos contra essa PEC em Natal, a minha sessional do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade uma moção contra a PEC, então falo com muita tranquilidade, porque, inclusive, com o respaldo da minha instituição local, o Ceará também já se manifestou nesse mesmo sentido, para mostrar que realmente o problema não é do Ministério Público, é de toda a sociedade brasileira, que quer justamente se livrar de uma onda tão grande, tão grandiosa de crimes que existem e que o trabalho conjunto do MP com a polícia tem dado tão certo. E, no evento que foi feito em Natal, estiveram presentes representantes do Estado Maior da Polícia Militar em apoio à luta contra a PEC 37, mostrando que não é, ela não quer a exclusividade da investigação, e até para a minha surpresa, a Associação Nacional dos Policiais Federais estiveram lá também com um pronunciamento até forte contra a PEC 37. Agora, eu, infelizmente, lamento não compartilhar com o otimismo demonstrado aqui nesta Casa de que a PEC não será aprovada. Todos os sinais que eu recebi do Congresso Nacional, inclusive do líder do PT, José Guimarães, que esteve em Natal, ele, mostrando um diálogo com todos os procuradores-gerais de Justiça do Estado, já representa, inclusive, o nosso corredor, Jefferson Coelho, ele disse que está como que segurando a não colocação em pauta da PEC, porque se ela entrar em pauta, hoje será aprovada. E o motivo principal que ele demonstrou lá é a falta de diálogo do Ministério Público com o Congresso Nacional e vice-versa. O que o conselheiro Luiz Moreira colocou foi dado como exemplo de membros do Ministério Público que não recebem políticos. Político pede audiência com ele, eles dizem literalmente eu não recebo político. Então, é claro que isso cria, nós somos humanos e se a gente sente-se rejeitado, na maioria dos casos a gente procura uma forma de se vingar de quem me rejeitou. É um sentimento normal dentro do ser humano. Então, é por isso que eu não compartilho. E, da mesma forma que eu disse ontem, eu acho que a gente devia ter uma comissão de diálogo. O próprio CNMP ser protagonista da abertura de diálogo com o Congresso Nacional. Senti muito boa vontade na pessoa do deputado líder do PT, que é a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 88, 89 deputados. Senti muita boa vontade também na visita que foi feita ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Vitaldo Rego, filho de um ex-presidente da UAB da Paraíba, então ele tem uma ligação afetiva muito grande com a instituição. e que a gente possa fazer um trabalho conjunto, inclusive porque já existem duas ADI em julgamento no Supremo Tribunal Federal contra a nossa resolução número 13, que é de 2006, uma proposta pela ADEPOL e outra proposta pelo Conselho Federal da UAB. Na semana passada, quinta e sexta-feira, o ministro Joaquim Barbosa esteve em Natal para se espantar com a situação do nosso sistema carcerário e, como o deputado Henrique Alves se encontrava em Natal também, ele conversou com o deputado e pediu para que o Congresso aguardasse o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das duas ADIs, antes de colocar em pauta a PEC 37, que ele disse que iria agilizar o julgamento dessas duas ADIs. Então, eu acho que é isso. Política foi falada, se eu não me engano, o conselheiro disse que não havia nenhuma lógica na PEC 37, mas política não é lógica. Política é conversa, é consenso, é encontrar aquilo que os nossos representantes entendam como sendo melhor para a sociedade. Inclusive, eu digo que o ser humano mais abandonado pelo Congresso é o contribuinte na área tributária. Todos eles são contribuintes, mas só jogam contra o contribuinte. Então, a minha proposta é justamente essa, da gente ser talvez protagonista de um diálogo que possa levar a uma melhor solução para a sociedade. Obrigado. Sr. Presidente, poderia fazer uso da palavra? A senhora Maria já havia pedido. Vou ser bem rápido, Sr. Presidente. Eu, primeiramente, queria parabenizar a conselheira Thaís pela iniciativa. Tem sempre essa postura dela aqui como conselheira representando realmente os interesses do Ministério Público. Eu queria endossar os que me antecederam, especialmente o conselheiro Adilso e o conselheiro Tito, porque eu também discordo da manifestação do conselheiro Luiz Moreira, mas eu não vou me estender porque eu creio que os dois já esgotaram o assunto e endosso integralmente. Parabenizo também o conselheiro Adilso pela proposta de conversa, de comunicação, de diálogo. congresso que eu também concordo que é isso que está faltando. Obrigada. Conselheiro Fabiano Silveira. Agradeço, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que este conselho é legítimo para se pronunciar sobre a PEC 37 e sobre o tema da investigação, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade de uma das nossas resoluções. no emaranhado, digamos, no embrólio que se criou, um dos capítulos é justamente a resolução que nós aprovamos. Eu digo nós, enfim, não estava no conselho, mas o conselho aprovou há bastante tempo. E chegamos a expedir uma nota, estou com a nota aqui na tela do computador, me pareceu uma nota razoável, bastante razoável à época, porque mostrava que um dos aspectos problemáticos dessa proposta de emenda constitucional é que, no lugar de estimular a cooperação, estou lendo agora os termos da nota técnica, no lugar de estimular a cooperação e a complementariedade dos esforços na elucidação dos atos criminosos, estabelecia, estabelece no seu texto original, diga-se de passagem, há uma distinção do texto original para o texto aprovado na comissão especial, a comissão especial já faz temperamentos em relação ao texto original, mas, no lugar de cooperação nos esforços de elucidação dos atos, estabelece verdadeira relação de exclusão e por conseguindo distanciamento entre os órgãos públicos competentes, me refiro especialmente ao Ministério Público e às polícias, por judiciárias, federal e civis. Eu parabenizo a conselheira Thais pela iniciativa, mas também, honestamente, de forma muito fraterna, parabenizo a intervenção corajosa do conselheiro Luiz Moreira e também, por que não dizê-lo, do conselheiro Adilson Gurgel. Por quê? Me parece, eu parro do seguinte, pronto, tudo bem, contra a PEC 37. Realmente, a sua aprovação seria, eu estou persuadido disso, seria danosa a esta instituição que tem na sociedade brasileira um capital simbólico, muito representativo, muito importante. parece que as reações da sociedade, das organizações, da sociedade civil organizada, reforçam essa minha afirmação. No entanto, é preciso, e por isso eu parabenizo o conselheiro Luiz Moreira e também o conselheiro Adilson. No entanto, esta instituição tão cara, tão importante aos brasileiros, deve ter a capacidade de fazer autocríticas. Que não subscreva integralmente as palavras do conselheiro Luiz Moreira, fato é que representa um pensamento importante, uma faixa de pensamento importante que está no Congresso Nacional. Então, veja, esta instituição da qual cuidamos aqui no Conselho Nacional do Ministério Público deve ter permanentemente a capacidade de fazer autocríticas. E uma dessas autocríticas me parece que foi bem apresentada pelo conselheiro Adilson Gurgel e eu tenho sido testemunha disso. A queixa é a falta de diálogo com, eu não digo só a classe política, mas com também setores, segmentos também importantes da sociedade. Então, é preciso apurar, melhorar, aperfeiçoar essa capacidade de diálogo. Não estou fazendo aqui um exercício retórico, acho que se vê concretamente essa situação da PEC 37 está posta como está posta por falta de diálogo, capacidade de diálogo. e me perdoem os que pensam diferentemente, mas dizer que o Ministério Público é a instituição mais controlada do Brasil, sinceramente, não corresponde com a devida vênia à verdade, pelo menos até onde consiga ver. Essa instituição, portanto, deve se preocupar em não realizar investigações seletivas, é preciso critérios para que essas investigações sejam realizadas. Tolher essa investigação seria de fato um ataque mortal para essa instituição, um suicídio até, digamos, se o Ministério Público aceitasse de forma silente essas investidas. As reações são uma defesa que a instituição faz e nós devemos fazer coro a essas reações, mas um dos pontos que geraram a investigação à PEC 37 é o fato de que, eventualmente, determinados alvos são escolhidos e outros não. Portanto, há necessidade e, neste ponto, quero dizer, a nossa resolução não trata desse ponto. As decisões do Supremo Tribunal Federal estão caminhando nessa direção, ou seja, na modulação. Ora, o Ministério Público tem competência para investigar no caso de controle externo na atividade policial, o Ministério Público tem competência para investigar quando há inação, falha, visível ou insuficiência da investigação conduzida pela polícia. Então, veja que nós não podemos realmente tratar esse tema de uma forma apenas esticando a corda, puxando a corda de lado a lado. É preciso reconhecer que o Supremo tem, e nós citamos, inclusive, as decisões do Supremo quando da apresentação da nota técnica. Então, eu queria dizer que também considero um ponto muito relevante, muitíssimo relevante, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, que nós façamos, apresentemos uma proposta de estatuto disciplinar único para o Ministério Público. Da forma como está, com 27, uma legislação fragmentada, nosso inimigo aqui primeiro é o Instituto da Prescrição. Então, veja, veja mais uma vez, capacidade que a instituição tem de fazer autocríticas. Se a instituição não fizer essas autocríticas, realmente nós estaríamos caminhando para um cenário de radicalização, de conflito direto. Então, eu gostaria de fazer pontuar o debate, dizer que o Conselho cumpre bem o seu papel, que não é órgão do Ministério Público, cumpre bem o seu papel ao problematizar a questão, a saber problematizar a questão, sem, este é o meu ponto, este é o meu ponto, sem, com isso, desestimular, mas, ao contrário, inclusive incentivar as reações organizadas, que partam elas da própria instituição, que partam da sociedade civil organizada, mas fazer coro às reações contra a, digamos, a investida contra o Ministério Público no seu poder investigatório. Por fim, eu só queria aproveitar a oportunidade para, já que o tema foi rapidamente mencionado pelo Conselheiro Luiz Moreira, eu queria dizer que nós estamos, é um procedimento que foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil, e eu solicitei a todos os ramos do Ministério Público informações sobre a utilização do sistema guardião, quando foi adquirido, valores da aquisição, forma como o sistema é utilizado, não há outra solução a não ser transparência. Se o Ministério Público trata com transparência, como vem tratando, inclusive vem obtendo as respostas, inclusive por parte do Ministério Público da União, respostas rápidas, é a forma que nós temos de apresentar esses dados, dizer que não há razão para que o Ministério Público esconda algum determinado tipo de informação no que diz respeito a essas ferramentas de investigação. Bom, feitas essas considerações, eu mais uma vez parabenizo a conselheira Thais Ferraz pela sua iniciativa. senhoras e senhores conselheiros, eu pediria que fosse breve, porque realmente, ou então eu acho que deveríamos cancelar a sessão, porque, sabe, a coisa está, o tema é relevantíssimo, disse o conselheiro Luiz Moreira, é até, quer dizer, deveríamos promover seminários, etc., mas começo a me preocupar com as pessoas que estão aqui aguardando o julgamento. Mas, vossa excelência, tem uma palavra. Sem me alongar, senhor presidente, eu queria apenas, em resposta ao conselheiro Luiz Moreira, cujas posições já são conhecidas, dizer que, quando o Ministério Público atua, ele o faz em função das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, a exemplo da própria lei de improbidade, e também em função dos poderes autogados pelo constituinte originário, há, por outro lado, mecanismos de controle, que, dentre eles, o principal hoje é o próprio CNMP, a coibir, certamente, os abusos verificados. Então, na minha perspectiva de membro do Ministério Público Federal, eu diria que o Ministério Público tem agido e procurado agir em função para dar cumprimento a essas mesmas leis emanadas do poder legislativo, as normas emanadas do poder constituído. Senhor presidente, era só essa anotação que eu queria fazer. Agradeço a vossa excelência. senhoras e senhores conselheiros. Senhor presidente, eu quero dizer que eu não vou falar nada. Vossa excelência, tem a palavra. Não vou falar nada. Perfeito. Bom, senhoras e senhores conselheiros, eu gostaria, até coerente com a posição que externei, de muito brevemente, para que possamos retomar a nossa pauta, inicialmente, parabenizar, como a conselheira Thaís Ferraz, pela proposta feita, e dizer que, evidentemente, com todo o respeito que merecem as opiniões dos conselheiros Luiz Moreira e do conselheiro Fabiano Silveira, que delas divirjo, eu diria que, em praticamente 100% do que foi colocado. acho que o conselheiro Tito Amaral é bem contrapôs nos aspectos essenciais às colocações feitas pelo conselheiro Luiz Moreira. E eu diria que, numa coisa, concordo plenamente com o conselheiro Luiz Moreira. Qualquer instituição tem sempre espaço para aprimoramento e para aperfeiçoamento. E também, concordando com o conselheiro Fabiano Silveira, essa autocrítica permanente é essencial à própria vida da instituição, que a instituição se renove e tudo mais. Acho que isso é essencial que haja essa autocrítica, que as instituições discutam e busquem aprimoramento e aperfeiçoamento, que, evidentemente, há muito que pode ser aprimorado e que pode ser aperfeiçoado. E acho, Vossa Excelência, que é um homem da academia, que coloca muito bem a necessidade de que esses temas sejam discutidos em profundidade. Quer dizer, que sejam realmente tratados e discutidos em profundidade. A minha discordância integral e manifesta é quanto, e nisso eu discordo também do conselheiro Adilson Gorgel, é quando se fala que a PEC 37 surgiu em razão de abusos do Ministério Público, surgiu em razão de falta de diálogo do Ministério Público, etc. Eu diria que a PEC 37, ela surge não em razão das falhas que existem, conselheiro Luiz Murek, claro que existem e são muitas do Ministério Público, mas a PEC 37 surge em razão das virtudes do Ministério Público. Ela decorre exclusivamente das virtudes do Ministério Público. Ela decorre exclusivamente do cumprimento adequado pelo Ministério Público da sua missão constitucional. Não de nenhuma outra causa. É disso que se cuida. Ela surge disso. A motivação dela é essa. Seja a motivação que a originou, seja a motivação que a mantém viva, que hoje digo que ela é totalmente diferente da motivação. Ela começou corporativista. Hoje ela já não é corporativista. Agora, nada disso invalida, conselheira Gilson Gorgel, que, efetivamente, o diálogo tem que ser mantido e tem que ser mantido a todo custo. Eu citei o deputado. Certo, certo. Então, isso tem que ser mantido. Nós temos o... Eu, desde que assumi o cargo de Procurador-Geral, insisto em que o isolamento é um dos piores riscos do Ministério Público. O Ministério Público tem que conviver e que interagir não apenas com o Congresso Nacional, que é essencial que haja essa interação, mas também com todas as instituições do Estado brasileiro, com a sociedade, enfim. O Ministério Público não pode jamais ficar isolado. Agora, uma coisa é o diálogo, uma coisa é a conversa, outra coisa é pretender que, em razão da falta disso ou em razão das falhas que existem, dos abusos que existem, e esse Conselho está procurando corrigir, que surgiu a PEC 37. Na verdade, respeito imensamente as opiniões em contrário, mas estou absolutamente convencido que este é um caso em que o Ministério Público é, digamos, é ameaçado não por seus vícios, não por seus defeitos, não por suas falhas, mas por suas virtudes. E acho que, por isso mesmo, como ao Conselho Nacional compete a defesa da independência do Ministério Público, a defesa da própria instituição do Ministério Público, como ao CNJ, a defesa do Judiciário, é que as palavras colocadas pela conselheira Thaís e por outros conselheiros no sentido de expressar o apoio e aqui falo pela presidência, o apoio ao trabalho, enfim, à tentativa de esclarecer, a começar o próprio Parlamento, das gravíssimas consequências que advirão de uma eventual aprovação da PEC 37, é fundamental que isso seja feito. É fundamental que a sociedade brasileira também fique consciente, e eu tenho repetido isso nos mais diversos foros, que a PEC 37 ela mutila sim uma instituição, mas ela, acima de tudo, incapacita a sociedade brasileira de um enfrentamento mais adequado à corrupção, à impunidade. O conselheiro Luiz Moreira bem colocou que essa impunidade é muito grande e é imensa, mas eu diria, o conselheiro Luiz Moreira que na verdade eu acho que ela pioraria sim com o advento da PEC 37 a despeito da possibilidade de controle externo da atividade policial. Não lembro exatamente, acho que a conselheira Cláudia Chagas destacou bem isso. O que é fundamental, me parece, na PEC 37 é que ela vai na contramão de qualquer bom senso, de qualquer coisa que se possa chamar de razoável. Porque num país em que a impunidade é imensa ainda, apesar dos esforços desenvolvidos, não só pelo Ministério Público, mas por inúmeras instituições, em que a impunidade ainda é imensa, a corrupção, graça por todos os lados, querer concentrar o poder investigatório numa instituição, isso é, em outra palavra, uma loucura. Isso é uma insanidade. Quer dizer, quanto mais instituições do Estado estiverem habilitadas a investigar, melhor. E é isso que se deve buscar. E é por isso que, acho que o conselheiro Mário destacou isso, nós trabalhamos, quer dizer, em todo o país, em todos os níveis, seja no Ministério Público Estadual, seja no Ministério Público da União, com muita harmonia com a polícia. E sempre que essa, quanto maior essa harmonia, mais profícuos são os resultados para a sociedade, do ponto de vista da Procuradoria Geral, o relacionamento com a Direção Geral da Polícia Federal é esplêndido, não poderia ser melhor. Quer dizer, nós nunca, é sempre um relacionamento de colaboração, de partilha mesmo, quer dizer, de parceria dessa coisa toda. Então, o que não parece razoável é que se pretenda limitar a uma instituição, por melhor que seja, por mais respeitável que seja, como é a instituição policial. e já encerrando, eu diria o seguinte, que é algo tão grave que tem trazido preocupação internacional. O conselheiro Tito enfatizou muito bem que o Ministério Público Brasileiro e também o conselheiro Luiz Moreira colocou que o Ministério Público Brasileiro é um modelo, quer dizer, um Ministério Público, aqui a Constituição de 88, deu um tratamento que eu diria não tem paralelo, V. Exª como profe, não tem paralelo talvez em nenhuma outra Constituição do mundo, quer dizer, uma instituição realmente é a que se deu um tratamento privilegiado. Eu digo que o Ministério Público Brasileiro, em muitos aspectos, é, digamos, um sonho de muitos países, dos Ministérios Públicos de muitos países, de ter uma instituição tão bem estruturada, tão protegida, etc. Pois bem, mas a despeito disso, o Conselheiro disse, vem essa incongruência gigantesca de que Ministérios Públicos, muito menos estruturados, não dotados das garantias e prerogativas de que dispomos, eles não sofrem, jamais sofreram, esse tipo de ameaça, esse tipo de perder, é aquela célebre lembrança, três países no mundo apenas proíbem o Ministério Público de investigar. E há uma preocupação, por exemplo, no âmbito da América Latina, no sentido de que, se esse, digamos, se essa tentativa der certo no Brasil, se essa tentativa der certo com esse Ministério Público, que constitui um exemplo magnífico de Ministério Público, se der certo aqui, que, muito rapidamente, haja a tentação de exportar esse péssimo modelo, digamos assim, para outros países a começar da América Latina. Então, acho que realmente é um tema de grande importância e que todo o trabalho que o Ministério Público, é uma oportunidade também, conselheiro Alessandro, Vossa Excelência destacou bem, de que o Ministério Público se mostre unido. Precisamos estar unidos contra essa possibilidade, e o conselheiro Adilson Gurgel bem lembrou, não acho que seja tão remota, embora confiemos que o Congresso Nacional devidamente esclarecido saberá rejeitar essa emenda, mas é preciso que todos do Ministério Público estejamos unidos. E é preciso que continuemos, quer dizer, nesse trabalho, no que o conselheiro Fabiano chamou de uma autocrítica permanente, e um caminho de aprimoramento e aperfeiçoamento constante a que nenhuma instituição pode se furtar. Bom, vamos então... Vamos dar início à nossa pauta, ainda com os feitos feitos com preferência para sustentação oral. O feito seguinte, na ordem de sustentação oral... só um minuto, só um minuto. Só um minuto. item seguinte da pauta, o item 126, é o processo 326 de 2013, processo disciplinar, da relatoria da conselheira Cláudia Chagas. Em apenso, processo CNMP 327 de 2013 e 875 de 2012. Vossa Excelência, conselheira Cláudia Chagas, tem a palavra. Senhor presidente, eu trouxe a apreciação do conselho uma decisão monocrática proferida por mim no intervalo entre as duas sessões, tendo em vista que nesse processo disciplinar, o requerido procurador de justiça de Móssines Lázaro Xavier Torres se encontrava afastado por determinação deste conselho, desde a reclamação disciplinar, e esse prazo de afastamento venceu. Eu, então, o prorroguei monocraticamente e trouxe hoje a apreciação do plenário. No exame desse afastamento, assim também nas primeiras providências para instruir o processo, ao examinar a legislação, eu verifiquei uma divergência de procedimentos entre os acusados vitalícios e os acusados não vitalícios. Então, eu me permiti voler essa decisão monocrática e, em seguida, gostaria de sustar uma questão de ordem, porque é muito relevante que esse conselho decida hoje qual procedimento a ser seguido, porque eu faço isso. Faço isso em homenagem ao princípio da ampla defesa do contraditório ao devido processo legal. Eu creio que o acusado tem o direito de saber e tem o direito de ver estabelecido qual procedimento adequado e, a meu ver, o devido processo legal não é só o prazo maior, não é só o prazo mais benéfico, mas é exatamente o procedimento que a lei previu. E essa interpretação esse conselho precisa fazer para que determinemos quais dos artigos da lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás vamos aplicar a esse presente caso. Conselheira Cláudia, sou presente apenas para, como já o fiz, para reafirmar minha suspeição para atuar neste caso. Perfeito, conselheiro Tito Amarão. Da mesma forma, seu presidente. Também o conselheiro Fabiano Spera afirma a suspeição. Inicio, então, pela decisão que cuidou do afastamento. Em 24 de outubro de 2012, o CNMP por unanimidade decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar em face do procurador de justiça Demóstenes Lázaro Xavier Torres diante da existência de elementos suficientes no sentido de que o referido membro do Ministério Público do Estado de Goiás mantinha estreita relação com Carlos Augusto de Almeida Ramos conhecido por Carlinhos Cachoeira e a ele passava informações privilegiadas e sigilosas acerca de operações a serem realizadas pela Polícia Federal. O requerido seria o braço político de um grupo criminoso figurando também como intermediário entre Carlinhos Cachoeira e os governos federal e do Estado de Goiás. Deferiu ainda o pedido de avocação do processo administrativo disciplinar número tal que tramitava no Ministério Público do Estado de Goiás. Na mesma sessão de julgamento o plenário do CNMP determinou o afastamento cautelar do requerido de suas funções pelo prazo de 60 dias com base no artigo 84 parágrafo 3º do Regimento Interno do CNMP então em vigor tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso. O relator o Corregedor Nacional consignou em seu voto qual foi acolhido pela unanimidade dos votantes e aqui eu transcrevo o voto do Corregedor Nacional onde ele analisa o Fumos Boniúrios e o Perículo Imora que justificava um afastamento cautelar. Foi então decidido esse afastamento pelo prazo de 60 dias prorrogáveis por igual período. Após o julgamento de dois embargos de declaração e das devidas intimações foram os autos distribuídos a esta relatória. É o breve relatório senhor presidente. A excelência pode prosseguir. Gostaria só de esclarecer que tanto esta decisão quanto a questão de ordem foram encaminhadas a todos os conselheiros por e-mail. O atual regimento interno do CNMP prevê em seu artigo 89 parágrafo 3º que o plenário ao determinar a instauração do processo administrativo disciplinar poderá sempre que o caso recomendar afastar o acusado pelo prazo previsto na respectiva lei orgânica ou até por 120 dias se omissa a legislação pertinente assegurado o subsídio ou a remuneração integral. A lei complementar 25 de 98 lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás por sua vez regulamenta o afastamento no curso do processo administrativo disciplinar de duas formas diferentes. O membro não vitalício ficará automaticamente suspenso do exercício funcional desde a instauração do processo disciplinar até o seu definitivo julgamento sem prejuízo dos vencimentos artigo 200 parágrafo 1º No caso dos membros vitalícios o afastamento dá-se-á por decisão fundamentada na conveniência do serviço para apuração dos fatos para assegurar a normalidade dos serviços ou a tranquilidade pública e não excederá 60 dias podendo excepcionalmente ser prorrogado por igual período. No curso do julgamento da reclamação disciplinar que originou o presente processo restou decidido que a discussão relativa ao fato de o procurador de justiça requerido possuir ou não a garantia da vitalicidade deveria ser apreciado em momento oportuno nos autos do procedimento disciplinar quando a penalidade sugerida poderia inclusive vir a ser alterada dependendo do regime ao qual ele está sujeito. Verifica-se que há nos autos informação de que o requerido afirmou sua opção pelo regime jurídico anterior ao da Constituição Federal de 1988 quanto às garantias e vantagens relativas aos membros do Ministério Público. Artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias perdendo a garantia da vitalicidade assegurada no artigo 128, parágrafo 5º inciso 1 a da Constituição Federal. Em virtude de tal fato, o afastamento do requerido encontra fundamento no parágrafo 1º do artigo 200, aí faço uma correção que na cópia que seguiu estava 207, mas é 200, da Lei Complementar Estadual 25 e deverá perdurar até o final do presente processo. Considerando-se, contudo, que há a possibilidade do CNMP reconhecer futuramente a garantia da vitalicidade ao requerido diante da existência de controvérsia na doutrina acerca do tema, faz necessário demonstrar que também nesse caso há razões suficientes para a prorrogação do afastamento cautelar do referido membro do Ministério Público. Os motivos declinados pelo Corregedor Nacional em seu voto são precisos e atuais. O requerido está sendo investigado por suposto envolvimento em crimes praticados por um grupo comandado por Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido por Carlinhos Cachoeira, dentre os quais a prática de corrupção, o vazamento de informações privilegiadas e sigilosas, dentre outros fatos. Como ressaltado, o regular exercício das funções do requerido está nitidamente comprometido. A gravidade dos fatos investigados e a sua ampla divulgação nacional acarretaram prejuízo e descrédito à imagem do Ministério Público do Estado de Goiás. Há grave constrangimento e desconforto na instituição, comprometendo, inclusive, o exercício normal das atribuições ministeriais, o que até chegou a justificar a solicitação de 82 membros para a atuação do CNMP no caso. Ressalte-se ainda que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás atual ajuizou perante o Tribunal de Justiça daquele Estado em desfavor do Procurador de Justiça Demóstrenes Torres no dia 22 de março do corrente ano, medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, diante da existência de fortes indícios de infrações penais a serem investigadas e da necessidade de manter-se a credibilidade do Ministério Público perante a sociedade goiana, justifica ao chefe do parquê local o cabimento do afastamento cautelar. Sustenta que o requerido perdeu seu mandato de senador da República em virtude de práticas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentares. E seria lógico, portanto, que também por essa ótica deve ele permanecer afastado das atribuições ministeriais. Até a minha última consulta não havia ainda uma decisão judicial sobre esse pedido do Procurador-Geral de Justiça de Goiás. Tendo em vista o exposto, bem como todos os elementos probatórios contidos no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal e na representação que levou o requerido a perder o mandato de senador da República, não há dúvidas quanto à necessidade do afastamento cautelar do requerido. Resta apenas analisar o prazo de duração de tal medida e a possibilidade de uma nova prorrogação. Na sessão em que foram julgadas a reclamação disciplinária e o pedido de avocação no CNMP em 24 de 10 de 2012, determinou-se o afastamento do requerido com fundamento no artigo 83, parágrafo 3º do então regimento interno por 60 dias prorrogáveis por igual período. Nos termos do artigo 76 do regimento interno combinado com o artigo 80 da lei 8625 e 260, parágrafo 2º da lei complementar 75. Segundo decisão do CNMP no julgamento dos embargos de declaração, o citado afastamento começou a ser contado da data da intimação do requerido que ocorreu em 1º de novembro de 2012. Posteriormente, em 30 de janeiro de 2013, o afastamento foi prorrogado por mais 60 dias. Considerando-se que o citado prazo se esgota em 30 de março de 2013 e este Conselho Nacional só realizará suas próximas sessões nos dias 23 e 24 de abril do corrente ano, faz-se necessária a prolação de uma decisão monocrática a ser submetida ao plenário na primeira oportunidade. entendo-se ser indicada pelos motivos aqui já aduzidos a prorrogação do afastamento do requerido. Embora a Lei Complementar Estadual 25 e o Regimento Interno deste Conselho refiram-se ao afastamento de 60 dias prorrogável por igual período, é de se concluir que tais prazos não são perempitórios em situações excepcionais quando reconhecido o interesse público podem ser prorrogados. Não se pode esquecer que a Lei 8625, em seu artigo 80, determina que se aplicam aos Ministérios Públicos dos Estados subsidiariamente as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União. A Lei Complementar 75, por sua vez, dispõe também que, havendo prova da infração, indícios suficientes, o Conselho Superior poderá determinar fundamentadamente o afastamento preventivo do indiciado enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou prejudicial por ação dos fatos e diz o afastamento não ultrapassará o prazo de 120 dias salvo em caso de alcance. Aos processos administrativos disciplinares aplicam-se ainda as normas do Código de Processo Penal e sabe-se que, no curso do processo penal, até mesmo os prazos de prisão cautelar, medida muito mais drástica, são muitas vezes prorrogados diante das peculiaridades do caso e da complexidade das investigações. Na hipótese e exame, não resta dúvida de que a presença do requerido no Ministério Público de Goiás, exercendo as atribuições de procurador de justiça, é inconveniente ao serviço e pode vir a colocar em dúvida a credibilidade da instituição perante a sociedade. Assim, sendo por todo o exposto, prorrogo o afastamento cautelar do procurador de justiça Demóstenes Lázaro Xavier Torres do exercício do seu cargo por mais 60 dias a de referendo deste Conselho Nacional do Ministério Público. Determino a inclusão do feito na pauta da próxima sessão para que a presente decisão seja submetida ao plenário com a maior brevidade possível. Essa, então, é a decisão do afastamento. Posso prosseguir com a questão de ordem? Pode prosseguir. A excelência pode prosseguir. Bom, questão de ordem. O Conselho Nacional do Ministério Público ao determinar a abertura do processo administrativo disciplinar para apurar possíveis infrações disciplinares praticadas pelo procurador de justiça Demóstenes Torres do Ministério Público do Estado de Goiás, entendeu que a discussão relativa ao fato de o referido membro possuir ou não a garantia da vitalicidade deveria ocorrer em momento oportuno nos autos do PAD. Verificando que a lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás, Lei Complementar Estadual 25 barra 98, estabelece procedimentos diversos para apuração de faltas disciplinares dos membros vitalícios e não vitalícios e objetivando o rigoroso cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, apresentam a ex-conselho nacional a presente questão de ordem. É necessário esclarecer qual procedimento legal adequado a partir da definição do regime jurídico ao qual está submetido o requerido, que ingressou no Ministério Público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e optou pelo regime jurídico anterior nos termos do artigo 29, parágrafo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diante de tais fatos e em tal situação, o procurador de Justiça já referido goza ou não da garantia de vitalicidade prevista no artigo 128, parágrafo 5º inciso A da Constituição Federal. Bom, dos fatos relevantes para a definição do regime jurídico. Inicialmente, registro que demonstre Nis Lázaro Xavier Torres por meio do decreto de 24 de 4 de 87, publicado no Diário Oficial em 24 de 4 de 87, foi nomeado para exercer o cargo de promotor de justiça de primeira instância, tomou posse em 7 de maio de 87 e entrou em exercício em 11 de 5 de 87. Por ato de 4 de 4 de 95, foi promovido ao cargo de procurador de justiça. ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás entre 1999 e 2002. Em 24 de dezembro de 2002, foi afastado das suas funções sem prejuízo da sua remuneração. Em 1 de 2 de 2003, tomou posse e entrou no exercício do seu mandato de senador da República, exercendo-o até 31 de 1 de 2011. Iniciou seu segundo mandato em 1 de fevereiro de 2011, exercendo-o até 11 de julho de 2012, data da perda do mandato. No dia 21 de junho de 2010, consta dos autos que demonstram nesses dois procuradores de justiça já afastados para exercer o mandato de senador da República, oficiou o procurador-geral de justiça do Estado de Goiás, reafirmando sua opção pelo regime jurídico anterior ao da Constituição da República de 1988, conforme autoriza expressamente o parágrafo 3º do artigo 29 do Atto das Disposições Constitucionais Transitórias, requerendo que esta opção constasse de seus assentamentos funcionais. Foi requerimento expresso dele. Por meio do despacho 856 de 2010, de 19 de julho de 2010, o pedido foi deferido pelo procurador-geral de justiça a fim de que fosse anotado nos assentamentos funcionais do referido membro a opção pelo regime anterior à Constituição Federal de 1988, quanto às garantias e vantagens relativas aos membros do Ministério Público. Em 11 de setembro de 2012, Demóstenes 12 requeriu a retratação dessa opção, feita pelo regime jurídico anterior ao da Constituição da República declinando sua escolha pelo regime jurídico atual. Em 26 de setembro de 2012, o procurador-geral de Justiça de Goiás, em exercício, negou efeitos à retratação exteriorizada pelo requerido, confirmando a opção já feita anteriormente pelo regime jurídico anterior, quanto às garantias e vantagens relativas aos membros do Ministério Público. São esses os fatos. O regime jurídico. Buscando superar um modelo institucional de dependência do Poder Executivo, autonomia limitada e atribuições restritas, a Constituição Federal de 1988 instituiu um novo Ministério Público. Uma instituição permanente, com autonomia administrativa e financeira, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para tanto, ampliou suas funções e estabeleceu como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Elencou as garantias de seus membros, assim como as vedações a serem observadas, instituindo um regime diverso do anterior. No que se refere especificamente às garantias, a Constituição Federal promulgada em 1988, após as alterações introduzidas pelas emendas constitucionais de 1945, dispõe. Aqui eu transcrevo o artigo 128, parágrafo 5º, que fala das, inciso 1, letra A, B e C, que fala das garantias da vitalicidade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídio. Da mesma forma, a Lei 8.625 estabeleceu, artigo 38, também fala-se do regime jurídico e das garantias, as mesmas garantias já citadas. O fundamento das garantias, como ensina Hugo Nigro Masili, não é constituir uma casta privilegiada de funcionários públicos, e sim, e tão somente, assegurar alguns agentes do Estado apenas em razão das funções que exercem garantias para que efetivamente possam cumprir com independência seus mistérios em proveito do interesse público. Sua instituição, sem dúvida, teve grande importância para a consolidação do novo papel do Ministério Público e para concretizar a autonomia institucional e a independência dos seus membros. A vitalicidade, tema essencial para a análise da presente questão de ordem, não figurava no regime jurídico anterior ao atual da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela emenda constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969. De forma diversa, a carta garantia aos integrantes da carreira a permanência na instituição após dois anos de efetivo exercício do cargo, condicionando a demissão apenas à decisão tomada em processo administrativo no qual lhes fosse assegurada ampla defesa ou por sentença judicial. É o seguinte, o texto da emenda constitucional nº 1 de 1969, a qual deu nova redação ao texto da Constituição Federal de 1967. Aqui eu transcrevo os artigos de 94 e 95, onde 95, parágrafo 1º, fala exatamente aquilo que acabei de ler, que o membro perderia o cargo após dois anos de exercício ou por processo administrativo onde fosse garantida ampla defesa ou por sentença judiciária, como era dito na ocasião. Na vigência da ordem constitucional anterior, foi editada a Lei Complementar 40, de 14 de dezembro de 1981, a qual estabelecia normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual. Das garantias e prerrogativas estavam disciplinadas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 40. 16 diz, os membros do Ministério Público Estadual sujeitos a um regime jurídico especial e gozam de independência no exercício de suas funções. Artigo 17, depois de dois anos de efetivo exercício, só perderão o cargo os membros do Ministério Público Estadual. 1, se condenados a pena privativa de liberdade por crime cometido com abuso de poder ou violação do dever inerente à função pública. 2, se condenados por outro crime à pena de reclusão por mais de dois anos ou de detenção por mais de quatro anos. 3, se proferida decisão definitiva em processo administrativo, onde lhe seja assegurada ampla defesa nos casos do disposto nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do artigo 23 desta lei. Da mesma forma, a lei 9991 de 1986, que dispunha sobre a organização do Ministério Público do Estado de Goiás, à época do ingresso do requerido, dispunha. O texto é praticamente o mesmo sobre a possibilidade de perda de cargo do membro do Ministério Público do Estado de Goiás. Bom, não resta dúvida, portanto, de que existe uma diferença fundamental entre o regime jurídico dos membros do Ministério Público instituído pela Constituição Federal de 1988 e o anterior, em especial no que se refere à questão da vitalicidade. Enquanto um membro do Ministério Público, após dois anos de efetivo exercício, poderia perder o cargo tanto por decisão prolatada em processo administrativo, como por sentença judicial na vigência da carta anterior ou hoje só o pede por sentença judicial transitada em julgado. Ocorre que, como bem ressalta Emerson Garcia, aspas, infelizmente, as indiscutíveis conquistas auferidas pelo Ministério Público com a carta de 1988 não foram aptas a desatar por completo as amarras do passado. Fecho aspas. O artigo 29 parágrafo 3 do ato das disposições constitucionais transitórias da mesma Constituição, buscando resguardar a situação daqueles que ingressaram na instituição sob a égide da carta anterior, dispôs o seguinte, no artigo 29 parágrafo 3º, poderá optar pelo regime anterior no que respeita às garantias e vantagens o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se quanto às vedações, a situação jurídica na data desta. Verifica-se, portanto, que o ADCT permitiu a coexistência no Ministério Público de dois regimes jurídicos diversos. Aqueles que ingressaram na instituição antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 puderam optar por permanecer regidos pela Constituição anterior, no que diz respeito às suas garantias, vantagens e vedações. Os demais que foram admitidos já sob a nova ordem constitucional, a ela estão integralmente submetidos. No caso em exame, há nos autos provas suficientes de que o requerido passou a integrar o Ministério Público goiano antes da entrada em vigor da atual Constituição Federal e de que expressamente optou pelo regime jurídico anterior. Assim, não possui a garantia da vitalicidade, podendo vir a perder o cargo após processo administrativo onde lhes sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa conforme previsão contida no artigo 200 da Lei Complementar Estadual 25 barra 98, atual lei orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás. Faz-se necessário ressaltar que o ADCT possibilitou a opção por um ou por outro regime jurídico, não sendo cabível que qualquer membro do Ministério Público invoque a possibilidade de usufruir o que mais lhe for conveniente, escolhendo garantias e vedações entre ambos os regimes. Neste sentido, é precisa e de grande relevância a lição de Emerson Garcia ao comentar a questão que ora se discute. Aspas. Esse preceito ensejou o surgimento de um tertium gênus no Ministério Público, uma figura híbrida sobre a qual recaem as funções institucionais do presente, mas que é regida pelo regime jurídico do passado. A sua redação, no entanto, não deixa margem a dúvidas quanto à impossibilidade de ser implementada uma simbiose entre regimes jurídicos que se sucederam, com o consequente surgimento de um terceiro montado ao sabor das conveniências do interessado. Por essa razão, o membro do Ministério Público que tem ingressado na instituição anteriormente à Constituição de 1988 poderá optar pelo regime anterior, que, nesse caso, deverá ser aplicado em sua integridade, garantir as vantagens e vedações. Sobre a norma em comento contida no ADCT, é igualmente importante a manifestação de Alexandre de Moraes. Aspas. Note que, excepcionalmente, o membro do Ministério Público poderá não ser vitalício, mesmo que já tenha ultrapassado o estágio probatório, preservando, tão somente a garantia da estabilidade. Essa hipótese ocorre em relação aos membros do Ministério Público admitidos antes da Constituição Federal de 1988, que optarem pelo regime anterior, no que disser respeito às garantias e vantagens, observando-se, quanto às vedações, a situação jurídica da própria data da promulgação da Carta Magna. Diante de tudo que foi exposto e da prova contida nos autos, repita-se, é de se concluir que o Procurador de Justiça Demóstines Torres por ter feito a opção pelo regime jurídico anterior, conforme lhe foi facultado pelo artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, não pode hoje ser considerado vitalício, na forma prevista pela Constituição Federal de 1988. Resta apenas apreciar a questão da retratação, exteriorizada pelo requerido perante o Ministério Público do Estado de Goiás. Inicialmente, registra-se que a retratação foi indeferida pelo Procurador-Geral de Justiça em exercício e não houve recurso. Operou-se, portanto, à preclusão. Mesmo que tal fato não tivesse ocorrido, não seria cabível a retratação, conforme bem explicitado no parecer 175-2012, lançado nos autos do processo administrativo número tal do Ministério Público de Goiás, de autoria do promotor de justiça Arthur José Jacum Matiz, o qual foi integralmente adotado pelo chefe do parquê, cujo teor é o seguinte. Vou tentar resumir um pouco aqui o parecer que foi adotado. Nos termos do artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, poderá optar pelo regime anterior no que respeita às garantias e vantagens um membro do Ministério Público admitido antes da promulgação, etc. Em consequência, é certo que, ao menos para os membros do Ministério Público estadual que ingressaram na instituição antes do advento da Constituição da República, a escolha a respeito do regime jurídico mais conveniente com substanciado potestativo exercitável a qualquer tempo. Mesma coisa, porém, não acontece com a possibilidade de a opção acima indicada ser objeto de retratação. Nesse particular, digno de referência ao ineccedivo magistério ministrado por Emerson Garcia que, a rigor, esgota o tema focalizado para a perfeita contextualização, peço o Venner para transcrever. Agora, a transcrição do Emerson Garcia. O artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, ao contemplar a possibilidade de opção pelo regime jurídico anterior, silenciou quanto a uma possível retratação no âmbito infraconstitucional, enquanto a lei orgânica nacional permaneceu igualmente silente, a lei complementar 75, em seu artigo 281, parágrafo único, depois que a opção pode ser exercida dentro de dois anos, contados da promulgação desta lei complementar, podendo a retratação ser feita no prazo de dez anos. Especificamente em relação à opção, salvo disposição encontrária na legislação estadual, poderá ser feita a todo tempo. Nesse particular, não importará em incomportabilidade com a Constituição da República a norma que estabeleça de forma razoável uma delimitação temporal para o exercício do determinado direito, salvo, obviamente, se o próprio texto constitucional garantiu o seu exercício em qualquer momento. Apesar do artigo 29, parágrafo 3º, veicular uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, a opção nela referida somente assumirá contornos definitivos após a integração pela legislação infraconstitucional das vedações contempladas no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, letra C. A justificativa é simples, até a edição da lei 8625 e da lei complementar 75, o interessado ainda desconhecia a exata extensão do sistema de vedações que sobre ele incidiria caso não optasse pelo regime jurídico anterior. Logo, nos parece possível a retratação da opção anteriormente formulada, tão logo tenha ciência do conteúdo dessas leis, ocasião em que poderá o alcance das garantias e vedações nela contempladas. Ressalvada essa situação excepcional, não nos parece ser uma opção acima mencionada objeto da retratação. O Emerson Garcia faz essa distinção, ele diz que até a edição da lei complementar 75 e da lei 8625, havia ainda um período de dúvidas onde, segundo ele, seria razoável se esperar esse período tanto para optar quanto para se retratar. Mas passado esse período, isso já não seria mais possível. Uma vez exteriorizada a vontade, ter-se-á o surgimento de um ato jurídico apto a produzir efeitos de igual natureza. Produzidos tais efeitos que, diga-se de passagem, não tangenciam unicamente a esfera privada do agente, mas igualmente a relação funcional que o Ministério Público com ele mantém, não será admissível a sua desconstituição de forma unilateral. A possibilidade de retratação, aliás, não é elemento íncito e inseparável do ato jurídico, pressupondo expressa autorização normativa, em especial quando influir em relação jurídica mantida com terceiros. O fato de o artigo 29, parágrafo segundo do ADCT, ter negado de forma expressa a possibilidade de retratação, não ter negado de forma expressa a possibilidade de retratação, não pode autorizar a conclusão de que, ante o silêncio do parágrafo terceiro, a retratação seria possível. Além de a Constituição da República notadamente compromissória, rectios, aglutinadora de inúmeras concepções ideológicas, não ser um exemplo de sistema, é indiscutível que cada um dos parágrafos do artigo 29 possui uma acentuada independência em relação aos demais. Caso se entenda que os parágrafos do artigo 29 possuem um indissolúvel encadeamento entre si, tal liama deveria ser estendida ao caput, que autorizaria a conclusão de que o parágrafo terceiro sequer seria aplicável aos membros do Ministério Público Estadual. Isso porque o caput fazia referência ao Ministério Público Federal. Essa interpretação nunca foi prestigiada, pela singela razão de que o artigo 29 tão somente aglutinou inúmeros preceitos independentes e que não condicionam uns aos outros. termina a transcrição do Emerson Garcia, volto ao parecer do Ministério Público do Estado de Goiás. A toda evidência, a situação excepcionada pelo autor não aproveita o requerente, pois, como assentado, declinou da sua opção apenas em 21 de junho de 2010. Isso é muito depois do advento da lei orgânica do Ministério Público, da lei orgânica do Ministério Público da União, ocasião em que já reunia a exata percepção das garantias e vedações que a nova ordem jurídica cometeu aos membros do Ministério Público. Não se ignora, senhor Procurador-Geral, que o artigo 281, parágrafo único da lei complementar 75, cometeu aos membros do Ministério Público da União a possibilidade de se retratarem até 10 anos da opção feita. Todavia, a lógica mais elementar é requisitada do interessado que observasse, de igual modo, por ocasião da opção, o prazo declinado no mesmo dispositivo. A esse prazo, todavia, não prestou observância o requerente. Aliás, ex-vido disposto no artigo 80 da lei 8625, nada mais natural que os prazos referidos na lei complementar 75 deveriam se estender ao Ministério Público dos Estados, a rigor sem sequer a opção deveria ter produzido seus efeitos. No entanto, a questão já restou superada no âmbito interno com o deferimento da opção. Daí por que tem o apuro irretratável, pois não há sentido em se prolongar indefinidamente a faculdade de se retratar da opção, tributando à administração o imprevisivo ônus da solução de continuidade. Bom, aqui ele dá continuidade à sua argumentação, falando também do princípio da segurança jurídica, que a administração não pode ficar, ser volúvel, eu quer dizer, erradica em suas opiniões e ficar à mercê da vontade do membro que ora opta, ora se retrata da opção por um regime jurídico. Vou me abster de ler o resto para não ficar muito longo dessas considerações. é possível extrair-se a irretratabilidade da opção quanto ao regime jurídico aplicável ao procurador de justiça requerido, que exerceu o direito e a opção concedido pelo artigo 29, parágrafo 3º do ADCT. Ressalte-se que a Constituição Federal silenciou quanto ao prazo para o exercício desse direito e não autorizou uma nova opção pelo regime de garantias que instituiu, ou seja, não admitiu a retratação. A Lei 8625, que dispõe sobre as normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, da mesma forma, não estabeleceu prazo para a opção ou para a retratação. A esses fundamentos acresça-se o da própria natureza da norma contida no parágrafo 3º do artigo 29 do ADCT de caráter transitório e que não admite eternização. E aí eu chamo atenção para isso. Segundo a doutrina de José Afonso da Silva, o ato das disposições condicionais transitórias é editado com a finalidade de regular e resolver problemas e situações de caráter transitório ligadas à passagem de uma ordem constitucional à outra, a disciplinar situações jurídicas pendentes no momento da transição do regime velho para o novo. As normas do ADCT, de acordo com o eminente jurista, são normas de aplicação limitada a situações jurídicas existentes naquele momento de transição com regra distinta. Tem efeitos concretos porque disciplinam situações determinadas e concretas. São necessariamente temporárias porque destinadas a se exaurir com o exaurimento progressivo ou instantâneo da situação por elas contemplada. Regulam situações individuais e específicas, de sorte que, uma vez aplicadas e esgotados os interesses regulados, exaurem-se, perdendo a razão de ser, pelo desaparecimento do objeto cogitado, não tendo, pois, aplicação no futuro. Já com relação às normas contidas no artigo 29, caput, do ADCT arremata. Todas essas disposições já estão com a sua eficácia exaurida. Sobre a impossibilidade de retratação, a posição de Emerson Garcia é relevante. Aqui eu transcrevo também a lição de Emerson Garcia sobre a impossibilidade dessa retratação. No caso, a opção pelo regime jurídico anterior é irretratável, porquanto, esgotados os interesses regulados, exaurida a norma constitucional, perdendo a razão de ser. É evidente que o acolhimento de eventual pedido de retratação da opção por parte do procurador de justiça Demóstenes Torres visará tão somente tumultuar o bom andamento do processo administrativo disciplinar ao sabor de suas conveniências. É sempre oportuno lembrar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello ao afirmar que se encarta no princípio da legalidade o princípio da finalidade. Não se compreende uma norma, não se entende uma lei sem entender seus propósitos, donde também não se aplica uma lei se o ato de aplicação carecer de uma sintonia com o escopo por ela avisado. Implementar uma regra de direito não é homenagear exteriormente sua dicção, mas dar satisfação aos seus propósitos. Logo, só se cumpre a legalidade quando se atende à sua finalidade. A atividade administrativa desencontrada com o fim legal é inválida e, por isso, judicialmente censurável. Está muito claro que o constituinte originário, pelo novo perfil do Ministério Público que delineou, obedecendo a um vínculo essencial de coerência, fez profundas alterações no regime jurídico dos seus membros, tanto no que se refere a garantias quanto a vedações. Recepcionou e expresse parcialmente o regime jurídico anterior para aqueles que fizessem a opção pelo mesmo. Uma vez realizada tal opção não comporta a retratação que a carta não autorizou, pois impôs um novo regime jurídico de incompatibilidades e não pode ficar à disposição e ao sabor das conveniências do interessado, como bem afirmou Emerson Garcia em lição transcrito. Pelo exposto e considerando ainda que a falta de definição do regime jurídico ao qual se subordina o requerido poderá trazer prejuízos à ampla defesa e violar o devido processo legal, apresenta a presente questão de ordem para que o Conselho Nacional do Ministério Público declare que, por não ter o procurador de justiça demócio nistois à garantia da vitalicidade, o presente processo administrativo disciplinar deve seguir o procedimento previsto na Lei Complementar Estadual 25, barra 1988, relativo aos membros não vitalícios, artigo 200, além daquele estabelecido pelo regimento interno deste Conselho Nacional do Ministério Público. Então, senhor presidente, o que eu solicito é, primeiro, seja referendada a decisão que prorrogou o afastamento, na qual eu me fundamentei inicialmente por considerar o não vitalício, mas mesmo que vitalício também fundamentei a necessidade da prorrogação. Em segundo lugar, que seja definido hoje se o acusado é o não vitalício, porque essa questão é essencial para que se defina o procedimento a ser obedecido no processo administrativo disciplinar. Pois não. Eu só noto que há inscrição para sustentação oral. Em relação a eliminar? Isso é um ponto que eu ouviria o conselho, porque a conselheira Cláudia Chagas coloca dois temas. Um, o referendo da decisão monocrática que ela... E a outra é uma questão de ordem. Na questão de ordem, a meu ver, não há menor espaço para sustentação. Agora, eu consulto o conselho quanto à questão do referendo. Senhor presidente, eu ouço os colegas, mas eu não me oponho dada a gravidade das questões que estão sendo discutidas. O advogado está aqui desde ontem, eu não tenho oposição, mas ouço os colegas. Eu concordo com a eminente relatura. Vamos aguardar a manifestação do jogo. agora faço questão de dizer que, sobretudo na questão do referendo, porque acho que é questão de ordem e nenhum tribunal enseja sustentação oral. É? É, não existe. Mas, como há outra parte, então, concedo a palavra a doutor Newton Cruvinel Filho pelo prazo regimental de dez minutos. Você... primeiro agradecer a oportunidade de você me dar a palavra para falar, eu sei que tem uma discussão regimental sobre o assunto. A gente está se deparando com uma situação bem peculiar. Acompanhando o trabalho desse conselho, que eu aprendi a respeitar ainda mais, admirar ainda mais, a enorme preocupação que existe com a imagem da instituição. Sem dúvida nenhuma, a instituição, talvez a mais importante que a gente tem, é o novo Ministério Público criado pelo regime da Carta de 88, que tem realmente que ser tutelada e qualquer tentativa de diminuir os poderes dessa instituição tem que ser repudiada ao extremo, como aconteceu aqui em várias manifestações que precederam esse julgamento. Mas, eu fico pensando, vai se travar uma discussão aqui na questão de ordem acerca da vitalicidade, que vai ser inócua. Vai ser inócua porque aqui está se julgando o senador Demonstres Torres, que não perdeu o título do senador, por um procedimento que não enseja demissão. A gente fez dois barcos de declaração que, infelizmente, não foram escarecidos nesse ponto, que pleitearam uma coisa simples. A gente pediu para indicar qual o dispositivo da Lei Complementar 25 que previa para hipótese a pena de demissão. O que se imputou ao senador Demonstres Torres foi infração dos dispositivos do artigo 21 da Lei Complementar 25, que são descumprimentos de meros deveres funcionais. O descumprimento de meros deveres funcionais dá a pena de advertência no máximo censura. Se exagerarmos demais, suspensão. A Lei Complementar 25 do Estado de Goiás cria dois procedimentos. Para tudo que não seja demissão, há a sindicância. Para o procedimento que produz a perda do cargo é que há o processo administrativo disciplinar. E só no processo administrativo disciplinário é que há a possibilidade de suspensão por até 120 dias, como bem colocou a ilustre relatora. Então, por isso que eu pedi para indicar o dispositivo várias vezes, e a situação não foi esclarecida em sede em barra de declaração, porque não cabe para hipótese pena de demissão. Aqui vai se entrar na discussão sobre a vitaliciedade com o único objetivo de manter o senador Demonstres estou em suspenso. Ele está suspenso há 190 dias. Ele não está suspenso há menos tempo. Ele foi suspenso em 10 de outubro. Esse tribunal avocou o procedimento, mas não sei por que considerou o prazo de suspensão a partir de quando foi intimado a nova suspensão. Ele já estava suspenso desde 10 de outubro. Então, eu, como cidadão brasileiro, espero que esse conselho não abra a mão da vitaliciedade. A Constituição, ela criou um novo Ministério Público, atuante, superimportante, como foi bem colocado aqui, que pode se investigar tudo que tem na República. Não é possível que um membro independente do Ministério Público não seja vitalício. Ele não vai ter a indispensável garantia para exercer em sua plenitude essa independência fundamental para o brasileiro. É quase que uma garantia social, é quase que um direito indisponível do membro do Ministério Público. Ele não tem o direito de abrir mão da vitaliciedade porque é importante para a sociedade um promotor vitalício. Imagine, muitos dos senhores aqui devem ter ingressado antes da Constituição de 88, alguns podem até ter optado pelo regime anterior. E aí, alguns de vocês dos senhores aqui que integram esse conselho não vai ser vitalício? De repente, se ele é um procurador-geral da República não ser vitalício? É uma coisa que não concebe. A gente tem que procurar outra solução para o problema. Conversando com o senador de Mostres Torres, ele compreende a situação. Por mais que ele tenha passado por tudo que passou, ele tutelou essa instituição que foi o Ministério Público, foi um dos principais artísticos da Emenda 45. Ele tem quase dez meses entre licenças e férias vencidas. Está disposto a tirar imediatamente as licenças para que esse conselho tenha toda a tranquilidade de investigá-lo e, eventualmente, até puni-lo com o tempo que se julgar necessário. Já até pediu certidão no Estado de Goiás para poder requerer essas férias e licenças com esse único objetivo, de não atrapalhar a investigação. Apesar de não existir, atrapalha isso. A questão funcional não justifica a suspensão. Ele, durante o tempo que voltou a trabalhar, não perdeu nenhum prazo. Ao contrário, ele procurou despachar os processos que recebeu no mesmo dia. Essa questão do prejuízo à imagem do Ministério Público do Estado de Goiás é uma questão extremamente subjetiva. Assim como teve aqui dos 82, 60 promotores de Goiás que subscreveram se sentindo desconfortável. A gente poderia facilmente conseguir até o triplo disso aqui de assinaturas pedindo exatamente o contrário, que se obedecesse o devido processo legal e que não se imputasse aqui um procedimento de exceção. Então, eu realmente espero que aqui não se faça, não se chegue a essa conclusão pelo não-vitaliciamento. Eu queria colocar também com relação a... Eu vou acabar entrando no vitaliciamento porque ele é fundamental para a questão do procedimento que vai se seguir, para a suspensão. Tem uma outra questão importante. O Supremo já entendeu que essa suspensão automática não existe, ela é inconstitucional, ela é uma pena antecipada. A suspensão tem que se calcar em fundamentos de natureza cautelar porque não houve punição ainda. Essa suspensão automática, mesmo pelo não-vitalício do Ministério Público do Estado de Goiás, ela vai ser reputada inconstitucional e tinha que também ser reputada mesmo em sede administrativa por esse Conselho. O que torna, mais uma vez, inócuo a qualquer conclusão acerca do vitaliciamento ou não do senador Demóstres Torres. Eu queria colocar também o seguinte, a questão do vitaliciamento, a não opção pelo vitaliciamento importa no ingresso automático do membro do Ministério Público no novo regime da Carta de 88. O silêncio importa na não opção pelo regime anterior. O senador levou 12 anos para optar. Durante 12 anos, ele ficou indiscutivelmente sujeito ao regime atual. Se admitiu a opção dele 12 anos depois. E aí, entendendo que era um ato de vontade dele, resolveu-se não se admitir a retratação. A retratação que é possível. O artigo 29 tem um sistema, quando ele falou é irretratável, ele falou, no parágrafo 2º ele fala, é irretratável a opção dos antigos procuradores da República pelo regime do advogado-geral da União ou mesmo do Ministério Público. Ele colocou no ato das disposições constitucionais traditórias a possibilidade da retratação. Então, não cabia ao procurador do Estado de Goiás, procurador-geral, não aceitar uma retratação. É um ato de vontade. E seria natural que todo mundo abrisse mão dos direitos individuais em prol desse interesse maior da nação e logo se integrasse ao novo sistema, ao novo Ministério Público, tão poderoso, o mais poderoso do mundo como foi aqui colocado. Na minha opinião, até o legislador constitucional não devia sequer ter privilegiado esse direito adquirido nesse caso. O direito, a instituição que nasceu da Constituição de 88 foi uma coisa fabulosa e estava muito além, muito acima dos interesses dos integrantes do Ministério Público anterior. Então, feitas essas colocações, eu queria ponderar aos senhores que se restabelecesse o devido processo legal, que se deliberasse também, até que eu sou de nível de questão de ordem aqui, que se deliberasse, que se complementasse o libero acusatório para nele incluir o artigo que prevê a pena de demissão para hipótese. Se instaurou o processo simplesmente elencando as penas que constam do regime disciplinar da lei complementar 25 e concluiu-se que a demissão era aplicável. Mas não é. A demissão só é aplicável nas hipóteses do artigo 185, prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitária julgada, exercício da advocacia e abandono do cargo. Qualquer outra hipótese seja as penas que dão no máximo suspensão. E como, no caso, o que caberia se a pena máxima fosse suspensão é a sindicância e não o processo de iniciativa disciplinar, não seria possível a suspensão cautelar que aconteceu aqui e que acabou sendo decidida. Então, eu entendo que a sociedade tem que entender também que o corolário maior do nosso regime, da nossa estabilidade institucional é o respeito ao devido processo legal. A gente tem que, não adianta, por mais que se queira que se depare, às vezes, com situações que muitos entendam determinar a alteração das normas, enquanto não altera a lei, a gente tem que aplicar a lei. E a lei aqui não prevê suspensão para hipótese. não existe possibilidade de uma pessoa processada administrativamente ser punida antecipadamente e ficar suspensa por 190 dias. A gente tem que dar para o fim desse processo, o Senado da Demócia, na sequência, vai pedir as suas férias e licenças vencidas para dar toda a tranquilidade a esse órgão para investigar pelo prazo que for necessário. Mas, a gente tem que restabelecer a legalidade para a hipótese. Por isso, eu conto com o bom senso de vossas senhorias, de vossas excelências, que eu vi que são pessoas extremamente preparadas, muito mais preparadas que eu, totalmente dispensáveis, seria até a minha manifestação aqui. Quero aproveitar, inclusive, a oportunidade para me dar a minha modesta contribuição e me filiar aos protestos contra o retrocesso que vai representar a aprovação dessa emenda constitucional que pretende restringir os poderes dessa instituição tão respeitada. Muito obrigado. Agradeço a manifestação de vossa excelência. Indago semelhante relatura, tem considerações adicionais a fazer. Senhor presidente, eu persisto na questão, acho que é importante, lembro que o acusado se defende dos fatos e não da sua capitulação legal. Os fatos estavam contidos no voto do Corregedor Nacional na ocasião em que instauramos o PAD, estão contidos no anexo da portaria. Então, essas outras discussões, a meu ver, vão ter lugar no momento do julgamento final, no curso, na defesa, nas alegações finais, enfim, mas não acho que é o momento. Acho que o momento é definirmos se ele deve ou não continuar afastado e definirmos a questão da vitalicidade para saber qual é o procedimento adequado. Pois não, conselheiro Almino Afonso. Indago eminente, conselheira, se há previsão em seu voto, porque me parece que a suspensão perduraria por 60 dias. Há previsão em uma eventual não conclusão do processo administrativo, se ela poderá ser estendida? Eu trouxe a questão justamente por isso. A meu ver, não sendo ele vitalício, essa suspensão é não só automática, não porque a lei diz que deve ser suspenso, mas porque, a meu ver, está presente o Fumus Boniuris e o Perículo e mora. Ela é justificável. Sendo ele vitalício, a lei prevê 60 dias, mais 60 dias, prazo que já se esgotou. Teríamos que deliberar que, se esse prazo é perempitório ou, como no processo penal, em virtude das peculiaridades do caso, esse prazo pode ser estendido. Eu fundamentei a minha decisão nos dois argumentos. A meu ver, pode das duas formas, mas trouxe ao conselho para que fosse ouvido. Sr. Presidente, eu penso que eu posso... Conselheira Cláudia Chagas, embora longo, foi extremamente profundo a abordar, de forma judiciosa, todos os aspectos que envolvem a questão do regime jurídico a ser adotado pelo conselho no que se refere ao julgamento desse processo. antes, porém, de adentrar essa questão, eu gostaria de ressaltar, como fiz questão de registrar na sessão anterior, que tratou do tema, que é como muito pesar. E lamentando que eu voto nessa matéria, sobretudo, para afastar um senador da República que muito contribuiu para o sistema judiciário brasileiro. E é bom que se registra isso. Não é porque ele está afastado, não é porque recai sobre sua pessoa fortes acusações de prática não só de licitos penais, mas de infrações disciplinares, que eu vou deixar de registrar os avanços e o mérito do senador, não só no que se refere ao aperfeiçoamento do sistema judiciário brasileiro, mas as contribuições que ele deu, sobretudo, inclusive, para a ordem dos advogados do Brasil em defesa das bandeiras empunhadas pela advocacia brasileira. E cumprimento o eminente advogado que muito bem usou a tribuna nesta oportunidade, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo na manifestação anterior, por razões que ele foi cumprimentado pela brilhante sustentação. Eu penso que o constituinte originário, quando estabeleceu um novo regime jurídico para o Ministério Público e fez a previsão nas exposições transitórias pela opção do regime anterior, que não contemplava o Ministério Público com deveres e direitos até então não consagrados pela Constituição da República. Ele foi sábio e, dentro dessa sua sapiência, ele pôde fazer a previsão de que, diante dos novos deveres que o Ministério Público tinha para a condenação brasileira, ele necessitava de determinadas prerrogativas, não privilégios, deixe-se bem clara essa distinção. A vitalicidade, ele precisava de ser inamovível, porque ele seria titular das demandas mais importantes da República, seria titular da ação penal pública, da ação civil pública, ele teria como função não só uma transformação social, mas um poder, eu diria, de inclusão social. E, nessa perspectiva, o legislador constituinte reservou, não só esses novos direitos, mas essas novas garantias constitucionais. O que nós não podemos aqui é garantir a este membro do Ministério Público que tenha feito opção pelo regime anterior, ou seja, que ele tenha o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, nas prerrogativas consagradas pela nova Constituição e os melhores dos mundos no regime anterior. Ou seja, nós não podemos permitir que este primeiro Ministério Público, que tenha sido consagrado na Constituição anterior e tenha feito opção pelo regime anterior, constitucional, possa advogar, possa exercer atividade partidária, ocupar cargos no Poder Executivo, não aqueles cargos destinados à administração superior do Ministério Público e ao mesmo tempo possa gozar de todas aquelas prerrogativas consagradas pela Constituição para aquele membro do Ministério Público, em que a Constituição diz que é incompatível exercício da atividade política partidária, que não pode exercer advocacia, não é compatibilizar os melhores dos mundos a esse mesmo membro do Ministério Público. Então, acho que foi de uma maestria e de uma sabedoria muito grande o voto aqui proferido pela Conselheira Chagas, cumprimento por isso, e voto para acompanhá-la apenas fazendo a seguinte observação, acho, e gostaria de adiantar meu voto no mérito e dizer que se houve opção pelo regime anterior, ele não pode ser contemplado pelo sistema atual. Então, adianto meu voto no mérito que Vossa Excelência eu acho que colocou em discussão pelo plenário. Tem uma questão subjacente no que se refere à ratificação do liminar, com a qual eu concordo de forma absoluta, mas gostaria apenas de ressaltar essa posição, talvez não esteja aqui no julgamento do PAD, e se aqui não estiver, gostaria, portanto, de registrar minha posição acompanhando Vossa Excelência, mas apenas observando que isso não impede que mesmo que nós reconheçamos aqui que ele tenha feito opção pelo regime anterior, portanto, não seja vitalício, que ele possa ser beneficiado com um procedimento mais benéfico à defesa. Então, faria tão somente essa observação. Não vejo prejuízo de que ele seja beneficiado pelo que há de mais benéfico, sempre primando pelo afastamento por prazo determinado, não pode se tornar um afastamento definitivo, mas não vejo prejuízo de que ele seja beneficiado pelo sistema de defesa que possa ser mais benéfico a ele. Se eu posso fazer só uma observação, senhor presidente, é que eu estou fazendo uma conjugação entre tudo que a lei prevê e o nosso regimento interno. Como os prazos do nosso regimento interno são mais benéficos ao acusado do que a própria lei, eu estou, inclusive, utilizando nossos prazos, maior prazo para defesa, maior. Então, estou fazendo essa conjugação, seguindo o rito da lei, mas utilizando prazos maiores para ele. Perfeito. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, presidente, mas eu estou antecipando aqui o meu voto em relação ao mérito do regime jurídico a ser adotado e ratificando ao mesmo tempo o alivinar concedido pela eminente Conselheiro Mário Bonsalha. Senhor presidente, eu gostaria de fazer duas indagações à eminente conselheira Cláudia Chagas, em seguida externar minha opinião sobre o tema, o meu encaminhamento. Conselheira Cláudia Chagas, quando, da instalação do pádio, o voto do eminente conselheiro Jefferson Coelho propunha que a discussão sobre ser ou não vitalício o acusado ficasse reservada para o julgamento final do pádio. Não, ele falou isso será deliberado no momento oportuno, essa foi a expressão. E eu, ao examinar a lei, entendi que o momento oportuno era agora devido à diferença de procedimentos. Exatamente. Então, a segunda questão é exatamente esta. Qual é a diferença de procedimento? Eu vi a lei, cara, eu vi a lei. Veja se a diferença de procedimento seria esta que eu estou vislumbrando. Com relação ao membro não vitalício, o afastamento é por tempo indeterminado e a eventual demissão por ato do Procurador-Geral de Justiça ou do Conselho. Isso é um ponto. Quanto ao membro vitalício, aplicasse-lhe o artigo 207 da lei orgânica do MP de Goiás, particularmente prevê o afastamento de 60 dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período. Essa seria a diferença básica? Além de uma série de outros requisitos que estão contidos na lei para o procedimento dos vitalícios, que não estão contidos, que eu considero até superados, a questão dos membros que constituem comissão, etc., porque o nosso regimento interno supriria tudo isso. Bom, diante desses descraecimentos, eu iniciaria dizendo que, interpretando o artigo 207, parágrafo único da lei orgânica do Ministério Público de Goiás, nós temos o seguinte, a questão da suspensão e da possibilidade de prorrogação. Aqui diz que a prorrogação, que o afastamento poderá ser determinado por 60 dias, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado por igual período. Aqui tem uma primeira questão secundária que eu vou superar. O regimento interno do CNMP estabelece outros prazos, mas atenhamos-nos. Mas fala em 120 dias se não houver prazo definido em lei orgânica. Nesse caso, nós temos, não aplica o regimento. Eu interpreto esse artigo 207, parágrafo único da lei orgânica do Ministério Público de Goiás, do mesmo modo, que os tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, tem interpretado o artigo 5º da lei 9.296, de 1996. Essa lei trata, regulamenta a interceptação de comunicações telefônicas. E diz no artigo 5º o seguinte, a decisão que decretar a interceptação será fundamentada sob pena de unidade, indicando também a forma de execução da diligência que não poderá exceder o prazo de 15 dias renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Como a jurisprudência tem interpretado esse dispositivo, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, trago em mãos aqui alguns precedentes e particularmente destaco o HC 106, 129 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que diz bem claramente da possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando se tratar de casos complexos. Então, há essa previsão na lei de interceptação telefônica. E eu penso que o mesmo raciocínio há que se aplicar aqui. Não é possível ter prazos rígidos estabelecidos de modo matemático, preemptório, a ponto de um mero transcurso cronológico importar automaticamente sem qualquer outra consideração na suspensão de uma, na cessação de uma suspensão do cargo como cuidamos aqui. Lembro que mesmo quando se trata do bem mais valioso do indivíduo depois da vida que é a liberdade, embora haja na legislação previsão para a conclusão de processos com réus presos dentro de um limite temporal bem definido, admite-se o extrapolamento desses prazos sempre que o caso é complexo. O que não pode é haver desídia da autoridade judiciária ou aqui no caso da autoridade administrativa procrastinando sem qualquer justificativa o andamento do processo. Portanto, conselheira Cláudia Chagas, eu penso que nós podemos interpretar desse modo o artigo 207 parágrafo único do Código da Lei Orgânica do Ministério Público de Goiás. Quanto à questão da vitaliciedade ou não do acusado, eu penso que se trata de questão de alta envergadura que eu entendo devesse ficar reservada a ser discutida e definida por ocasião do julgamento final deste PAD porque tem implicação com o mérito. E eu fundamento também a minha posição. Eu fundamento a minha posição nos seguintes termos. Eu não vou fazer aqui, senhor presidente, uma... não vou me posicionar de modo definitivo quanto ao tema, ao tema da vitaliciedade. eu vou apenas trazer à consideração alguns elementos e alguns argumentos que mostram que o tema é de extrema complexidade. É o tema de extrema complexidade a merecer uma devida uma devida avaliação. Eu tenho aqui em mãos, eu preparei um estudo preliminar sobre o tema que diz o seguinte. nós sabemos evidentemente que constou da Constituição, do ADCT da Constituição, a possibilidade de opção pelo regime anterior no que diz respeito aos direitos e vedações. Por outro lado, sabemos que o corpo permanente da Constituição estabeleceu a vitaliciedade como uma das garantias fundamentais do Ministério Público, a exemplo da magistratura, inovando substancialmente o novo Ministério Público definido pela lei pela Constituição de 88, substancialmente diferente do velho Ministério Público, passou a contemplar para os seus membros garantias similares à da magistratura, similares não, idênticas, dentre elas a da vitaliciedade. Eu fiz uma pesquisa na doutrina a respeito do tema, evidentemente que não tem nenhum pronunciamento doutrinário que se adeque 100% ao caso em julgamento, mas tem algumas manifestações que são bastante relevantes. Por exemplo, para José Afonso da Silva, como agentes políticos, os membros do Ministério Público precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para o desempenho de suas funções, não sendo privilégios pessoais as prerrogativas da vitaliciedade e redutibilidade de subsídio na forma dos artigos 37, 15 e artigo 39, parágrafo 4, da emenda constitucional 19, barra 1928 e inamovibilidade do artigo 128, parágrafo 5, x 1b, que se lhes reconhecem, mas garantias necessárias ao pleno exercício de suas funções, que inclui até mesmo o poder de ver da ação penal contra membros dos órgãos governamentais. Ele escreveu isso em comentário contextual à Constituição, 7ª edição, Malheiros, 2010, p. 611. Hugo Nigro Masili, um renomado autor sobre o Ministério Público, assim escreveu no seu regime jurídico no Ministério Público, 7ª edição, 2011, p. 221, 222. O fundamento desses predicamentos da instituição e de seus agentes, por evidente, não é só constituir uma casta privilegiada de funcionários públicos, e sim, e tão somente, assegurar a alguns agentes do Estado, apenas em razão das funções que exercem, garantias para que efetivamente possam cumprir seus mistérios em proveito do próprio interesse público. As garantias e prerrogativas do Ministério Público e de seus agentes são, antes de tudo, e desde que bem utilizadas, verdadeiras garantias da coletividade, e só como tal se justificam. Eu aqui, antes de citar o último e definitivo autor sobre o tema, eu digo que, neste enfoque, me parece muito razoável considerar que as garantias otorgadas aos membros do Ministério Público no corpo permanente da Constituição, especialmente a garantia da viticidade e da cidade, é essencial para que a instituição seja de fato e de direito independente, para que o membro do Ministério Público possa ser de fato e de direito independente. E aqui, então, eu trago finalmente a colação, eu trago finalmente a colação, os ensinamentos de Gilmar Mendes e Paulo Gonê Branco em seu renomado curso de direito constitucional, sexta edição, São Paulo 2011, página 1043. A relevância dizem que renomados autores, especialmente Paulo Gonê Branco, a relevância de sua atividade para o regime republicano democrático indica a necessidade de preservar o membro do Ministério Público de temores e de perseguições que lhe inibam o exercício funcional desassombrado. Sensível a isso, a Constituição de 88 estabeleceu garantias de vitalicidade, de inamovibilidade e de irredutibilidade de subsídios. Note-se que essas garantias servem de escudo para o membro do Ministério Público, mas tem por finalidade derradeira a cautelar a autonomia com a qual o Constituinte desejou revestir a instituição. E aqui destaco, eminentes colegas, destaco o seguinte trecho. Por isso mesmo, os integrantes da carreira delas não podem dispor nem lhes é dado dispensá-las. Portanto, nesse entendimento, se me permite só concluir. É só uma parte rápida. Posso? Pode sim. Ressaltando que eu não estou me oferecendo o cara definitivo. Eu quero aderir à posição de vossa excelência com só um ligeiro acréscimo. Me parece, e ligado a esse caso concreto, que no momento em que o então promotor de justiça Demócio Nitorres ele foi promovido a procurador de justiça passou a atuar no segundo grau e aplicando-se o princípio da simetria ele está automaticamente vitalício, ainda que não o fosse. Porque em relação à magistratura, a Constituição é expressa em dizer que a vitaliciedade se adquire após dois anos no primeiro grau. No segundo grau, quem é investido, digamos, o advogado que chega no quinto constitucional tomou posse a vitalícia. Em relação ao Ministério Público, não há essa ressalva, mas não há porquê. porque é no Ministério Público o segundo grau só é exercido porque já é integrante da carreira. Ninguém ingressa no Ministério Público por quinto constitucional sem ter prestado o concurso e após o está já vitaliciedade. De modo que me parece só por todas essas razões que expôs o conselheiro Mário Gonzaga e mais o fato de no momento em que exerce, passou a exercer o Ministério, a sua atividade funcional no segundo grau de atividade funcional, o membro do Ministério Público é automaticamente vitalíssimo. Agradeço a oportunidade. Eu só queria, conselheiro de Mário, terminar a minha intervenção para que ela possa ter começo, meio e fim. Então, eu trago essa questão à discussão aqui sem querer exaurir o tema, sem querer até me pronunciar, Sr. Presidente, de maneira perempitória e definitiva para dizer que a questão na verdade é muito complexa e de grande relevância não apenas para a pessoa do acusado ora em julgamento ou acusado no âmbito do PAD ora em análise, mas para todo o Ministério Público. Então, essa é uma questão fundamental. Agora, veja, o que fazer, portanto? O meu encaminhamento, o encaminhamento que eu proponho é que nós deixemos para examinar essa questão no final, no julgamento final do PAD. E não vejo qualquer problema em que ele tenha continuidade com prorrogações sucessivas e, claro, as mais econômicas, certamente, a conselheira Claudia Chagas é uma conselheira muito dirigente, ela conduzirá o processo dentro do prazo o mais exíguo possível, observado sempre o direito de ampla defesa. E agora, devo dizer o seguinte, sim, mas que penalidade vamos, em tese, aplicar se considerarmos, ao final, vitalício o acusado? Que penalidade? Eu diria, esse é um outro tema que exige também uma maior reflexão por parte desse conselho e que deveria ser examinado ao final. Mas aqui, eu lembraria aqui, eu lembraria nesse momento que esse conselho, em uma oportunidade pelo menos, já aplicou a pena de aposentadoria compulsória prevista no artigo 130A da Constituição Federal. artigo 130A parágrafo tal, prevê a possibilidade de o conselho aplicar a pena de aposentadoria compulsória. Se essa pena pode ser aplicada sem um regramento legal, específico para sua aplicação pelo conselho, ou não, também é um assunto que ficaria reservado para mais adentro. Então, pelo meu encaminhamento, senhor presidente, divergindo da conselheira Cláudia Chagas, nós não discutimos não nos manifestamos perimitoriamente agora sobre essa questão da vitalicidade, até porque a defesa teria total legitimidade de reabrir a matéria, de reabrir a discussão. No final, ela teria, portanto, qualquer decisão que nós tomássemos agora seria uma decisão provisória. Então, proponho que nós não nos detenhamos, não nos pronunciemos sobre essa matéria, que seja dado prosseguimento ao PAD, com prorrogações sucessivas e as mais econômicas possíveis, sempre fundamentadas, de 60 dias, e, mais adiante, nós resolveremos se é ou não vitalício e, se for vitalício, se cabe ou não a aplicação da pena de aposentadoria compulsória, já que, realmente, a lei orgânica do Ministério Público de Goiás não prevê sanção efetiva para condutas mais graves, a não ser aquela decorrente do mero trânsito judicial, de decisão judicial em processo criminal condenatório, o que até dispensa a previsão em estatuto, porque isso decorre do próprio Código Penal. Presidente, conselheiro Luiz Moreira. Posso fazer só um pequeno esclarecimento antes? É só porque, eu só queria esclarecer para o conselheiro Mário que a complexidade da questão não foi, em nenhum momento, ignorada, muito pelo contrário. Acho que eu deixei bem claro, no meu voto, a dificuldade dessa questão e a importância para todo o Ministério Público e não só para o acusado. E a vitaliciedade é uma das garantias, é um dos valores mais caros a todos os membros do Ministério Público. Ninguém tem a menor dúvida de que o Ministério Público é hoje o que é, tem essa nova configuração pelas garantias dos seus membros. O que eu chamo a atenção é que, a meu ver, o ato das disposições constitucionais transitórias se exauriu. Ele não está aí para ser usado todo dia, toda hora, quero tal regime, quero aquele, porque isso, a meu ver, é um interesse pessoal e não um interesse da instituição, não um interesse da sociedade. Então, me coloquei dessa forma em função disso. E eu acho até causa perplexidade um membro do Ministério Público da União, por exemplo, poder até advogar e ter a vitaliciedade, quer dizer, como diz Conselheira, o mínimo é o melhor dos mundos, eu posso tudo e devo muito pouco, mas é a situação que existe hoje. E o que eu considerei no início é que, a meu ver, o devido processo legal é muito mais do que um prazo. Ele inclui, inclusive a estratégia da defesa, inclusive as opções que a defesa traz ao saber se poderá ou não ser demitido administrativamente ou só por uma sentença judicial. Mas, esse plenário é sábio, o que for decidido vai ser bem decidido, o que não for resolvido agora vai ser resolvido ao final. E, com relação à aplicação do artigo 130A, a meu ver, ainda é mais complexo, devido ao nulo, um crime, pena, sineprevelente, como todos nós aprendemos. Mas, esse é um assunto que acho que não merece nem discussão hoje. O conselheiro Luiz Moreira. Presidente, eu considero o voto da conselheira Cláudia retocável. Primeiro, porque considero um erro qualquer penalidade ou antecipação de penalidade, como é o afastamento, sem que seja definido qual é o regime do requerido. Esse é o primeiro caso. Então, antes, antes de ter um procedimento disciplinar instalado, é direito fundamental do requerido a definição do regime jurídico ao qual ele submete. Não é possível, não é possível que alguém nessa condição de requerido seja jogado para cá e para lá para cá e para lá ao sabor da conveniência do Estado. Isso é regra mínima se é que nós estamos a viver no Estado de Direito. Então, quando a conselheira Cláudia Chagas traz a discussão o regime jurídico ao qual o requerido, o imputado deve se submeter, não é por questão de mera cultura jurídica, é que compõe direito indisponível de quaisquer dos cidadãos brasileiros e pasmem promotores de justiça ou procuradores da República submetidos à PAD, tem direitos fundamentais também, senhor presidente. Eu considero, conselheira Cláudia Chagas, esta questão absolutamente norteadora se nós efetivaremos um processo nulo ou não. Quanto a essa questão da elasticidade de prazos, de garantias, do modo como o conselheiro Mário Bonzalha se referiu, eu me pergunto, eu fiquei aqui estarrecido com tal afirmação, eu me pergunto se fosse um membro do MPF se essa questão seria levantada. Porque eu vejo o conselheiro Mário Bonzalha absolutamente defensor das garantias e dos direitos corretamente, dos direitos a estabelecer uma rigorosa uma rigorosa vinculação entre a pena e a previsão da pena, entre a norma, ou seja, estabelecer um tipo fechado, que eu considero uma das garantias do Estado de Direito, senhor presidente. Eu não acho, a minha opinião sobre esse caso é a seguinte, o senador Demóstriniz Torres deve ser processado pelo Conselho como está processado e ele tem direito às garantias que são conferidas a qualquer dos membros do Ministério Público. Ponto. Não considero plausível submetê-lo a qualquer tipo de julgamento que pareça ser um julgamento de exceção. Quais são os prazos? A eles devem ser deferidos. Se a lei orgânica do Ministério Público de Goiás é omissa, é falha, que se promovam uma alteração na lei orgânica. Este conselho não tem, pelo menos assim, compromisso com imagem, tem compromisso com o sistema jurídico vigente. Eu não tenho pretensão de ser ator da Globo, nem de Hollywood, para ter imagem coberta, para ter imagem garantida. Acho que a nossa questão, conselheiro, conselheiro Adilson Gugel, é muito simples, é muito simples. Havendo inflação e essa inflação sendo demonstrada, aplica-se as normas de reagência da espécie. Se houve omissão, houve omissão, proceda-se como nos demais casos. Este, aliás, é um ponto que já foi enfrentado pelo Conselho em julho de 2011, quando, na oportunidade, este Conselho aprovou o anteprojeto de lei que regulava de modo uniforme as infrações disciplinares para o Ministério Público do Brasil. À época, se discutia se era o Conselho competente ou se era o Procurador-Geral da República competente para enviar este anteprojeto de lei ao Congresso Nacional. Essa é uma questão. Agora, por isso, conselheira Cláudia Chagall, acho que, V. Exª, faz o encaminhamento correto, porque não é plausível, não é admissível que um imputado seja punido, sem que sequer seja definido qual é o estatuto jurídico ao qual ele submete. Porque a questão, repito, é crucial, porque se for num regime, é uma penalidade. Em um dos regimes, sequer a previsão de suspensão para o membro. aprovado, se ele for, se o Conselho entender, defini-lo como integrante de um regime, a suspensão hora aprovada é absolutamente nula. Então, é disso que se trata, disso que se cuida. É disso que se cuida. Eu entendo, senhor presidente, conforme o conselheiro Almino Afonso, que membros advogados e há, e muitos, inclusive subprocuradores-gerais da República, subprocuradores-gerais do trabalho, não podem ser vitalícios. Ou então, porque aqui, conselheiro Lázaro, é bem diferente da questão da magistratura, porque, salvo melhor juízo, não há magistrados advogados. Não há desembargadores federais que sejam advogados. Promovam causas, que tenham interesse, que sejam inscritos na ordem dos advogados do Brasil. Então, há que se definir. Salvo, então, se o entendimento de vossa excelência, conselheiro, de sua excelência, conselheiro Lázaro, estiver correto, é preciso que esses que sejam advogados tenham imediatamente a inscrição na ordem cancelada e os processos dos quais eles são funcionando, como advogados, imediatamente cancelados. Cancelados por nulos, por não terem capacidade postulatória. Então, essa é a questão. Me posiciono pela definição imediata do regime jurídico para que nós possamos, então, definir se a pena e se a pena estabelecida são as penas culminadas na lei orgânica à qual o membro do Ministério Público pertence. Conselheiro Alessandro. Atentamente, o debate até agora. Com relação à possibilidade de prorrogação, já posso até antecipar aqui o meu entendimento, realmente, eu não vejo problema algum em fazer essas prorrogações sucessivas, fundamentadas com tempo determinado, toda vez que seja necessário trazer ao plenário. Lembro que, salvo engano, na resolução do CNJ, também há previsões desse tipo de afastamento e indissonância até com a própria lei orgânica da magistratura. O próprio Supremo também, o STJ, normalmente, em questão já criminal, denúncia, também faz um afastamento. Então, eu não vejo problema nenhum em que proceda as prorrogações sucessivas. Com relação à questão da vitalicidade, eu respeito o entendimento do conselheiro Luiz Moreira e do doutor Almina Afonso e o voto proferido aqui pela conselheira Cláudia, mas eu entendo que, na Constituição atual, nós não temos, não podemos... Só uma correção, a conselheira não votou na vitalicidade, ela está consultando... Não, sim. Ela não votou. Eu entendo que não é possível que o membro do Ministério Público não possa ser vitalício em termos do conforme a previsão constitucional atual, independentemente de ter feito ou não essa opção. Como colocado aqui, os melhores dos mundos, parafraseando aqui o conselheiro ao Mino, exatamente esse período de transição, essa zona fronteiriça, permite realmente o cara ficar nessa situação. Então, eu também, quando ingressei no serviço público, esperava que seria aposentado com 30 anos de serviço, e hoje já, talvez, tem uma previsão e talvez não vá também atingir a nova previsão, possa alterar. Mas, eu entendo que a vitalicidade é uma garantia da sociedade, não do indivíduo. Então, eu não vejo, por exemplo, foram citadas aqui subprocuradores da República, no caso, posso citar aqui expressamente o procurador-geral da República, ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que, salvo engano, advoga, não vejo como ele deixar, como ele não ter vitalicidade para poder atuar como membro do Ministério Público. Não consigo vislumbrar essa situação. Então, já que não há uma situação expressa no sentido que ele perde expressamente a vitalicidade, eu não consigo vislumbrar a possibilidade de nós aqui no Conselho entender que, no caso mesmo do Ministério Público, o doutor de Moss, não tenha essa vitalicidade. Mas, eu só estou colocando ainda a matéria em discussão, realmente é um tema muito difícil, e também, de certo modo, com relação ao que o doutor Mário, o conselheiro Mário Bonsagla colocou em relação ao rito, não me oponho também, como acho que fez o conselheiro Almino, no sentido de, eventualmente, dar realmente todas as garantias de defesa possível, como aplicando, até se for questão de nominar, aplicando realmente o rito do promotor vitalício, se fosse o caso. Perfeito. Bom, vamos então colher os votos. O conselheiro Luiz Moreira já adiantou, acompanha a eminente relatora, não é isso? Não, disse que a questão de ordem deve ser definida hoje. Sim. A questão de ordem se vitalícia ou não, o regime, porque o conselheiro Mário encaminhou diferentemente para que o encaminhamento se dê oportunamente. Então, e quanto ao voto, vossa excelência? Eu voto agora, né? É, é porque vossa excelência vota em seguida a conselheira Cláudia Chagas. Voto pela determinação da não vitaliciedade por opção expressa que fez reconhecer a não vitaliciedade ao membro e a todos os demais. essa questão de ordem aqui não é presa ao processo, mas por se tratar de questão de ordem. E que seja deferido ao imputado, conforme a sugestão do conselheiro Almino, o rito próprio dos vitalícios, porque é melhor, porque se estabelece mais apropriado para o devido processo legal. Certo. E quanto ao afastamento, vossa excelência está de acordo, quer dizer, a prorrogação do afastamento? Prorroguei o afastamento por 60 dias. Primeiro, presidente, eu gostaria que a questão de ordem fosse citada para manifestar, fosse votada a questão de ordem para manifestar sobre essa questão, porque a questão do afastamento ou não do afastamento depende do regime jurídico. Bem, então vamos fazer o seguinte, até como colocando uma questão prévia. O conselheiro Mário sugere que essa questão do regime jurídico fique para o julgamento final. Vamos primeiro apreciar isso, definido que quando será apreciado, então passamos ao seguinte. Bom, a conselhia... Excelente, só um esclarecimento. Se for decidido para postergar essa decisão, então, obviamente, devido ao princípio do Benigno Amplianda, há de se considerá-lo como vitalício até a decisão final. Sim, Sr. Presidente. E aí, se for decidido isso, aí o senhor submete a questão do prazo dos afastamentos. Exatamente. Exatamente. A ponderação de V. Exª é perfeita. Só a questão de ordem, não seria o caso de nós caminharmos inicialmente pelo voto da relatora e não pela divergência? Não, não. O que eu digo é porque, na verdade, nós temos duas alternativas, conselheiro Almino Afonso. A relatora define de imediato o regime jurídico, independentemente de em que sentido. E o conselheiro Mário sugere que essa questão seja deixada para julgamento final e o conselheiro Adilson Gurgel já acrescenta muito ponderadamente que, nesse caso, ficará tido como vitalício até esse pronunciamento final. Bom, então, a conselheira Cláudia Chagas já votou, no sentido de que seja definida agora a questão do regime jurídico, no mesmo sentido o conselheiro Luiz Moreira, que seja definido agora. Conselheiro Jarba Soares. Me define agora, presidente. Perfeito. Conselheiro Alessandro. Definir agora. Perfeito. Conselheiro Lázaro Guimarães. Me parece que é uma prejudicial que tem a ver com o rito, de modo que tem que ser decidido de imediato. Reparo aqui. Sim. Definir agora no sentido como a colocação feita pelo conselheiro Adilson. Sim, sim. Sim. Não, quanto ao conselheiro Adilson, ele diz se não for definido agora. Mas a relatora propõe que seja definido agora. A questão do... Mas definir agora e já... Ah, tá. Não, concordo. Definir agora. Você quer concordo? Você quer... Você tem a sua posição de definir agora se ele é vitalício ou não? É. Se ele é vitalício ou não? Não, não vai ser agora. Não, é você... Não, não. É a posição dela. Não, então vamos repetir. Se é vitalício ou não. Exato. Mas nós não estamos votando. Não, não estamos. Nós estamos decidindo se vamos decidir. Só isso. Mas isso porque o conselheiro Mário colocou... Posicionou nesse sentido. Então tem que resolver. Conselheiro Lázaro. Então a excelência seria para agora. Conselheiro Lázaro também. Conselheiro... Conselheiro Jefferson Coelho. Vocês estão decidindo agora se ele é vitalício ou não? Eu, como diz a doutora Cláudia no seu voto, eu me manifestei pelo momento oportuno. Ou seja, eu tenho o entendimento de que este órgão é um órgão estritamente administrativo. Quando nós estamos aqui nesse debate de pensar se é vitalício ou não, nós estamos assim com uma decisão pré-concebida. Ou seja, da perda de cargo. Que é a única hipótese que isso vai influenciar. Que é esse ato complexo que seria no máximo uma propositura do Conselho para a perda de cargo a ação a ser ajuizada pelo Procurador-Geral do Estado de Goiás. Então, eu volto a insistir no momento oportuno. E eu não vejo nesse como momento oportuno. Porque nós estamos a examinar um processo em caráter administrativo. A emenda 45, no meu entendimento pessoal, ela é posterior a todas as leis orgânicas. Trouxe figuras, o regime disciplinar dos membros do Ministério Público foi alterado com a emenda 45. São as leis complementares que tem que se adaptar à Constituição. E não toda hora a gente ficar invocando aqui a lei não sei de onde, não sei de onde, porque a emenda constitucional trouxe figuras que nós não tínhamos até então nenhuma lei. Quer dizer, questão de remoção, questão de aposentadoria, essas figuras todas vieram criadas com a emenda. Então, sempre que entra um processo de disciplina aqui, nós estamos nessa preocupação de inverter a Constituição que tem que ser adaptada às leis complementares e não o inverso. é preciso essa conscientização de que o regime disciplinar do Ministério Público brasileiro foi alterado pela emenda 45. E eu volto a insistir que essa decisão nesse momento não é pertinente. Então, eu acompanho aí o voto do conselheiro Mário. Conselheira Maria Esté. Eu acompanho o voto da relatora para decidir agora. Conselheira Thaís Ferraz. Com a relatora. Conselheiro Alminó Afonso, já votou no sentido conselheiro Adilson Rogel. Senhor presidente, me sensibilizou às palavras do conselheiro Jefferson quanto à preocupação que ele tem, especialmente mostrando que a emenda 45 é depois das leis complementares. Então, embora a vota vencida, eu vou acompanhar a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência e forte nas razões trazidas pelo conselheiro Mário Bonsalha e agora pelo conselheiro Jefferson Coelho. Mas, então, prevaleceu o entendimento de já apreciarmos agora. A eminente relatora já adiantou o seu ponto de vista no sentido de que não prevaleceria, enfim, a vitalicidade no caso dos autos. Conselheiro Luiz Moreira. Com a relatora. Conselheiro Jarba Soares. Presidente, primeiramente, eu queria fazer coro aqui às palavras do conselheiro Almina Afonso do papel reconhecido por todos, senador Demócio Torres, enquanto exerceu seu mandato na defesa do sistema jurídico. segundo lugar, dizer que impressiona o voto da conselheira Cláudia pela profundidade e estudo do tema. E verifico, obviamente, que todos aqui sabem que é um tema não só complexo, mas como sensível. A vitalicidade é uma garantia do Ministério Público, não prerrogativa dos seus membros. portanto, senhor presidente, poderia até imaginar que o Procurador de Justiça Demócio Torres, ao apresentar um requerimento agora para retornar, para se submeter ao regime novo, ele estaria reconhecendo que efetivamente gozava do regime anterior. Mas, da mesma lógica, eu acompanho as ponderações do conselheiro Alessandro Tramujas no sentido que a vitalicidade é uma garantia inerente às funções de todos os membros do Ministério Público. E o meu juízo, sempre entendi assim, que essa garantia ocorre com o decurso do prazo de dois anos do exercício da função. Dessa forma, entendendo que a vitalicidade é garantia da sociedade e do exercício das funções do Ministério Público, e não há um privilégio, uma prerrogativa, eu reconheço a vitalicidade do Procurador de Justiça Demócio Torres. Conselheiro Alessandro. Eu acompanho integralmente o conselheiro Jarvis, porque eu entendo realmente que a garantia não é individual, é uma garantia da sociedade, uma garantia do Ministério Público. Conselheiro Lázaro Guimarães. Presidente, eu também entendo que o exercício das funções ministeriais, o exercício é protegido pela vitalicidade em razão da relevância das funções do membro do Ministério Público e da necessidade de proteger a sociedade contra a eventual pressão exercida sobre esse importante agente político. a vitalicidade não tem nada a ver com a vedação, com as vedações, os impedimentos, por exemplo, o exercício da advocacia, não. Isso é outra questão. O magistrado, é claro, ele não pode de maneira nenhuma nem pensar em advogar, porque se trata de uma incompatibilidade com o exercício da função. O mesmo não ocorre com o membro do Ministério Público no sistema anterior a quem realmente fez a mais, não porque seja naturalmente incompatível, tanto que existe. Eu, na minha terra mesmo, eu tive a oportunidade de trabalhar com dois procuradores da República exemplares, Arx Torinho e Meira, Jair Meira, são dois excelentes procuradores da República, ambos fizeram a opção pelo exercício da advocacia e exerceram na plenitude à função ministerial. Então, me parece que não tem nada a ver a incompatibilidade, a vedação, o impedimento com a vitaliciedade, que aí é a proteção da atividade, da própria atividade ministerial. De modo que, e além do mais, é como eu acenduei a parte ao conselheiro Mário Bonzalha, a Constituição traçou a vitaliciedade para o Ministério Público simetricamente, em simetria com a vitaliciedade do magistrado. E a vitaliciedade do magistrado, em relação à vitaliciedade do magistrado, há a referência à aquisição após dois anos de exercício no primeiro grau. E o doutor Demóstico Torres já se encontrava, já se encontra no exercício da função ministerial no segundo grau. De modo que, sobre qualquer aspecto, ele é vitalício. Acompanho, por isso, a divergência instaurada pelo eminente conselheiro Jarbas Soares. Conselheiro Jefferson Coelho. E, nessa hipótese, vencida já essa questão da oportunidade, se os membros do Ministério Público possuem essa garantia de, diria, de indemissibilidade, que só deixa aí de prevalecer por decisão do poder judiciário. Ocorre com decisão do poder judiciário, nem outro órgão pode decretar essa perda de... perfeito. Conselheira Maria Ester. Nessa questão, também pedindo venha a relatora, eu acompanho a divergência, porque eu também acho que não é possível um membro do Ministério Público exercer a função sem essa vitalicidade. A sociedade não teria garantia da isenção do exercício se ele não tivesse essa vitalicidade, pudesse receber pressões externas. Então, essa garantia, como já disse o Jarbas e o Alessandro, essa garantia é da sociedade, é do Ministério Público e não foi criada para o membro de si. Então, eu acho que ela é irrenunciável, é inerente à função do Ministério Público. Leira Thais Ferraz. Senhor presidente, embora eu reconheça que a nova Constituição, a Constituição de 88, trouxe para o Ministério Público funções absolutamente novas, de maior envergadura, para cujo exercício há necessidade de maiores garantias e se essas regras vieram, se essas prerrogativas, se essas funções institucionais vieram, vieram tanto para os novos membros como para os membros que já estavam no exercício das funções na época da promulgação, eu não consigo desconsiderar o fato de que foi o próprio constituinte originário que, nas exposições transitórias, estabeleceu a possibilidade da opção pelo regime antigo. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Para mim, optar pelo regime antigo, permitir que um membro do Ministério Público ainda advogue, é algo que não é compatível mesmo com o novo regime. E, mesmo assim, foi o constituinte que decidiu que isso poderia continuar. Então, eu não consigo fazer essa distinção e dizer que para alguma coisa vale, para outra não vale. Eu acho que, se optou pelo regime antigo, vem com isso também a perda da vitalicidade. Embora eu reconheça que, para a sociedade brasileira, retirar de um membro do Ministério Público a vitalicidade seja algo muito grave. Mas essa foi uma opção que não me parece que é nossa. Não é nossa, é uma opção do próprio constituinte quando permitiu que, ao optar pelo regime anterior, outras coisas pudessem acontecer também. que ele também pudesse exercer atividades que hoje me parece que são incompatíveis com o novo regime condicional, com as novas e relevantes funções do Ministério Público. Por essas razões, então, eu considerando que, na verdade, nós temos aí uma situação híbrida criada em relação aos antigos membros que optaram pelo regime anterior, eu acompanho a eminente relatora. Conselheiro Almina Afonso. Vossa Excelência já... Sr. Presidente, se o senhor me permite, eu não sei se a minha capacidade intelectual não é de uma percepção da grandiosidade, da compreensão que esse conselho está caminhando, mas me parece que nós estamos votando aqui uma PEC da impunidade, né? Porque existe uma PEC 75, não é? 37, a 37 nós já manifestamos, eu fui, inclusive, interlocutor no parlamento sobre essa PEC, mas nós estamos aqui num verdadeiro trem da alegria, criando um trem da alegria. porque o que acontece? Todo brasileiro, servidor público ou não, ele pode ser punido, mas a magistratura brasileira, os menos no Ministério Público são iniputáveis. Nós temos um conceito de faz de conta, nós fazemos de conta que nós punimos as pessoas aqui, quando nós aplicamos uma pena de aposentadoria compulsória com direitos aos provínios proporcionais. que punição que é essa? O cidadão pode não trabalhar e continuar recebendo, embora nós estamos tratando um sistema contributivo. Ele pega aquilo que ele contribuiu durante o período que ele estava trabalhando, leva para o INSS e se aposente como qualquer brasileiro. E é isso que a sociedade não compreende. É porque a sociedade não se atentou para esse fato. Talvez as nossas discussões não cheguem aos ouvidos da sociedade como um todo, mas é surreal isso que nós estamos julgando aqui. É surreal. E quando digo isso é porque o próprio regime jurídico estabelecido pela Constituição que a rigor como a tradição constitucionalista mundial deveria trazer tão somente regras que tratassem primeiro dos direitos fundamentais não humanos porque seria dentro de uma perspectiva espacial aqueles decorrentes de tratados internacionais a organização do Estado mas nós temos uma disposição transitória que permite a opção aí esse membro do Ministério Público esse membro da Administratura agora especificamente o membro do Ministério Público que fez a opção pelo regime anterior mesmo estando no serviço do mal estando desfazendo debochando da sociedade brasileira ele tem que ter garantido vitalidade contra a Constituição contra a Constituição não, mas é porque nós fazemos de conta o que adianta essa estrutura senhor presidente que nós temos o nosso orçamento se for para fazer de conta que nós estamos punindo as pessoas eu estou cansado de ver julgamentos aqui ah não recomende-se ao procurador para que se processe o ex-procurador geral com a ação para perda de mandato a ação de improbidade administrativa onde que aconteceu isso aqui nós temos quantos casos na República quantos casos na República nós temos é um faz de conta então vamos fechar as portas desse conselho eu saio daqui triste magoado daqui a alguns dias com a mala já está quase pronta porque eu não consegui compreender essa lógica que se estabelece que nós temos uma elite brasileira composta de menos da magistratura menos do Ministério Público num país de miseráveis tá que se clamam de ser meio cidadão não posso ser política partidária eu sou meio cidadão porque eu só posso exercer no que se refere a atividade política eleitoral ativa não posso exercer passiva porque eu não recebo bota nós temos 28 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha de miséria segundo dados do IBGE que recebem menos de 7 recebem de 7 a 70 reais por mês enquanto isso nós temos um auxílio moradia de 700 reais para essa categoria que é semi-cidadão nós temos no país um déficit um déficit habitacional numeroso mas nós temos um auxílio moradia em determinados estados de 6 mil reais por mês recentemente um promotor do estado de São Paulo cumprindo o seu mistério entrou com a ação contra os deputados estaduais do estado de São Paulo até contra aqueles deputados que residiam por incrível que pareça na própria capital percebendo auxílio moradia foi concedido a liminar em primeiro grau confirmado pelo tribunal agora quem que vai ingressar com a ação contra esses 6 estados brasileiros que recebem um auxílio de alimentação de 6 mil reais por mês quem vai entrar o procurador geral teve um aumento linear em Santa Catarina no final do ano passado em que se aumentou 79% você está lá na imprensa 79% de forma linear auxílio desculpe auxílio moradia para poder executivo legislativo judiciário e ministério público pasme quem que questionou esse aumento ninguém tem move em seu nome em Santa Catarina mesmo no ministério público por quê? porque precisa receber 6 mil reais por mês se nós somarmos em alguns ministérios públicos estaduais aqui no Brasil nós vamos chegar à conclusão que tem mesmo ministério público do brasileiro por isso que há uma evasão inclusive da magistratura para o ministério público que são recorrentes às vezes que membros da magistratura venham ao conselho querer se equiparar não só aqui mas ao Supremo Tribunal Federal ao CNJ aos membros do ministério público que percebem 16, 17 salários por mês por mês não por ano e a sociedade brasileira sem leite hospitalar sem UTI e nós temos um plano de saúde custeado com dinheiro público pelo menos parte dele nesse país de miseráveis e aí vem me dizer que mesmo para praticar o mal mesmo para debochar da sociedade para se apropriar do patrimônio público o cidadão tem que ter vitalicidade vocês me desculpem a minha compreensão intelectual não consegue alcançar essa dimensão não o conselheiro Cláudia eu cumprimento mais uma vez pelo seu brilhante voto e pela sua sensibilidade porque antes de nós sermos no caso de vossa excelência mesmo no ministério público eu advogado estou conselheiro nós somos pessoas humanas e sofremos nas mazelas das sociedades e não é por acaso que nós enfrentamos essa violência nós precisamos fazer com que o ministério público seja um agente transformador e de inclusão social não exclusão social porque não foi esse ministério público que nós elegemos na constituição para representar a sociedade brasileira não esse que está aí não me desculpe a parte a parte que o conselheiro Almino aí nós vamos decidir o seguinte todos os membros do ministério público inclusive os advogados são vitalícios aí imediatamente depois nós resta que é para só se eu também compreendi a argumentação de vossa excelência conselheiro Almino quando se trata das prerrogativas ainda que elas sejam discutíveis minha farinha pouca meu pirão primeiro se estabelece então essa prerrogativa dane-se o mundo como é que se quer então o conselheiro Fabiano discutir que a PEC da impunidade está na impunidade então nós marchamos para uma decisão de exceção aqui porque salvo engano conselheira conselheira Cláudia Chagas se ele for declarado se ele for declarado vitalício nenhuma suspensão se aplica conforme a lei orgânica do ministério público local suspensão 60 mais 60 já está 190 dias então é o seguinte se estabelece um regime o melhor dos mundos e no caso concreto que é o regime de exceção diga-se de passagem porque se trata do demonstro em torres aí vamos afastar 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 pergunto quando for outro outro ministério público também vai ser assim rasgar-se-ão leis orgânicas direitos fundamentais porque conselheira Almeida se me permita aqui apartá-lo ou nós se você permitir só esqueci de um detalhe nós vivemos num país miserável em que falta bancos escolhados que falta giz nas escolas livros didáticos e nós temos um auxílio creche para alguns menos no ministério público é justo essa sociedade esse ministério público nós elegemos para colocar seus filhos na escola privada enquanto a sociedade brasileira não tem escola para estudar não tem giz não tem apagador não tem professor mas eu saio daqui eu saio daqui na certeza de uma coisa eu entendi que o ministério público como essa bandeira de moralidade que eles sempre têm defendido que ele era republicano por dentro assim como ele era por fora mas é lamentável a constatação e acho que não demorará a sociedade brasileira vai compreender isso ela vai cobrar essas prerrogativas no ministério público que deixaram de ser prerrogativas hoje são privilégios não são mais prerrogativas porque são iniputáveis nesse caso me parece que contraria inclusive os atos das disposições transitórias o membro do ministério do público opta advoga e aí ele requer vitalicidade acelera Dilson Gorgel como voto a vossa excelência excelência eu vou acompanhar a relatora inclusive porque pelas razões que ela colocou especialmente pelo que está na constituição que apenas permite você fazer opção ou não não há pelos comentários inclusive mostrados e trazidos pela relatora eu não vi nenhuma possibilidade de retratação então eu acompanho a relatora conselheiro Mário Bonsalha eu fiquei vencido na proposta de que nós nos pronunciássemos de modo definitivo por causa do julgamento final agora instado a fazê-lo eu não poderia deixar de me dissociar das considerações que eu teci agora há pouco citando a doutrina e externando minhas próprias reflexões em torno do tema devo dizer que fui muito crítico quanto a esse dispositivo do ADCT que permitia não só a advocacia mas também o exercício da atividade política partidária a membros que ingressaram antes de 88 existem muitos membros do Ministério Público afastados em face de exercício de atividade política partidária ou que optaram pelo regime interior para dedicarem-se à carreira política ainda que tenham já retornado à instituição esses todos estão sendo afetados naturalmente também pela discussão em questão eu penso no todo eu não penso simplesmente no caso concreto para decidir um tema dessa essencialidade que é a questão da garantia da vitalicidade eu penso que o Ministério Público não pode ter não consigo conceber o Ministério Público desenhado pelo Constituinte no corpo principal da Constituição naquele permanente como podendo ter membros exercendo funções essenciais sem garantia suficiente sem garantias essenciais dentre elas a da vitalicidade por isso eu voto no sentido de se reconhecer essa vitalicidade e já adiantando que isso não significa no caso concreto nenhuma antecipação de impunidade haverá que ser deslindado o caso haverá um julgamento final em que a legislação a complexa legislação será examinada como bem lembrou o conselheiro Jefferson Coelho nós temos sim as 27 leis orgânicas do Ministério Público país afora e temos por outro lado a Constituição inclusive com a redação que lhe foi dada pela recente emenda constitucional 45 que criou este conselho portanto senhor presidente acompanha a divergência também acompanha a divergência e portanto fica por sete votos a cinco sete votos a cinco reconhece neste caso a vitalicidade conselheira Cláudia Chagas senhor presidente eu questiono apenas agora então como é que fica só a questão de ordem só a questão de ordem nesse caso não em todos os casos não nós estamos julgando este caso mas porque na questão de ordem suscitada se discutiu se os que ingressaram antes essa foi a questão de ordem encaminhada pela conselheira Cláudia Chagas se os que ingressam se todos aqueles que ingressaram no ministério público que optaram pelo regime jurídico anterior se são vitalícios ou não salvo o melhor juiz para o senhor presidente voto eu estou apreciando este caso senhor presidente evidentemente estamos discutindo um caso concreto e firmando um precedente mas a questão de ordem foi outra a questão de ordem pelo menos salvo o melhor juiz a questão de foi por isso que nós então votamos separadamente disse o seguinte então a questão de ordem foi se o o senhor tem ótimo coisa é ou não vitalício a questão de ordem é genérica o conselho se posicionou mas ela se aplica a esse caso fica como um precedente se amanhã o conselho mudar de posição eu não vejo problema especificamente no processo que foi apregoado e é um caminho nesse sentido é um precedente é um recado para a classe é a interpretação hoje atual do conselho é essa quem optou pode ficar optando ou deixando de optar subjacente vamos assim dizer é vitalício quem optou é vitalício esse é o precedente que se decidiu não é a retratação está claro que estou analisando a questão concreta que foi posta que reflete no processo então obviamente que isso é um precedente é mas eu estou julgando uma questão de ordem que foi suscitada meu voto foi muito claro nesse sentido eu solicitaria apenas que fosse apreciada então a questão concreta da licença primeiro se está homologada a minha decisão e segundo se no futuro se houver perículo imóre fomos boniúris se essa licença poderá sofrer uma nova prorrogação perfeito então conselheiro Luiz Moreira quanto a esse aspecto agora apontado pela relatora eu queria então eu queria então aqui esclarecimento de vossa excelência na relatora o conselho decidiu seu presidente pela vitaliciedade do procurador de justiça demonstra em torres ele é vitalício para o 7 a 5 o artigo da lei orgânica prevê para membros vitalícios do ministério público de goiás afastamento 60 mais 60 exatamente 60 mais 60 eu na minha decisão ponderei fazendo uma analogia com o código de processo penal com outras situações que havendo necessidade havendo fortes fundamentos poderíamos ainda prorrogar isso em situações excepcionais foi o que eu ponderei na minha decisão como um segundo argumento que o primeiro era o da não vitaliciedade preciso esclarecer aqui que se trata de restrição de direito restrição de direito é regido pelo princípio da legalidade estrita não se admitindo analogia seja do código penal as analogias aceitáveis dizem respeito apenas a procedimentos e não a penalidades e não a modalidades disciplinares razão pela qual se a lei orgânica do ministério público de goiás do estado de goiás prevê que o membro vitalício que é exatamente o caso só pode ser afastado por 60 mais 60 dias a situação do ora do ora imputado procurador de justiça demonstre nistois já contraria a lei orgânica do ministério público local por estar afastado há 190 dias portanto um afastamento ilegal em 70 dias razão pela qual divijo com todo o respeito da eminente relatora e voto pela permanência pela volta às funções conforme a lei orgânica do ministério público de goiás se há como dito aqui não é reiterada nas manifestações de 80 membros do ministério público local se há um choque a imagem do ministério público de goiás que o procurador geral de justiça de goiás encaminhe imediatamente a assembleia legislativa do estado de goiás proposta de lei tendente a modificar lei orgânica local o que não dá conselheiro almino é para nós façamos um argumento esparadrapo as leis orgânicas continuam inalteradas conservando todas as formas de privilégios privilégios e aí o conselho fazer uma interpretação tendente a abolir direitos fundamentais conselheiro Jarbas senhor presidente eu me controlei para não entrar no debate que se instalou antes porque a máxima que eu tenho aqui no meu comportamento no conselho é de total irrestrito respeito à opinião dos colegas absolutamente interromperei qualquer colega para questionar sua opinião e respeito seus motivos suas razões suas origens mas quero registrar aqui para que não passe desapercebido que quando inaugurei a divergência não pensei do senador Demócio Torres não esse posicionamento se refere a uma instituição como um todo não é uma garantia ao meu ver do senador Demócio se for falar de melhor dos mundos também estou expressando minha opinião com toda a fé e carinho as opiniões diferentes também o advogado que vai ao quinto constitucional teve os melhores dos mundos que advogar e depois goza no dia seguinte a posse da vitalicidade então eu quero dizer o seguinte que eu não abono os atos do senador Demócio Torres obviamente e ter a oportunidade de enfrentar futuramente na sessão de julgamento e no caso concreto eu acompanho o voto da conselheira Cláudia Chagas no seguinte sentido eu acho que a decisão atende os requisitos e princípios constitucionais inclusive da razoabilidade é muito razoável é muito razoável que um membro do Ministério Público com as acusações tão graves fica afastado das suas funções enquanto o processo se desenvolva no prazo também razoável que está sendo desenvolvido dessa forma eu quero colocar o interesse público acima de alguma garantia por mais formal que seja para garantir o bom funcionamento do processo da investigação e também a evitar que posicionamentos do colega sejam questionados no no tribunal que funciona o senhor vai me desculpar eu vou responder a provocação do eminente conselheiro eu pediria a colaboração só para pontuar o seguinte que o que eu estou a defender aqui é a constituição a constituição diz que existe um subsídio que existe um teto e que esse teto está sendo descumprido subsídio está sendo descumprido quanto a vaga do quinto constitucional quanto a vaga do quinto constitucional quanto a vaga do quinto constitucional o próprio nome já diz é quinto constitucional a constituição estabeleceu isso e não tem não vejo nenhum problema talvez fosse melhor se nós não estivéssemos aqui representados talvez fosse e criarmos aqui uma associação um clube de promotores um clube de procuradores talvez fosse melhor mas o constituinte a quem nós devemos aqueles pelo menos que defendem o Estado de Direito cumprir a constituição tudo que eu disse aqui está na constituição então se o senhor quer criticar o senhor propõe vamos prosseguir na votação vamos prosseguir conselheiro Alessandro por favor conselheiro Luiz Mourinho eu queria saber qual é o artigo da lei orgânica do Ministério Público de Goiás que legitima que autoriza o afastamento do imputado do membro Vitalício enquanto procuram senhor presidente eu gostaria de lembrar que a OAB não é convidado de pedra que não enquanto procuram vamos ouvir o voto do conselheiro Alessandro eu já tinha até antecipado o meu entendimento no sentido de acompanhar a relatora e aqui salientando a resolução do próprio CNJ que menciona que o tribunal observado a maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial na oportunidade em que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar decidirá fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do magistrado até a decisão final ou conforme ele parecer conveniente ou oportuno por prazo determinado assegurando o subsídio integral também é um dispositivo que acredito não mas eu estou só colocando com relação ações orgânicas pode ir só uma consulta eu não fiz uma interrogação meu microfone não funciona todo dia bom artigo 207 da lei complementar 25 fala que ressalvada a hipótese do parágrafo único do artigo 200 que era aquele relativo aos não vitalícios durante a sindicância ou processo administrativo disciplinar o procurador geral de justiça por solicitação do corregidor geral ouvido o conselho superior poderá afastar o sindicado ou indiciado do exercício do cargo sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens parágrafo único o afastamento da sear por decisão fundamentada na conveniência do serviço para apuração dos fatos para assegurar a normalidade dos serviços ou a tranquilidade pública e não excederá 60 dias podendo excepcionalmente ser prorrogado por igual período deixa eu só encaminhar a questão de ordem então a lei orgânica do ministério público de goiás lei complementar portanto maioria absoluta estabelece como garantia não do mesmo do ministério público mas da sociedade é disso que se trata não é do mesmo modo que a vitaliciedade é uma garantia da sociedade garante que o membro do ministério público vitalício permanecerá afastado por tão somente 60 mais 60 dias essa é a única hipótese que a lei orgânica prevê agora não é admissível juridicamente ao menos politicamente pode ser se o argumento for político mas juridicamente que regimento de CNJ CNJ ou de CNMP restringe direitos de membro do ministério público então o nosso argumento aqui vale as garantias são da sociedade quando nós entendemos sem nosso benefício e as garantias não são da sociedade então o argumento não é jurídico senhor presidente o argumento é de conveniência o voto de vossa senhora já conhecido conselheiro Lázaro Guimarães senhor presidente o afastamento do ministério público não constitui uma penalidade a penalidade é aquela que vai ser aplicada ao final do processo constitui nitidamente uma medida de caráter cautelar de natureza cautelar e é da natureza das medidas cautelares a possibilidade da sua apreciação por quem a aplica quanto a revogação ou prorrogação é com essas considerações que eu me acosto ao voto da eminente relator conselheiro Jefferson Coelho conselheira Maria Esther com a relator senhor presidente conselheira Thais Ferraz com a relator endossando integralmente a manifestação do conselheiro Lázaro conselheira Almino Afonso conselheira Dilson Rogel eu eu voto com a divergência porque já que esse conselho decidiu que o cidadão é vitalício eu vou pela norma que rege a sua própria função e que ele só poderia ser afastado por 120 dias no máximo conselheiro Mário Bonsalha também acompanho a eminente relatora e proclamo então o resultado que a decisão da eminente relatora quanto ao afastamento foi referendada pelo conselho e indago as senhoras e os senhores conselheiros como fazemos se suspendemos agora a sessão ou então fica suspensa a sessão que será retomada às 14h30 senhoras conselheiras acho que não está nenhuma senhores conselheiros vamos dar início aos trabalhos porque segundo me foi informado nós temos uma extensa pauta a cumprir é e conselheiro Lázaro eu estou perdida com essa nova geografia que dá a sala senhora presidente eu só antes de começar solicitar se possível depois das sustentações orais a preferência para um processo do número 104 da pauta que eu recebi aqui um requerimento do requerente sustentando o seu pedido com base no estatuto do idoso então é outro nós temos dois então com fundamento será dada a preferência será dada a preferência também ao item 84 porque também é idoso é um pad de que o seu relator seria isso esse é 81 eu tenho um pad de que o seu relator ah desculpa por favor o número o requerido ele é também sexagenário pediu preferência inclusive não foi julgado de manhã por falta de tempo o ex-pocador-geral de justiça do do Pará então é esse é o 81 da pauta já está a preferência já está senhora presidente em seguida tem uma questão de ordem no 82 é um processo disciplinar ele está parado por causa da necessidade de resolver essa questão de ordem perfeito senhora presidente pois não se a senhora me permite eu vou devolver eu tenho um pedido de vista que é o item 2 da pauta estou devolvendo e me declarando suspeito para julgar esse procedimento pois não já está consignado então item 2 da pauta a devolução dos alços com a anotação da suspeição do conselheiro Almino Afonso eu chamo então com sustentação oral conselheiro Lázaro o item 124 da pauta indago a vossa excelência se é possível sim então chama a julgamento o item 124 processo 131 barra 2013 haverá sustentação oral vossa excelência tem a palavra senhor presidente a defesa de pedição formulada do caso de servidores de servidores autuado como pedido de providências solicita para que realize novo concurso de remoção de servidores para dos cargos de secretário auxiliar e oficial de promotoria com observância das exposições da lei estadual número 13.162 de 97 e do ato PGJ 60 de 2011 sustenta que os atos normativos determinam citados determinam que um terço das vagas destinadas aos cargos de secretário auxiliar e de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de Goiás devem ser providas por concurso de remoção então havia um parquê goiano realizou seu primeiro concurso de remoção para servidores em setembro de 2012 sem que cumprisse com esses ditames legais quanto a quantitativa de vagas a serem disponibilizadas terminei a notificação do Procurador-Geral da Justiça essas informações foram prestadas em 12 de março de 2013 vieram os autos conclusos é o relatório voto de vossa excelência eu vou ler a emenda que talvez baste providência do Ministério Público do Estado de Goiás concurso de remoção dos servidores de lei estadual 3.167 e ato PGJ 60 autonomia administrativa e possibilidade de interferência na atividade gerencial da administração superior do parque é certo que a norma constitucional atribui a competência de controle administrativo ao Conselho ao dispor com a atribuição de apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União mas tal norma deverá ser compatibilizada com as prerrogativas conferidas também pelo texto constitucional ao Ministério Público dentre elas a autonomia administrativa a pretensão do requerente esbarra justamente na autonomia administrativa do parque de Goiás e gerencial de sua chefia institucional que é impossibilita qualquer interferência deste órgão nacional de controle na sua conclusão eu estou julgando improcedente o pedido eu concedo a palavra pelo tempo regimental ao doutor Bruno Oliveira Rego Guimarães caso que ela fazia uso dela excelentíssima senhora presidente do Conselho Nacional do Ministério Público excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras a quem eu cumprimento na pessoa do nobre relator a questão é bem objetiva e de certa forma até singela mas reclama uma atenção especial de vossas excelências posto que trata-se de interesses de uma centena de mais de uma centena de servidores ocupantes dos cargos de oficial de promotoria e secretário auxiliar de forma bem objetiva o que o sindicato autor pretende é que seja efetivamente observada os termos de uma lei estadual qual seja a lei 13.162 barra 97 que dispõe de forma clara em seu artigo 17A é que um terço do preenchimento das vagas para os referidos cargos de secretário auxiliar e oficial de promotoria serão preenchidas necessariamente por concurso de remoção existe inclusive um ato normativo do procurador geral de justiça número 60 barra 2011 que ele dispõe da mesma forma inclusive regulamentando isso daí e é claro também que nesse ato consta em um de seus parágrafos que o concurso de remoção terá preferência sobre qualquer outra forma de provimento dos cargos então com a devida vênia ao entendimento do nobre relator o sindicato o autor entende que se trata aqui sim de uma necessidade de intervenção desse nobre conselho para que seja feito valer a norma constitucional do artigo 37 que prevê a obrigação da administração pública de cumprir com a legalidade então o sindicato autor constatou essa omissão da administração do ministério público a negativa de colocar em prática essa lei com a publicação agora do primeiro concurso de remoção onde foram disponibilizadas apenas uma vaga por exemplo para a cidade de Goiânia segundo aqui o ato PGJ 60 de 2011 Goiânia tem aí 193 cargos disponíveis para o auxiliar para o secretário auxiliar cargo de secretário auxiliar desses cargos excelências apenas 165 estão preenchidos restando vagos 28 cargos então o edital do concurso ao prever apenas uma vaga de remoção para a Goiânia deixa claro na visão aqui do requerente que não está sendo observada essas leis então de uma forma bem objetiva o que se busca é efetivamente o cumprimento da lei e nós entendemos que em que pese haja realmente a autonomia da administração do ministério público ela não pode ela não pode todavia esbarrar no princípio constitucional da legalidade uma vez que a lei é clara ao determinar que o preenchimento desses cargos de um terço desses cargos devem ser feitos através de concurso de remoção então assim novos conselheiros o sindicato dos servidores do ministério público do estado de Goiás roga a vossas excelências dentro da função constitucional otorgada a esse conselho que adote as providências necessárias para que o ministério público de Goiás atenda ao disposto na lei 3.162 barra 97 lei estadual de modo que a partir de agora não sejam providos de outra forma um terço dessas vagas a não ser através de concurso de remoção eu agradeço a atenção de vossa excelência muito obrigada doutor Lázaro alguma consideração eu gostaria de ler um trecho apenas das informações do procurador geral que esclarecem bem a matéria então ele diz não há como prover os ditos 28 cargos vagos de secretário auxiliar da comarca de Goiânia por concurso de remoção não haja vista a vacância dos cargos anterior à vigência do ato PGJ 60 2011 instrumento que conferiu eficácia a previsão legal do mencionado processo de movimentação de servidores com menos acerto ainda seria aplicar a fração de um terço sobre só 193 cargos distribuídos pois como já dito parcela desses cargos encontra-se provida e o NACO em vacância não surgiu por completo a partir da vigência do aludido ato tanto que a parte destinada a concurso de remoção foi contemplada no primeiro edital de movimentação realizada caso fosse escorreita a interpretação da lei estadual 13.162 e do ato 60 de 2011 nos modos defendidos pelo sindicato o Ministério Público do Estado de Goiás seria conduzido a um descalabra administrativo modernamente o quantitativo de cargo de secretário auxiliar provido na comarca do interior soma 296 e levando em conta a atividade da capital por diversos fatores aos servidores seria ocasionada uma grande evasão para a comarca de Goiânia esse trecho que eu destaco das informações nós temos inclusive agora com a interiorização da Justiça Federal o problema é parecido na Justiça Federal da 5ª Região é que os servidores das varas interioranas não querem ficar no interior todo mundo querendo ficar nas capitais então é preciso haver um controle administrativo é por isso senhora presidente que eu insisto no voto pela procedência do pedido perfeito eu gostaria de saber se há alguma divergência alguma consideração não havendo nenhuma divergência eu proclamo então o resultado do item 124 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator mais um feito com sustentação oral é o item 128 da pauta também da relatoria de vossa excelência conselheiro presidente o promotor de justiça do estado da paraíba doutor carlos guilherme santos machado o meu seu patrono formulou a presente reclamação para a preservação da competência e autoridade das decisões do conselho em face da comissão processante designada nos autos de processo número 534 2012 e dos processos e 535 2013 vem desrespeitando a decisão proferida pelo plenário por este plenário nos autos do pedido de avocação 623 de 2011 afirma que em 20 de março de 2012 este colegiado em decisão plenária unanimidade julgou procedente o pedido para avocar os procedimentos administrativos tais em face do promotor de justiça Carlos Guilherme Santos Machado e atrair a competência originária para julgar o procedimento administrativo 10 e ambos tramitando no conselho superior do ministério público do estado da paraíba esclarece que esse conselho examinava a vocação do procedimento administrativo número 10 de 2010 que versa sobre a impugnação de vitaliciamento entendeu que por não ter caráter sancionatório não poderia ser avocado porém optou por atraí-lo como a instituição originária nos termos do artigo 102 inciso primeiro a linha N da Constituição Federal determinando que se mantivesse sobre o estado até a decisão final dos processos administrativos os autos foram recebidos deste conselho nacional e relatoria da conselheira Maria Esther Henrique Tavares que por meio de portaria designou comissão processante formada pelos procuradores regionais da república doutora Luísa Cristina Fonseca Frischain Frischainzen doutora Samanta Chantal Dobrovoski e Carlos Augusto da Silva Casaré entendi bem esse segundo nome aí como é que é que você disse Samanta Chantal Dobrovoski agora entendi informa todavia o requerente que a referida comissão processante está procedendo com a instrução do mencionado procedimento de pugnação de vitalizamento o que no seu entender contraria a decisão deste colegiado uma vez que este procedimento não tinha sido avocado deveria permanecer sobre o estado até o julgamento final do processo disciplinar número 534 de 2012 alega que por diversas vezes questionou os membros da comissão processante sobre tal sobre o estamento sem que houvesse uma resposta clara por parte deles e despacho determina a expedição de memoranda da conselheira Maria Esté Henrique Tavares e a notificação do presidente da comissão processante houveram as informações e o destaque a eminente conselheira Maria Esté esclareceu que o processo de impugnação de vitaliciamento está sobre o estado apenas realizando atos instrutórios é o relatório senhora presidente de vossa excelência senhora presidente eu vou resumir o meu voto a impugnação diz respeito ao que o reclamante afirma contrariar a decisão deste plenário de sobrestamento do pedido de impugnação até o julgamento do processo administrativo disciplinar avocado eu concordo com a eminente conselheira Maria Esté que não a decisão do deste plenário não obsta a realização de atos instrutórios neste pela mesma comissão que se encarrega de apurar os fatos ligados ao processo administrativo disciplinar até mesmo por uma questão de economia processual e inclusive faço referência que é um precedente do superior tribunal de justiça relatora a ministra Maria Isabel Galotti que diz que a discussão como já as decisões do do Supremo nos recursos extraordinários tais ressalvaram expressamente que a suspensão nelas determinada não impede a prática de atos instrutórios e nem se aplica aos processos de execução definitiva de forma não há obstáculo ao prosseguimento do recurso em que se discute a responsabilidade pela apresentação de extratos bancários é uma situação semelhante o aproveitamento dos atos instrutórios inclusive atende ao princípio da economia processual então encerrado o procedimento administrativo disciplinar esse processo de impugnação iria exigir a formação de uma nova comissão a repetição de toda aquela atividade instrutória o que realmente não é necessário nós não não podemos chegar a esse nível de exigência formal nesse procedimento os atos inclusive nós podemos verificar no no processo penal os atos praticados até por juiz incompetente institutórios eles são aproveitados o que se anula são os atos decisórios de modo senhor presidente que senhora presidente o meu voto é pela improcedência da reclamação muito obrigado conselheiro Lázaro faço a palavra ao doutor Alexandre Vieira de Queiroz pelo tempo regulamentar muito obrigado só dúvida 10 minutos ou 15 minutos 15 minutos 15 minutos agora são 10 não devia ter perguntado não devia ter ficado calado senhora presidente excelentíssima senhora subprocuradora geral da república doutora Débora do Pran seu relator excelentíssimo senhor conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães excelentíssimas senhoras conselheiras excelentíssimos senhores conselheiros o tempo é curto então eu tenho que ser bem resumido esse é aquele caso daquele promotor da paraíba que teve toda aquela confusão da investigação perante o órgão originário e que o tribunal esse conselho depois de muito se debruçar sobre o fato entendeu a unanimidade avocar o procedimento o PAD e a impugnação vitaliciamento no momento do julgamento houve uma discussão plenária e até porque a eminente relatora entendia no momento do julgamento que não haveria como avocar a impugnação por conta de que não teria o caráter sancionatório então houve uma discussão plenária e até por sugestão da eminente conselheira taís aplicou-se por analogia o artigo 102 inciso 1º a linha n da constituição federal aquela que diz respeito ao supremo tribunal federal a competência originária pois bem o que eu estou discutindo aqui e aí eu peço vem já o eminente relator não é a questão do aproveitamento eu também acho até por uma questão da economia processual o que foi produzido e até porque está tendo contraditório e a defesa do promotor está participando obviamente essa prova que está sendo produzida pode ser sim aproveitada no julgamento da impugnação o que eu estou defendendo aqui e aí foi o objeto da reclamação é porque os objetos que o que está sendo apurado da impugnação é diferente do que está sendo apurado no PAG e o que eu estou defendendo além dessa questão o que foi produzido no PAG e até e é importante destacar isso a comissão que foi designada pela eminente relatora verificando a verossimilhança por cautela deixou de instruir a impugnação e fez isso de forma unilateral porque verificou a verossimilhança nas alegações da defesa eu vou ler rapidamente porque meu tempo é curto o que foi decidido aqui por esse conselho por esse colegiado eu fiz questão de na reclamação reproduzir transcrever o áudio da sessão de julgamento está aqui aos 21 minutos conselheira Maristé Henrique Tavares a gente pode também determinar aqui que fique suspenso até o final do PAD sobrestar o final do PAD 21 e 20 conselheiro Fabiano Augusto Martins Silveira eu acho que a solução do sobrestamento poderia ser considerada seriamente por esse conselho 22 minutos e 50 conselheira conselheiro Fabiano me parece que tecnicamente a melhor solução seria o sobrestamento conselheira Maristé a gente deixa sobrestado o vitaliciamento se faz o PAD primeiro se resolve o PAD e depois disso se realmente concordar que a gente vai julgar o vitaliciamento se julga depois decidido o PAD conselheiro Fabiano não ultrapassaríamos o sinal vermelho conselheiro Fabiano deixando claro o sobrestamento eu estou fazendo tem alguns pulos porque estou juntando justamente os pontos do áudio onde é que é mais importante conselheira Maristé sim eu vou colocar no voto sobrestamento então o áudio é bastante claro em relação à discussão decidiu-se aqui o plenário que teria que ficar sobrestado à impugnação eu repito o objeto é diferente e eu não discordo do relator em relação ao aproveitamento que for poder ser utilizado para impugnação ou vitaliciamento a defesa desde já não vai fazer nenhum ópice até porque eu estou participando da instrução agora o que eu não posso aceitar é que uma decisão transitada e julgada por esse colegiado que decidiu sobrestar a impugnação está muito claro no áudio eu falei o voto da eminente relatora agora já uma decisão transitada e julgada tem a se entender de forma diferente consta do voto da eminente relatora quanto ao procedimento referente ao exame da atuação do promotor de justiça no estado de provatório para fins de vitaliciamento aí eu vou pular essa parte peço bem a vossa excelência para passar para a parte mais importante resisto que eu referi do procedimento encontra-se suspenso por liminar concedida pelo tribunal de justiça da Paraíba que determinou a não realização de qualquer ato no procedimento até decisão final da ação mandamental e aqui eu abro um parênteses o que aconteceu no momento quando vossa excelência vieram julgar a vocação ou não tinha uma decisão liminar do tribunal de justiça da Paraíba e também já estava 4 a 0 o julgamento do mérito que tinha sido suspenso determinando a suspensão do andamento do feito porque eles queriam julgar lá quando verificaram que ia ser julgado aqui a evocação eles correram para colocar lá para julgar nós conseguimos eliminar para evitar esse julgamento lá até que se decidisse aqui e eliminar lá dizia que estava suspenso qualquer ato não poderia ser praticado nenhum ato por enquanto que não decidisse o mérito pois bem então a conselheira faz questão no seu voto de registrar essa decisão eliminada do tribunal de justiça da Paraíba e fez questão de ressaltar que caso viesse o mandato de segurança ser julgado mesmo assim a impugnação vitaliciamento mesmo que caísse essa liminar e mesmo que o julgamento fosse julgado e que fosse determinado o prosseguimento a impugnação vitaliciamento tem que continuar suspenso eu passo a ler o voto da eminente relatora e volta desde o início para ficar mais claro resisto que referido o procedimento encontra-se suspenso por eliminar concedida pelo tribunal de justiça da Paraíba que determinou a não realização de qualquer ato no procedimento até decisão final da ação mandamental aí aqui eu chamo a atenção de vossa excelência ou melhor peço atenção e proponho que o conselho mantenha o sobrestamento desse procedimento até final decisão no PAD mesmo que a ação mandamental seja julgada e o procedimento possa ter seu mandamento normal ora excelências isso aqui foi julgado a unanimidade por vossas excelências está muito claro no áudio e no voto da relatora que mesmo que houvesse uma decisão da ação mandamental ou impugnação vitaliciamento tem que ficar suspensa na parte dispositiva a eminente relatora colocou também mais uma vez por todo exposto julgo feito procedente e voto pelo processo de julgamento pelo conselho nacional do mistério público atribuição originária total é o procedimento em relação a impugnação vitaliciamento cita que tal aí ao final diz e ainda para que que fala da atribuição originária e ainda para que se mantenha sobrestado o procedimento até final decisão dos processos administrativos disciplinares eu não vejo onde tem dúvida em relação a isso aqui o que houve é que na verdade o que aconteceu quando a eminente relatora publicou as portarias colocou lá quais seriam as atribuições da comissão colocou em relação ao PAD e colocou em relação a impugnação vitaliciamento e na impugnação sua excelência colocou que a comissão deveria instruir a impugnação vitaliciamento do promotor de justiça ora mas essa portaria eu não preciso aqui dar aula para vossas excelências sobre como deve ser procedido a portaria ela tem que ser lida em consonância com o acórdão com o que foi decidido pelo colegiado se o colegiado decidiu que tem que ficar suspenso que não pode ser praticado nenhum ato mesmo que o mandato de segurança fosse julgado que o mandato de segurança dizia que não fosse julgado nenhum ato então está muito claro a portaria tem que ser interpretada da seguinte forma a instruir sim até porque não seria contrário ao princípio da economia processual depois nomear uma nova comissão para apurar a impugnação então tem que ser interpretada da seguinte forma a comissão você vai instruir a impugnação agora conforme consta do acordo e decisão unânime do colegiado transitada em julgado você não pode instruir a impugnação por enquanto que não julgar o PAD e eu repito excelência para finalizar até porque eu entendo que a matéria está muito clara não tem discussão está transitada e julgada a decisão desse colegiado então não quero tomar muito tempo de vossa excelência mas apenas para concluir eu estou de acordo mais uma vez repito sem querer até ser repetitivo com o que disse o relator o que foi produzido o que puder ser aproveitado na impugnação eu não teria como ser contrário a isso eu estou participando eu sou a defesa eu estou fazendo o contraditório agora o que eu não posso aceitar porque se for instruir a impugnação o objeto é diferente é muito mais amplo e vossa excelência bem sabe que a impugnação vitaliciamento ele é muito mais subjetivo do que um PAD os requisitos são diferentes então além dessa questão do objeto tem também a questão da decisão do colégio errado quer dizer eu só posso e eu repito a comissão verificando porque eu fiz questão por fidelidade processual no primeiro momento que nós tomamos conhecimento que estava sendo instruído que eu verifiquei que a comissão estava instruindo a impugnação eu fiz questão de na audiência suscitar e ficou registrado na ata e depois ao requerer o adiamento de uma audiência eu informei para a comissão por fidelidade processual fiz questão de informar que se continuasse se queria trazer essa questão para o plenário e posteriormente no mesmo dia que eu protocolei a reclamação aqui eu fiz questão de mandar por e-mail para a presidente da comissão o teor da reclamação disse para a doutora Luísa Cristina que é a presidente da comissão fiz questão de dizer para ela doutora por fidelidade processual como já tinha informado para vossas excelências eu já estou estou enviando protocolei a reclamação no conselho e estou enviando para vossa excelência para que delibere com a comissão até porque porque tinha uma audiência marcada mas a defesa não vai participar mais de nenhuma audiência até que se decida que o plenário decida se está tendo violação ou não a decisão plenária só para concluir já estou concluindo estou vendo o tempo já está esgoto um minuto então por fidelidade processual informei para a comissão e a comissão o que que fez verificando verossimilhança naquilo que a defesa suscitou a comissão pegou e disse por cautela nós já participamos de outra audiência agora dia 10 e 11 de abril por cautela eles decidiram não instruir mais a impugnação até que o plenário decidisse então se a comissão fez isso é porque a própria comissão já verificou verossimilhança então o que eu estou pedindo apenas é o seguinte é o que foi produzido só para reafirmar o entendimento da defesa o que está sendo produzido no PAD eu não tenho problema nenhum em aceitar que possa ser utilizado depois da impugnação que seja aproveitado agora eu não posso aceitar que uma decisão deste plenário seja descumprida transitada e julgado e está muito claro então o que eu peço é que não continue a instruir que suspenda a instrução da impugnação e que o que está juntado neste que já foi colacionado aos autos da impugnação seja desentranhado em obediência a decisão deste conselho agora nada impede que posteriormente possa ser aproveitado o que está no PAD da impugnação muito obrigado excelência pela paciência muito obrigado doutor Alexandre conselheiro Lázaro por favor eu reitero os argumentos que expendi aqui é só o processo de impugnação ao vitaliciamento ele se apresenta com uma evidente conexão probatória com o processo administrativo disciplinar daí a necessidade da realização de atos instrutórios ligados e que venham a ser aproveitados no processo de impugnação ao vitaliciamento que conforme expressamente afirmado pela conselheira Maria Esté está sobre Estado em cumprimento a decisão deste conselho então eu volto a julgar improcedente a reclamação senhor presidente é fato só uma questão de fato é importante para o delineio da questão eu prometo que eu não vou causar nenhum embate é porque é importante eu vou submetê-la ao relator doutor Lázaro a excelência concorda com a questão de jovem é só para frisar que os fatos são diversos o que está sendo apurado na impugnação são fatos que dizem respeito propriamente mas a conduta do promotor no par está sendo apurado apenas uma questão de um tiro que teria ocorrido lá na cidade de Cajazeiras numa discussão que houve entre ele e o promotor é só esse fato do PAD na impugnação são outros fatos então são fatos diversos e é isso que o conselho decidiu que não poderia instruir muito obrigado excelência alguma consideração pois não confesso aqui que cheguei o conselheiro Lázaro estava concluindo a parte do seu voto e como até fui citado a minha sugestão de sobrestamento teria sido feita naquela altura eu gostaria de e para não fugir a regra aqui dos nossos procedimentos eu gostaria de pedir vista para melhor exame da matéria eu gostaria só de prestar um esclarecimento porque eu sou a relatora do PAD e do processo de vitaliciamento na ocasião em que nós sobrestamos o procedimento de vitaliciamento foi porque principalmente porque havia um mandato de segurança impetrado pelo Carlos Guilherme por um outro Carlos Guilherme porque toda todos os membros do porque foi arguida a suspeição de todos os membros do conselho superior então foi impetrado um mandato de segurança porque aquilo não fosse julgado naquele conselho superior a partir do momento que nós avocamos esse mandato de segurança perdeu o objeto então o principal motivo de sobrestitar foi isso e continuou sobrestado porque a única coisa que foi praticada e a partir do pedido do advogado do Carlos Guilherme a própria comissão processante sobrestituou até os atos instrutórios os atos instrutórios foram feitos paralelamente alguns atos instrutórios foram feitos paralelamente com o PAD até porque havia alguma semelhança então o que ficou entendido naquele julgamento pelo menos no meu entendimento foi o que estava sobrestado era o julgamento não a realização de atos instrutórios os atos instrutórios poderiam ser realizados e o julgamento foi sobrestado principalmente por causa do mandato de segurança e esse mandato de segurança perdeu o objeto no momento que nós avocamos porque a suspeição deixou de existir então todos os atos que foram praticados foram apenas atos instrutórios e a decisão do conselho está sendo cumprida do meu ponto de vista do meu entendimento porque foi o julgamento que foi sobrestado não a instrução nos atos de qualquer modo só peço a vossa excelência claro claro vossa excelência me ajude a compreender aqui agora uma reclamação a reclamação no sentido de que não sejam praticados os atos instrutórios do procedimento de vitaliciamento para ter que terminado e julgado o PAD mas como disse tem tem algumas negações eu compreendi que enfim a divergência entre julgamento até onde seria o sobrestamento decidido por este conselho mas eu volto a minha linha de raciocínio inicial que aqui se trata de uma reclamação não houve pedido de eliminar para o eminente relator no sentido de sustar ou suspender quaisquer a própria comissão a própria comissão processante a partir do pedido do advogado ela sobrestou os atos instrutórios desse procedimento de cautela eles estão a de cautela ela sobrestou quer dizer esses atos já estão sobrestados desde que houve pedido do advogado aguardando a decisão deste conselho então já está não houve necessidade de eliminar digamos que um evento ao pedido de vista não alteraria o sentido porque eu imaginava que a comissão a comissão está parado o procedimento de militarizamento está parado até essa decisão sair está justamente aguardando a nossa decisão aguardando a decisão aí é diferente aí é diferente eu imaginei que os atos já estavam correndo na instância não a partir do pedido do advogado foi a de cautela não foi sobrestado porque não sabíamos qual era a decisão do conselho então foi sobrestado a comissão processante me comunicou que estava sobrestando e eu concordei certo bem dada portanto a conexão reconhecida pelo eminente relator no sentido de que são atos quer dizer que a temática é entrecortada é impossível até distinguir distinguir é possível mas a conexão probatória fatos que estão interligados compreendo e que são relevantes para a solução certo compreendo portanto dada a conexão eu acompanho o eminente relator fixando o entendimento portanto se é assim não sei se vossa excelência coloca nesses termos mas que o sobrestamento determinado naquela decisão referisse apenas ao julgamento perfeito todos estão de acordo eu vou proclamar então o resultado item 128 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator muito obrigada chamo agora o item 81 é uma preferência por se tratar de pessoa idosa conselheiro mario é da relatoria de vossa excelência é o processo 384 barra 2012 vossa excelência tem a palavra senhora presidente trata-se de processo disciplinar instaurado por decisão plenária deste conselho julgamento realizado em 23 de maio de 2012 de representação por inércia o excesso de prazo 1148 barra 2010 em que se determinou a abertura de procedimento para apuração das condutas de cinco membros do ministério público do estado para o voto conselheiro relator daquela riep imputou a hora processada procurador de justiça geral de pendonça rocha as seguintes cinco condutas inércia na tomada de providências ante a criação irregular de órgão da polícia militar paraense expediente no brutal excesso injustificado de prazo na apuração de irregularidades no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais realizados pela PM do Pará expediente número 30 137 inércia na investigação da notícia de criação irregular de segurança pessoal a ex-governadores expediente número 16 691 suspensão de membros do MP do Pará para analisar representações formuladas pelo requerente Valber Marx expediente 16888 inércia na apuração de denúncias de nepotismo e acumulação indevida de cargos no âmbito do MP do Pará expediente 22 507 distribuídos os autos do processo disciplinar a este relator foi expedida a portaria designada a comissão processante com o objetivo de apurar os fatos descritos no anexo da repita portaria que configurariam em tese ofensa ao disposto no artigo 154 do inciso 7 e inciso 8 combinado com o artigo 166 e inciso 1 violação dos deveres funcionais de desempenhar com zelo presteza e probidade as suas funções institucionais e de adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face de irregularidade e que tenha conhecimento o que ocorra nos serviços a seu cargo dispositivos este da lei complementar estadual 57 2006 as folhas 53 do apenso 1 o presidente da comissão processante determinou juntada de cópia do processo 22 barra 2006 assim como a juntada de cópia das manifestações e processos eventualmente existentes na riep 1148 e expedição de ofício ao excelentíssimo procurador-geral de justiça do estado do pará solicitando cópia dos assentos funcionais do requerido que vieram aos autos juntados a folhas tais devidamente citado o processado foi ouvido interrogatório juntando documentos apresentou depois defesa prévia arguindo preliminarmente extinção da punibilidade disciplinar pela prescrição e no mérito procurou demonstrar inexistência de inércia o excesso de prazo na condução dos expedientes mencionados arrolou testemunhas juntou documentos definida a produção de prova testemunhal foram ouvidas as testemunhas indicadas procurador procurador de justiça do selina lobato pantogia maria da graça azevedo da silva almerino josé cardoso leitão e francisco barbosa de oliveira e do promotor de justiça joão com o alberto do santo silva relatório final da comissão processante concluiu pela impossibilidade de se imputar a hora processado violação aos deveres de zelo diligência e presteza propondo o arquivamento do presente pade o processado foi regularmente intimado na inclusão do feito em pauta de julgamento tendo já pleiteado inicialmente o seu adiamento o que se deu vindo então o processo ser adiado para esta sessão é o relatório senhor presidente voto de vacilência ao processado geral de menôs a rocha foi imputada a violação de deveres funcionais desempenhar com zelo presteza e propriedade as suas funções institucionais e de adotar nos limites de suas atribuições as providências cabíveis em face de irregularidade de que tenha conhecimento o que ocorra no serviço do seu cargo então a infração estaria configurada segundo entender o relator da RIEP 1148 2010 pela suposta inércia na condução dos expedientes de número 6387 30 137 1470 16961 respectivamente dos anos de 2005 2005 2006 2006 quando o exercício do cargo de procurador-geral de justiça do estado do Pará tal inércia consistiria conforme consta da fundamentação do respeitável voto de folhas 1 36 das condutas seguidas escritas expediente 6387 de 2005 aqui foi dito assim no voto que deu procedência à RIEP no requerimento tombado sobre 6387 2005 após o representante mencionar que a concedoria da polícia militar do Pará havia sido criada por decreto de 12 de junho de 2002 e liderado pelo governador em suposta ofensa à Constituição solicitou a tomada de providências cabíveis por parte do Ministério Público do Estado do Pará em parecer datado de 26 de abril de 2005 a assessoria do então procurador-geral de justiça aduziu que como a corrigidoria da polícia militar era um órgão sua criação nos termos do artigo 83 da Constituição Federal e artigo 105 inciso 2 a linha D da Constituição Estadual dependia de lei de iniciativa do chefe do Executivo o medo deveria ocorrer no tocante ao cargo de corrigidor nesse quadro apurou-se que a ação específica sendo manejada pelo procurador-geral de justiça seria a ação direta de inconstitucionalidade conforme a previsão da Constituição estadual estadual a questão foi submetida ao colégio de procuradores de justiça e de acordo com certidão encartada nos autos o colégio dos procuradores de justiça do Ministério de justiça era o hora requerido que havia sido empossado em março de 2007 esse nas informações que prestou consignou que após a juntada dos expedientes de 11.349 de 2005 e 25.723 de 2005 o procedimento originado do protocolo número 6387 de 2005 havia sido arquivado em 21 de maio de 2005 que contraria o teor da documentação acima citada no entanto como se pôde constatar até através da simples leitura do relatório acima e muitos dos expedientes submetidos ao parquê paraense para a tomada das providências cabíveis alguns de seus membros não atuaram diligentemente com efeito configurada está a inércia do então procurador-geral de justiça Geraldo de Mendoza Rocha na apuração e tomada das providências cabíveis com relação à criação do órgão da polícia militar do estado do Pará por meio de decreto de seu governador isso constou portanto do voto do relator da RIEP que deu origem ao presente parte quanto ao expediente 30-137 de 2005 constou do mesmo acordo que havia ali a existência a notícia de existência de indícios de irregularidades no contrato firmado entre a polícia militar do Pará e a cooperativa Unimestre bem como no processamento do concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais de 2001 de acordo com o teor da certidão encartada nos autos foi encontrado no dia 21 de novembro de 2011 foi encontrado no armário de expedientes arquivados originais dos autos do processo 026-2006 protocolizados sob o número 30-137 os quais ali encontravam-se equivocadamente arquivados referido o processo encontravam-se conclusos ao gabinete da procuradoria geral de justiça desde maio de 2007 o lapso temporal de quase quatro anos em que o procedimento instaurado ficou extraviado no armário de expedientes arquivados do gabinete do PGJ desde a data de 10 de maio de 2007 está a caracterizar excesso injustificado de prazo na condução de sua apuração por parte de aludido membro concluiu com relação a esse tópico o acórdão com relação aos expedientes de 14.070 e 16.961 ambos de 2006 ficou consignado que no que diz respeito a ambos os expedientes supramencionados o atual procurador-geral de justiça aduziu o seguinte com relação aos protocolos número 14.070 e 16.961 registramos que foram impossibilitados de serem localizados posto que nos termos da certidão anexa após uma grave descarga elétrica ocorrida em 12 de maio de 2007 ocorreu a queima de vários equipamentos inclusive a queima de discos rígidos que continham informações do sistema de informações protocolares bem como de suas informações ali guardadas bem como o backup dessas informações no período em questão os discos rígidos foram encaminhados a uma empresa especializada em recuperação de discos rígidos mas não houve êxito na recuperação e face na gravidade dos danos no tocante ao expediente 16.1691 de 2006 seu extravio está evidenciado em Néstia do então procurador-geral da justiça doutor Geraldo de Mendonça Rocha finalizou o acórdão ora mencionado produzido como dito na RIEP que originou o presente parte prossigo com o meu voto preliminarmente o acusado alega a prescrição da pretensão punitiva disciplinar dado o transcurso de mais de dois anos entre a data da notícia do fato e a data da publicação da portaria que instaurou o presente padre de 27 de agosto de 2012 certo que o prazo de dois anos bem como os referidos marcos inicial e final da prescrição estão previstas na lei complementar estadual 57 barra 2006 no entanto não há que se falar em prescrição por dois motivos o primeiro que o fato narrado na denúncia perdão o primeiro que o fato narrado na notícia de irregularidade a saber a suposta inércia do requerito em dar desfecho a determinados procedimentos administrativos que tramitavam sob sua responsabilidade tem natureza permanente protraindo-se no tempo enquanto persiste a legada inoperância isto é o marco inicial do prazo prescricional não é a data em que os fatos chegaram ao conhecimento do CNMP mas a data posterior em que a possível inércia cessou o que teria ocorrido apenas quando regularizado a situação dos procedimentos com seu arquivamento em segundo lugar esse conselho tem entendido que o marco interruptivo da prescrição não é a publicação da portaria mas o julgamento que decide pela instauração do processo disciplinar que no caso realizou-se em 21 de 3 de 2012 com efeito a portaria tem caráter meramente executório da decisão plenária servindo no mais para publicizar o fato delimitando o âmbito da apuração e designar os membros da comissão responsáveis pela condução do feito não ostentando portanto cunho propriamente decisório por tais motivos considero inocorrente a prescrição e passo a analisar a pertinência das acusações que constituem o mérito deste parte quanto a tais acusações o processado aduziu em seu interrogatório o seguinte o expediente 6387 de 2005 foi arquivado em 14 de 11 de 2005 pelo procurador geral de justiça Francisco Barbosa de Oliveira que antecedeu o processado na PJJ 2 o expediente 30137 de 2005 aportou no gabinete do processado em maio de 2007 tendo-se verificado que o fato investigado já estava prescrito desde 2006 motivo pelo qual os autos não foram tratados com prioridade e acabaram sendo mantidos por equívoco em armário destinado aos feitos arquivados 3 acredita que o expediente 16961 de 2006 tenha sido examinado também em maio de 2007 pela assessoria da PJJ do Pará que verificando a improcedência das delegações do representante deixou para promover o arquivamento posteriormente o que acabou sendo feito em 2012 em sua defesa prévia o requerido narra que o expediente 6387 de 2005 consistia em requerimento do major da polícia militar do Pará Valber Voo Grande Menezes Marx para que o então PJ Francisco Barbosa de Oliveira adotasse as providências cabíveis em face do decreto 5.314 de 2002 do governador do estado do Pará que criou a Cogedoria Geral da Polícia Militar do estado do Pará após sumariar a tramitação do expediente por diferentes órgãos do MP do Pará o processado explica que o feito restou juntado a outros dois de números 11.349 e 25.723 de 2005 e arquivado ainda em 2005 nos termos da manifestação exalada pelo então Procurador Geral de Justiça no entanto por algum equívoco o expediente em questão teria continuado a tramitar até retornar ao gabinete do PJ em maio de 2007 momento em que ainda segundo o rei querido já teria claramente perdido o objeto dado o advento da lei complementar estadual 53 de 2006 que instituía a Cogedoria Geral da Polícia Militar do estado do Pará e sanava a suposta irregularidade apontada pelo autor da representação por fim esclarece que o expediente restou definitivamente arquivado em 4 de 4 de 2012 mediante decisão do PJ Antônio Eduardo Baleta de Almeida que referiu expressamente o arquivamento já promovido em 14 de 11 de 2005 a comissão processante apurou que de fato o expediente 6387 de 2005 foi apensado a outros dois expedientes oriundos de representações também formuladas pelo major da PM supracitado conforme despachos de folha 315 e 317 do apenso 2 o principal o principal desses expedientes foi arquivado em 14 de 11 de 2005 em decisão que menciona o processo 6387 de modo que só pode decorrer de erro material não imputável ao requerido a continuidade da tramitação deste último expediente no que tange o expediente 30137 de 2005 aduso processado em sua defesa prévia tratar-se de requerimento igualmente subscrito pelo major da PM Valber Voo Grande Menezes Marques e dirigido ao então PGJ Francisco Barbosa de Oliveira no qual alegava possíveis irregularidades em uma contratação realizada por dispensa de licitação pela Polícia Militar do Estado do Pará O requerido narra que o feito teve regular tramitação no MP do Pará até a decisão do Colégio de Procuradores de Justiça que decidiu por sua remessa ao gabinete do PGJ do Pará em 3 de maio de 2007 já sob sua gestão Nesse momento o requerido entende muito provável e factível que sua assessoria tenha verificado que a pretensão de responsabilização por improbidade administrativa já se encontrava inequivocamente prescrita dado o transcurso de mais de 5 anos desde que o então comandante-general comandante-geral da PM deixar o cargo artigo 23 inciso 1 da lei 8.429 barra 92 sendo assim deixou de tratar se deixou-se de tratar o caso como prioritário na PGJ do Pará ademais sustenta que considerando-se a perda do foro por preocupativa de função do ex-comandante da PM já não lhe caberia mais sequer promover o arquivamento e sim a órgão de primeira instância a quem foi encaminhado posteriormente o feito no mais informa a existência de decisão proferida em 2001 pelo então proferida decisão proferida pelo então promotor de justiça militar Gilberto Valente Martins arquivando o feito por inexistência de ilícito folha 726728 do Apenso 3 a comissão processante em seu relatório final considerou inegável a ocorrência de erro administrativo que elevou o feito a permanecer durante anos em armário destinado aos autos de processo arquivados de todo modo observou a inexistência de prejuízo uma vez que a prescrição reconhecida em julho de 2012 já havia ocorrido em 2007 já no que diz respeito ao expediente 16961 de 2006 relata o ora acusado tratar-se de outro requerimento subscrito pelo mesmo major da PM desta feita atacando a validade de um decreto do governador que estabelecia novas atribuições à casa militar da governadoria do estado SIC narra que após tramitar no colégio de procurador de justiça do MP do Pará o feito foi remetido em maio de 2007 à procuradoria geral de justiça então titularizada pelo requerido momento em que sua assessoria provavelmente teria vizumbrado absoluta em procedência do requerimento que deveria ser confirmado nas razões do arquivamento promovido em 19 de 4 de 2012 e afastado seu caráter prioritário a comissão processante apontou que similarmente ocorrido com o expediente 30137 de 2005 o feito 16961 de 2006 teria ficado paralisado por erro administrativo não imputável ao requerido mas provavelmente ocasionado pela deficiência estrutural do gabinete do procurador geral sendo certo ainda que desse fato não decorreram consequências relevantes dada a improcedência do pedido formulário as testemunhas Almerindo José Cardoso Leitão e Francisco Barbosa de Oliveira atestaram a precariedade da estrutura do PGJ bem como a grande quantidade de processos que por lá passaram folhas dos autos dessas mesmas testemunhas assim como as testemunhas Lucelina Lobato Pantoja Maria da Graça Azevedo Silva e João Gilberto João Galberto do Santo Silva confirmaram que o autor das representações major da PM do Pará Valver Volgrande Menezes Marques representava constantemente ao MP do Pará no contexto de uma verdadeira batalha pessoal contra a polícia militar do seu estado nesse aspecto teria chegado a pressionar e ofender membros do Ministério Público que não atuasse conforme seus interesses de mais a mais caberia ressaltar que sobretudo em se tratando de representações visando a propositura pelo PGJ do Pará de eventual ação de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo junto ao Tribunal de Justiça paraense como era o caso de dois dos expedientes tratados nesses autos há que se rechaçar qualquer tipo de pressão sobre a atividade de fim do Procurador-Geral incumbindo do livre e independente juízo de mérito quanto à suposta violação da Constituição Estadual devendo-se assegurar a prerrogativa de priorizar a tua análise conforme seu próprio juízo de relevância sem que se congite de prazo rigorosamente estipulado para tanto por tudo que foi aqui exposto resta evidenciada a ausência de responsabilidade disciplinar a recair sobre o processado Geraldo de Mendoza Rocha pelos fatos a ele imputados nesse processo disciplinar bem como a pouca credibilidade das acusações levantadas pelo cidadão que figurou como requerente em todos os expedientes versados na anterior representação por inércia ou por excesso de prazo e no presente parte ante todos os postos senhora presidente acolhe o relatório final da doutora comissão processante para absorver o processado determinando o arquivamento do processo disciplinar é como voto muito obrigada todos de acordo proclama então o resultado item 81 da pauta o conselho por unanimidade de votos determinou o arquivamento do feito nos termos do voto do relator conselheiro jarbas também outra preferência da relatoria de vossa excelência item 104 da pauta eu vou tentar resumir o voto e o máximo possível trata-se de pedido de providências formulado pelo procurador de justiça do ministério do estado do acre é de maservedo manter o filho por meio do qual sustenta seu direito a percepção a título indenizatório de gratificação pelo exercício da função de coordenador de órgão especializado do ministério público estadual segundo a firma não vem receber da lutida gratificação em virtude da incidência do teto constitucional sobre seus vencimentos o que no seu entender decorre de interpretação equivocada da procuradora geral de justiça do estado do acre patrícia de amor em rego que considerou de natureza indenizatória a verba pleiteada nesse sentido alega que a vantagem pecuniária em questão se caracteriza na verdade pela transitoriedade como gratificação de representação lato senso pelo exercício momentâneo de chefia sendo sua natureza indenizatória portanto livre da incidência do teto constitucional colaciona nesse sentido parte de um voto do ministro Nery da Silveira traz aqui cópia do voto da proferida preeminente conselheira Cláudia Chagas no julgamento pedido de providência 1621 a resolução do CNJ 13 que dispõe sobre a aplicação do teto imunatório constitucional de subsídio mensal dos membros da magistratura cópia de decisões do Tribunal de Contas do Acre do Rio Grande do Sul nas quais ambos teriam reconhecido a não incidência do teto constitucional sob gratificações de representação estrito senso cópia de publicação jornalística que divulgara possíveis contra-cheques de ministros do Supremo Tribunal Federal e cópias de publicação na internet do que seriam os rendimentos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça requer em razão dos argumentos apresentados além do reconhecimento do direito à percepção a título indenizatório da lutida gratificação pelo exercício da função de coordenador que seja determinado ao Ministério Público do Estado do Acre que proceda ao levantamento respectivo pagamento de todo montante que teria sido suprimido seus estipêndios em consequência da aplicação da regra do abate-teto pela chefia institucional eu notifiquei a procuradora-geral sua excelência apresentou as informações e aqui para resumir trago aqui a decisão parte da decisão no que interessa da procuradora-geral de justiça do Estado do Acre com efeito o artigo 37 inciso 11 da Constituição definiu o sistema de remuneração sob a forma de subsídio para retribuição de agências políticos fixando como teto constitucional no caso da magistratura do Ministério Público o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal por conseguinte o artigo 2º da Lei Complementar Estadual 140 estatuiu que o artigo 1º e o anexo 1º da Lei Complementar eu cito aqui e que o subsídio mensal dos procuradores de justiça do Ministério Público do Acre será fixado 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal observado o teto que está no artigo 37 11 da Constituição Federal posteriormente ela traz a sua excelência traz aqui a resolução número 9 do Conselho Nacional ressaltando o inciso 2 do artigo 4º que insere que se destaca no seguinte modo estão compreendidos no subsídio do que se trata o artigo anterior e são por esse extinta todas as parcelas do regime remuneratório anterior e certos as decorrentes 2 gratificação pelo exílio de função de procurador-geral vice-procurador-geral equivalente corredor-geral quando não houver a fixação do subsídio próprio para as referidas funções e 3 gratificação pelo exílio de função de direção chefia ou por assessoramento dos gabinets do procurador-geral vice-procurador-geral equivalente corredor em outros órgãos do repenspectivo do Ministério Público do Conselho Nacional e do Conselho Nacional de Justiça Assim, sua excelência se decidiu logo, desde a entrada de vigor da norma emanada do Egrégio do Conselho Nacional o Ministério Público do Acre vem cumprindo rigorosamente o preceptivo normativo em tela assim determinando a incidência do abate-teto constitucional sobre as gratificações excedentes do limite caso do requerente no que pese tal gratificação está expressamente prevista na lei estadual número 77 para corroborar tal acerção o Ministério Público do Acre requer juntado aos autos de documentos disponibilizando para consulta no seu site nacional submetendo a domínio público a metodologia de cálculo dos subsídios dos membros do parquê noticiando o teto salarial de 26.723,13 qualquer valor que ultrapasse automaticamente considerado contra esse posicionamento veio o autor a esse Conselho Nacional o meu voto sua excelência senhora presidente assim define a questão a controvérsia a ser analisada reside basicamente na contestação pelo requerente no entendimento da chefe do Ministério Público Estadual sobre a natureza da gratificação reclamada ou seja se a verba subsame tem caráter remuneratório ou indenizatório para fins de incidência ou não do teto condicional sob tal vantagem nesse contexto cumpre estabelecer a título inicial a devida distinção entre as duas espécies aí eu trago aqui a melhor doutrina e passo para o ponto seguinte feita tal diferenciação doutrinária parece-me não restar dúvida de que os fundamentos apresentados pela Procuradoria-Geral do Acre apresentam-se em perfeita harmonia com a ordem jurídica com a melhor doutrina e a jurisprudência vejamos deve-se reconhecer primeiramente que de fato temos em caso uma gratificação de representação estrito senso pelo exercício transitório de chefia e não de verba de representação que na linha do precedente invocado pelo requerente nada mais do que uma parte integrante do vencimento permanente tal constatação todavia e nada interfere na configuração da natureza remuneratória da vantagem pecuniária em comento posto que a distinção entre as duas espécies em questão diz respeito tão somente a transitoriedade e a incorporabilidade de cada uma enquanto a verba de representação entrega os vencimentos do servidor e portanto tem caráter contínuo a gratificação de representação institucente pelo exercício transitório de chefia não é incorporável e naturalmente caracteriza pela não perenidade ao pesquisar o precedente invocado pelo sua excelência eu vou resumir do supremo tribunal federal eu observei aqui no meu voto analiso a questão bem didaticamente que a parte extraída do posicionamento do ministro Nery da Silveira não foi sequenciada por todos os ministros e o julgamento dessa adim acabou sendo prejudicado devido a nova ordem constitucional esse julgamento que foi citado pelo requerente de 1996 pode-se concluir então nesse contexto que a decisão cautelada da Suprema Corte citada na exordial não teve o condão de afastar a natureza remuneratória da gratificação conforme pretei o requerente uma vez que foi proferida em contexto normativo constitucional distinto do presente e sequer adentrou um dos pontos fundamentais a hora de debatir qual seja a natureza da gratificação então apreciada tem-se portanto que a gratificação encomenda enquadra-se na previsão do artigo 4 inciso 3 com seu parágrafo 1 da resolução desse conselho número 9 que decorre se tratar de parcela remuneratória de regime anterior referido ao ato normativo e não extinto por ele bem como não compreendido no subsídio mas que na soma com este encontre-se impedido de exceder o teto remuneratório traduzindo é claro o caráter remuneratório da gratificação hora tratada tendo em vista sua finalidade que é de recompensar o membro pelo exercício de função extraordinário de coordenador e não a toda evidência o de ressarcimento de algum valor dispendido em virtude do exercício de função o que acaso viesse a ocorrer deveria ser indenizado mediante as espécies pertinentes como ajuda de curso diário ou indenização de transporte trago aqui a melhor doutrina a colação também o extrato da decisão do conselho no pedido de providência o 621 da relatoria da eminente conselheira Cláudia Chagas e por fim conclui percebe-se pois que a despeito de ter considerado legítimo o pagamento da gratificação à época discutida levado a efeito pelo ministério por Fluminense foi o caso citado pelo eminente autor não há no precedente transcrito fundamento mesmo que implícito que exclua a submissão de tal pagamento do teto constitucional previsto no artigo 3711 da Constituição cumpre esclarecer por fim apenas para registro que os valores adicionais referentes aos contra-cheques dos ministros superior do Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal cujas cópias foram anexadas aos autos pelo requerente refere-se ao que tudo indica uma bonde permanência vantagem pecuniária prevista no artigo 40 parágrafo 19 da Constituição Federal excluída conforme entendimentos jurisprudencial consolidados do teto constitucional diante do exposto nos termos argumentos já apresentados rejeitos às teses apresentadas pelo requerente para votar pela improcedência do pedido de providência e assim manter a decisão da Procuradora-Geral de Justiça do Acre Patrícia de Amorim Rego com submissão da gratificação prediada aos limites impostos pelo teto constitucional é como voto senhora presidente alguma observação com a senhora Alessandro proclama então o item é o resultado do item 104 da pauta processo 1572 barra 2011 o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator solicitado uma preferência com relação a um processo disciplinar pautado no item 82 sim é uma questão de ordem é mas é muito rápido é só para nós prosseguirmos no julgamento do item 2 porque o o o o o conselheiro Almino ele se declarou suspeito de pedir que fosse registrada a sua suspeição devolver os autos mas nós acabamos por não concluir o julgamento bom diante dessa situação nós temos o seguinte quadro eu vou passar a palavra já para para a relatora lembrando o seguinte é nesse julgamento é a relatora julgou improcedente o procedimento e prejudicado o pedido interno o conselheiro Almino Afonso ele eu tenho um registro aqui curioso porque há um pedido de vista dele apenas para fundamentar a divergência inaugurada no sentido da procedência do feito e nessa conclusão do conselheiro Almino Afonso essa conclusão foi acompanhada pelo conselheiro Tito Amaral agora nós temos a seguinte situação o conselheiro Almino Afonso devolveu os autos se declarando suspeito pedindo que fosse registrado o suspeito o que deixa o feito por hora na seguinte situação com a conselheira Thais Ferraz que julgou improcedente o procedimento votaram os conselheiros Mário Bonsalha Cláudia Chagas Jarba Soares Alessandro Tramurras e Jefferson Coelho auxílio alimentação auxílio alimentação eu vou retornar a palavra então a conselheira Thais a conselheira relator até para o conselheiro Tito verificar aí como ficamos conselheira Thais por favor apenas para recuperar o que se trata o objeto do presente feito nós começamos o julgamento eu votei no sentido de julgar improcedente a pretensão de desconstituir o ato do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo que havia assegurado o pagamento de auxílio alimentação aos membros do Ministério Público daquele estado então fiz toda a fundamentação nesse sentido e houve então um pedido de vista mas o conselheiro Almino ao pedido de vista já havia adiantado a sua posição ele queria mais era fundamentar a sua posição no que foi acompanhado então pelo conselheiro Tito e nós estamos ainda com alguns votos pendentes eu reafirmo o entendimento que adotei naquela oportunidade se quiserem posso pedir que venha novamente o voto para recuperar mas acredito que todos devam ter presentes as discussões que fizemos naquela ocasião e acho que estamos prontos para prosseguir no julgamento o voto também está na sessão eletrônica por sinal é um voto primoroso já disse isso a conselheira está aí pois é eu indago a todos se podemos continuar nesse julgamento do auxílio alimentação e agora bom a essa altura eu acredito que enfim pois não pois não pois não conselheira Fabiano esse pedido se refere também a pagamentos retroativos não era isso a pedido de pagamento retroativo não não há aqui pedido de pagamento retroativo houve isso sim uma discussão lá na origem e até um pedido para que não houvesse pagamento retroativo porque o ato prevê sim o ato que foi questionado prevê que haja pagamento de parcelas anteriores por uma questão me parece até de cautela o procurador geral até onde eu acompanhei não havia pago aguardando o pronunciamento sobre a legalidade desse conselho nacional certo o que está em discussão portanto é o ato normativo 742 barra 2012 que instituiu o auxílio alimentação nesses termos e o ato 38 que fixou o valor do benefício eu vou dar a palavra ao conselheiro Tito parece que seria mais prudente porque seria a primeira e única divergência por hora senhor presidente eu mantenho a divergência eu sei já pelo encaminhamento sei que serei voto perdido sei que ficarei vencido e perdido mas enfim mantenho a divergência só para constar conselheiro eu acompanho eu acompanho a relatora eu conheço o voto que está na sessão eletrônica muito bem fundamentado inclusive baseado em precedentes do supremo tribunal federal perfeito conselheiro conselheiro fabiano eminente relatora com a ressalva de que em relação as parcelas retroativas e há uma previsão segundo me foi informado pela própria relatora de que o ato prevê esse pagamento de parcelas retroativas nesse ponto eu gostaria de expressar minha divergência porque entendo que esse pagamento retroativo não seria correto não seria uma enfim não haveria amparo legal para esse pagamento de parcelas retroativas como aliás houve um entendimento preliminar do CNJ que confirmou uma decisão monocrática porque no CNJ as decisões liminares são submetidas ao plenário e recentemente o CNJ determinou pela suspensão de pagamento de parcelas retroativas então eu faço apenas essa ressalva que me parece que é pontual em relação ao voto de sua excelência conselheira relatora o ato previa de fato o pagamento de parcelas retroativas então me parece que ele está votando em parte me acompanhando em parte está divergindo perfeito uma segunda divergência digamos assim um segundo tipo de voto além do meu um segundo tipo de voto a minha divergência resume-se a possibilidade de pagamento de parcelas retroativas ou seja considero como fizer a conselheira relatora legal o pagamento a partir do ato que regulamentou a parcela e ilegal em relação a parcelas anteriores a data de edição do ato então essa é a minha divergência pontualíssima em relação ao voto da eminente relatora perfeito eu muito embora acredite que pudesse votar nesse caso não obstante ele tivesse se inaugurado antes da reforma regimental eu não ouvi o relatório e não acompanhei tão pouco a divergência as razões da divergência portanto eu vou me abster de votar e colho o voto da conselheira Maria Ester eu também acompanho a relatora mas com os adendos do conselheiro Fabiano também contrariamente ao pagamento de parcelas retroativas perfeito conselheiro Adilson Gurgel eu pediria só a vestimeza aqui do voto que eu estou me recordando eu não estava mas é pode até continuar e eu volto daqui a pouco eu estou vendo eu estou lendo agora exatamente estou tentando recuperar eu acho que a manifestação sua não está registrada aqui portanto o seu voto conselheira Adilson seria o último a ser colhido eu vou considerar que é um pedido de vista em mesa e vou passar para o próximo pedido de preferência que é o de vossa excelência conselheiro Mário é o item 82 da pauta a questão de ordem senhora presidente pois não me perdoa interromper e já em seguida terá a palavra o conselheiro Mário aqui eu tenho uma viagem a fazer logo mais se fosse possível colocar o item 14 que é um voto vista será o próximo tá bom agradeço conselheiro Mário chamo o item 82 da pauta é o processo 386 barra 2012 vossa excelência tem a palavra a exemplo do processo anteriormente julgado do padre anteriormente julgado também se refere ao estado do Pará e foi a sua instauração deste padre foi decidida no âmbito de uma mesma RIEP trata-se de processo disciplinar instaurado em face de membro do Ministério do Estado do Pará por decisão plenária deste conselho no julgamento da representação por inércia e por excesso de prazo 11.48.2010.41 no bojo da RIEP o requerente informou dentre outros fatos imputados a outros membros que solicitaram ao Ministério Público paraense por meio do expediente 33.479 de 2008 de 18 de novembro de 2008 providências cabíveis quanto ao fato de que policiais militares estariam fazendo segurança privada dos prédios do MP em detrimento do policiamento dos municípios do interior do Estado Todavia o Procurador-Geral de Justiça em exercício à época hora investigada no presente PAD arquivou de plano a solicitação do requerente sem adoção de providências este Conselho entendeu razão desses fatos pela instauração do presente procedimento que restou distribuído à minha relatoria baixei portaria designando a comissão processante com prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos imputou-se ao requerido na portaria a prática das infrações previstas em dispositivos da lei complementar estadual 57 de 2006 artigo 154 também diz que independentemente da responsabilidade civil e penal o membro do Ministério Público responde por infração disciplinar quando um violar quaisquer dos deveres impostos ao membro do Ministério Público nas constituições federal e estadual nesta lei complementar em outro diploma legal ou em ato normativo do Ministério Público como providência preliminar a folha 51 o presidente da comissão solicitou o excelentíssimo PJ do Pará cópia dos assentamentos funcionais do investigado quando verificou que o procurador de justiça Pedro Pereira da Silva foi aposentado compulsoriamente a contar de 31 de janeiro de 2011 com fundamento no artigo 40 parágrafo 1º inciso 2º da Constituição Federal assim a comissão processante concluiu pelo arquivamento do presente processo em razão da perda do objeto pela aposentadoria do processado ressalvando-se que caso não seja o entendimento do conselheiro relator ou não venha ele a ser acatado pelo plenário CNMP os autos poderão retornar a esta comissão para o prosseguimento da instrução a comissão fundamenta sua proposta pelo arquivamento nos seguintes termos aspas as infrações imputadas ao processado Pedro Pereira da Silva neste feito seriam em tese sancionáveis com advertência censura ou suspensão a depender da valoração das existências de circunstâncias atenuantes ou agravantes assim como da gravidade ou consequência da infração de acordo com a lei orgânica local o artigo 176 dessa mesma legislação determina que a pena de cassação da aposentadoria é aplicada ao membro inativo do MP pela prática quando atividade de qualquer infração disciplinar apenada com a perda do cargo e dependerá de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação civil e tentada com esta finalidade conforme se verifica do artigo 175 da mesma lei orgânica as hipóteses de perda do cargo de membro vitalício do MP do Pará restringe-se à violação das vedações impostas ao membro do MP lesão aos cofres públicos de lapidação do patrimônio público ou de outros bens confiados à guarda do agente ou prática de ato de improbidade administrativa em razão do exercício do cargo abandono do cargo e condenação criminal transitada em julgado no caso dos autos nenhuma das hipóteses que poderia em tese ensejar a perda do cargo ou cassação da aposentadoria foram imputados ao processado razão pela qual a supervenência de aposentadoria resultou na impossibilidade da aplicação de qualquer sanção disciplinar ao procurador de justiça em razão dos fatos mencionados nesse parte com a máxima vênia prossego eu com a máxima vênia das conclusões alcançadas pela doutra comissão processante tem que esse ponto merece melhor reflexão pelos fundamentos expostos a seguir esse conselho nacional em oportunidade anterior já se manifestou sobre a matéria processo disciplinar em membros do MP do estado do Amazonas acumulação indivíduo de proventos de aposentadoria com exercício de cargos comissionados inocorrência de falta funcional absorvição descumprimento do dever funcional pela recusa e omissão em prestar informações requisitadas por promotoria de justiça da fazenda pública estadual falta configurada aplicação da pena de suspensão ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de pensionistas nativos falta disciplinar configurada aplicação da pena de cassação de aposentadoria encaminhamento para propositura de ação civil com vistas a decretação de cassação de aposentadoria do membro vitalício envio de cópia dos autos à curadoria de defesa do patrimônio público etc aplicação da pena de suspensão de 45 dias tratando-se de membro aposentado aplica-se a suspensão do pagamento dos proventos durante o exercício de execução da penalidade este foi o processo disciplinar 212 barra 2012 relatora conselheira Thais Chile em Ferraz julgado em 12 de maio de 2012 portanto aqui se admitiu a imposição da pena de suspensão a membro aposentado com a consequência prática de suspensão do pagamento dos proventos durante o período de execução da penalidade prossigo ademais o Superior Tribunal de Justiça se decidiu no mandato de segurança 94 97 distrito federal ora qual seria a penalidade administrativa aplicada a uma pessoa que não integra o quadro da administração pública nenhum como seria pensar assim se não fosse artigo 124 da lei 8.112 barra 90 que delimita claramente os limites da responsabilidade civil administrativa igual seja artigo 124 a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado o desempenho do cargo ou função a exclusão para tal responsabilidade só existe em uma hipótese que está prevista no artigo 126 no mesmo diploma legal disse o julgado do STJ artigo 126 a responsabilidade administrativa do servidor será afastado no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou sua autoria em todo caso os padres combatidos disse o superior tribunal de justiça tem por finalidade apurar a responsabilidade pela prática de irregularidades previstas de irregularidades ocorridas no exercício das atribuições dos impetrantes quando ainda eram servidores públicos mas precisamente quando exerciam as funções de procurador-geral do DNR e de diretor-geral do DNR suas demissões não presumem que as irregularidades praticadas à época não devam ser apuradas prossigo no mesmo sentido o posicionamento da advocacia-geral da União e da controladoria-geral da União constantes do manual de processo administrativo disciplinar da CGU aspas nesse sentido manifestou-se a advocacia-geral da União no parecer da AGU número GM1 vinculante ao apontar a manutenção do processo e do regime disciplinar inclusive nos casos de desvinculação do serviço público depois do cometimento da falta funcional emenda não é impeditivo da apuração de irregularidade verificada na administração federal e de sua autoria o fato de os principais envolvidos terem se desvinculado do serviço público anteriormente à instauração de processo disciplinar impõe-se a apuração continuo transcrevendo o manual da CGU impõe-se a apuração se ilícito ocorra no serviço público poder dever de que a autoridade administrativa não pode esquivar-se sob a alegação de que os possíveis autores não mais se encontram investidos nos cargos em razão dos quais perpetraram as infrações embora a penalidade constitua o corolário da responsabilidade administrativa a inviabilidade jurídica da atuação punitiva do Estado advindo do fato de alguns dos envolvidos nas transgressões haverem se desligados ao serviço público não é de modo de obstar a apuração e a determinação de autoria no tocante a todos os envolvidos inclusive em se considerando o plausível envolvimento de servidores federais bem assim o julgamento do processo com a consequente anotação da prática do ilícito nas pastas de assentamentos funcionais por isso que em derivação dessa medida item C no caso de reingresso e não ter se extinguido a punibilidade por força do decurso do tempo de prescrição o servidor pode vir a ser punido pelas faltas investigadas no processo objeto de julgamento ou considerado reincidente enfrentando esta questão a comissão de coordenação de correção da controladoria geral da União aprovou o enunciado número 2 de 4 de maio de 2011 nos seguintes termos ex-servidor a apuração a aposentadoria a demissão a exoneração de cargo efetivo ou em comissão e as instituições do cargo em comissão não obstam a instauração de procedimento disciplinar visando a apuração de irregularidade verificada quando exercício da função ou cargo público diante de tal situação prossigo trago a plenário questão de ordem nos termos do artigo 46 inciso 3 do regimento interno do CNMP a fim de que se decida quanto a possibilidade de aplicação de advertência censura ou suspensão a membro do Ministério Público aposentado ou desligado em definitivo de suas funções quando verificada a prática de infrações disciplinares no período de atividade desde logo proponho um encaminhamento da questão de ordem no sentido de afirmar tal possibilidade pelas razões deduzidas supra ante todo exposto suscito questão de ordem e resolvendo a voto no sentido de afastar a conclusão da dota comissão processante e devolvê-lhe os autos para prosseguimento do feito e apuração da responsabilidade disciplinar do procurador de justiça aposentado Pedro Pereira da Silva pelos fatos noticiados na RIEP número 1148 de 2010 prorrogando-se por 30 dias o prazo para a conclusão da instrução portanto aqui é possível a aplicação das penas de advertência censura ou suspensão ocorre que o membro do Ministério Público em questão já se encontra aposentado invocando o precedente desse mesmo conselho que admitiu a possibilidade de aplicação da pena de suspensão a membro aposentado com a consequência prática de suspensão dos seus vencimentos pelo período da suspensão eu proponho que se resolva a questão de ordem no sentido de se determinar o prosseguimento do padre por verificar que não perdeu o seu objeto com a mera aposentadoria mesmo eventualmente a aplicação da pena de censura seria cabível silêncio silêncio me permite fazer uma indagação pois não é de natureza procedimental pois não a comissão processante concluiu seus trabalhos apresentou um relatório correto não ela não concluiu ela não concluiu exato então antes de mandar a campo novamente eu resolvi achei potente até por cautela consultar o plenário porque se o plenário entender desde logo que não cabe em tese eu não vou determinar a comissão processante não concluiu ela no início dos trabalhos assim que veio a notícia da aposentadoria ela interrompeu os trabalhos entendendo que inviabilizava-se o prosseguimento do padre porque nem em tese não seria possível aplicar a punição em vez de bancar monocraticamente meu entendimento e mandar a comissão a campo encastando diária recursos passagem etc eu resolvi obter o respaldo do plenário ou então me submeter a entendimento contrário antes de fazer esse prosseguimento então nós estamos discutindo só em tese o caso por enquanto é possível eu gostaria de abrir divergência eu acredito que impera o princípio de que não há crime não há pena sem lei que anteriormente a defino que se transfere para o processo disciplinar eu não vejo como aplicar uma sanção que não está prevista na lei para esse caso específico não acho que uma pessoa que está fora das suas atividades já desligada do ministério pode ser suspensa então eu tenho um processo semelhante que até trouxe para julgar anteriormente mas não consegui onde eu cheguei a uma conclusão diversa que se ele está aposentado e se não há na lei a cassação de aposentadoria e se não há na lei a previsão de que ele não poderia ter se aposentado enquanto respondia a um processo administrativo disciplinar eu não vejo solução eu acho que ele não pode ser punido mais é a minha posição respeitável entendimento com a senência apenas observo que um ano atrás esse plenário no processo no PAD de 212 de 2012 a relatora conselheira Thaís julgou em sentido contrário mas eu não penso assim senhor presidente senhora presidente senhor corredidor vossa excelência está sempre na minha frente nós julgamos também um processo que eu fui o relator não tive a sapiência a costumeira sapiência do conselheiro Mário eu mandei ir adiante apesar da promotora até do DF e ela foi aposentada mas eu entendi que a conduta dela ensejaria a aplicação de uma pena este plenário por unanimidade ou seja eu fiquei vencido porque todos votaram pela impossibilidade de aplicação de pena após a aposentadoria portanto e não há pena de cassação de aposentadoria não há quando há possibilidade de demissão aqui nem se cogitaria disso não, mas eu consulto a lei prevê não aqui no caso concreto não se cogita de cassação de aposentadoria a lei prevê só que a comissão falou que o máximo que se pode chegar em termos de punição é a suspensão e aí eu também concordo eu só coloco essa questão porque a comissão não dá nenhum digamos não tem nenhum caráter vinculante não tem mas veja como ela prematuramente interrompeu seus trabalhos eu consulto a vossa excelência pela análise que fez dos autos se o caso por sua gravidade não poderia se cogitar inclusive para o anterior trabalho da comissão é apenas por hipótese eu pergunto se vossa excelência está seguro para afirmar que o caso não chegaria a uma cassação de aposentadoria senhor presidente é importante essa decisão porque eu também agora recentemente estou com um caso idêntico na corrigidoria e agora como a competência é do corrigidor abriu não o PAD eu ia trazer essa questão eu sei que esse caso que está com a conselheira Cláudia inclusive decorrente de uma situação nossa lá no Ministério Público do Trabalho mas eu também entendo que deve prosseguir porque eu acho que ali é uma uma vedação uma violação à lei então realmente eu eu não entendo que com a aposentadoria está prejudicando respondendo a conselheira a minha dúvida a minha dúvida a vossa excelência é o seguinte porque embora a comissão tenha interrompido seus trabalhos de alguma forma ele emitiu um juízo dizendo que o caso no máximo chegaria a pena de advertência então veja essa foi a minha dúvida a comissão disse o seguinte as infrações imputadas ao processado Pedro Pereira Silva nesse feito seriam em tese sancionáveis com advertência censura ou suspensão a depender da valoração da existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes assim como da gravidade ou consequências da infração você está de acordo com essa afirmação sim me parece razoável não questiono isso eu não questiono isso não questiono mas vossa excelência não tem certeza ainda se seria suspensão não vai depender da valoração das existências dos fatos e aí dependeria da apuração mas em tese as penalidades as penalidades cabíveis seriam essas portanto a questão que está colocada é essa e eu achei prudente trazer aqui porque é uma questão relevante eu sei que é matéria controvertida e eu devo dizer que eu não tenho apego nenhum a nenhuma tese ou outra apenas estou aqui sustentando em princípio pelo cabimento o que faz sentido a aposta de uma uma censura ficaria registrada uma suspensão resultaria em suspensão dos vencimentos pelo prazo correspondente para na lei tem aquela previsão que ela mencionou que não poderia se aposentar enquanto tivesse processo administrativo falou isso né conselheira porque no meu caso a lei 75 não tem essa previsão que acho que até é uma previsão que deveria ter em toda a lei dos estados tem é teria que olhar enquanto está respondendo porque é uma maneira de você deixar de responder né essa previsão é prevista essa previsão contida também na lei do 8.112 é com relação aos militares também a excelência diz o seguinte é a aplicação da pena suspensão de 45 dias tratando-se de membro aposentado aplica-se a suspensão do pagamento dos proventos durante o período de execução da penalidade conselheiro Mário só uma dúvida os fatos eles já estão plenamente delimitados não há dúvida em relação a isso são as infrações penais em tese cogitadas são de modo a propiciar ou a pena de advertência de censura ou suspensão nada mais grave que isso dependendo das circunstâncias a que vierem a ser apuradas só isso que foi apurada na RIEP que deu origem ao presente parte arquivou de plano uma representação a ele formulada para que adotasse as providências cabíveis quanto ao fato que policiais militares estariam fazendo segurança privada dos prédios do Ministério Público em detrimento do policiamento dos municípios no interior do Estado então foi feita essa representação procurador-geral-justice e consta que ele teria sumariamente arquivado sem adoção de providência esse plenário entendeu na época um ano atrás que tinha que ser instaurado padre por tais motivos por tal motivo esse é o fato então na verdade a questão em tese que se coloca aqui é é possível em tese prosseguir se instaurar se prosseguir processo administrativo disciplinar com pena de advertência censura ou suspensão diante de membro a esta altura já aposentado essa é a questão parece se só para enriquecer com os debates ou melhor não tem nem essa pretensão de enriquecer os debates mas que no caso é é há pouco é mencionado pelo conselheiro Tito o conselho se pronunciou especificamente em relação às penalidades de caráter é de admoestação como censura e advertência não é isso não chegou a fazer uma uma análise em relação a suspensão que tem digamos uma outra natureza de pena então e se a conselheira Thais também puder recordar em relação ao precedente citado pelo conselheiro Mário o meu voto que foi vencido se eu puder ler só a conclusão só conselheiro Fabiano é que a minha posição é no sentido de que o que é a suspensão suspensão é o afastamento do exercício das funções e uma pessoa que não exerce mais suas funções poderia ser afastada essa é a minha questão eu tenho um caso idêntico eu queria também me somar com a conselheira Cláudia porque eu acho que a impossibilidade é de natureza lógica todas essas sanções elas pressupõem o retorno à atividade como não há possibilidade de cassação da aposentadoria nesse caso elas são lógicas não nesse caso em tese não existe na lei do Pará existe não na lei existe mas nesse caso concretamente já foi afastado pela natureza da possível falta a falta já está delimitada ela não há dúvida divergência em relação a esse alcance não suspensão pois é mas a suspensão também ela pressupõe retorno à atividade não não excluir a suspensão pode ser dúvida sem dúvida entendi que a suspensão é mais do que o forçamento da atividade ela também é a suspensão do pagamento da função pelo exercício da função por isso entendi que embora não se tivesse o efeito completo da pena de suspensão seria possível sim aplicar no sentido de suspender os proventos de aposentadoria naquele período não achei que fosse incompatível nesse sentido com a aposentadoria naquela época era o membro se não me engano foi o caso do Amazonas a matéria é comprometida tem precedentes do STJ e a própria CGU tem posicionamento digamos a a a censura e a advertência elas se projetam para o futuro no sentido de que enfim que o membro do Ministério Público ou da carreira ele ele tem uma reorientação quanto as suas atividades porque é uma penalidade verbal que se projeta para que tem um caráter pedagógico no que diz respeito a suspensão me parece que não está apenas o caráter pedagógico mas também repressivo e nesse caso embora aposentado não há um desligamento por completo da atividade até na condição de de membro da inativa do Ministério Público por essa razão eu tenderia as conclusões já formuladas pela conselheira Thaís para digamos para o início dos nossos debates por assim dizer continuem ao conselheiro Tito processo disciplinar 875 de 2011 sob minha relatoria foi acolhida a divergência levantada pelo conselheiro Lázaro e a emenda e veja que não não se tratava sequer de suspensão aí a emenda constou o seguinte processo disciplinar membro do Ministério Público do Distrito Federal e territórios possível falta funcional aposentadoria por invalidez aposentadoria por invalidez do processado reconhecimento perda do objeto processo disciplinar extinto sem julgamento de mérito um a penalidade censura tem sua razão de ser e somente pode ser aplicada ao agente público que esteja no exercício pleno de suas atividades uma vez que sua finalidade é a preservação da dignidade da função pública veja que estamos falando em pena de censura não é nem de suspensão reconhecimento da perda do objeto do processo administrativo disciplinar aposentadoria por invalidez permanente do membro do Ministério Público extingue a pretensão punitiva da administração reconhecimento da perda do objeto do processo administrativo disciplinar então extingue a pretensão punitiva da administração quando a aplicação da penalidade for de censura então este foi o voto então que eu fui pensar agora se não pode aplicar a pena de censura quanto mais de suspensão a quem já está aposentado mas é uma coisa como disse a conselheira Cláudia Chagas praticamente é uma coisa impossível se suspender quem já está paralisado é o mesmo que aposentado fazer greve senhora presidente permita só a complementação do que disse o conselheiro Tito e da tavenia da conselheira Thais Ferraz questão é que o desconto dos dias em que o servidor ou membro do Ministério Público esteve sob efeito da penalidade esse desconto a não percepção é uma consequência é um efeito mesmo da suspensão a penalidade é de suspensão então não se pode aplicar por analogia ou extensão essa pena de supressão dos proventos porque aí necessitaria de uma previsão expressa Excelência mas nesse caso a suspensão se a suspensão se nós dissociarmos a suspensão do seu efeito que é a perda da remuneração a suspensão seria um prêmio só restaria só restaria só restaria a não exercício das funções talvez até a suspensão é ao decotamento do pagamento exatamente que a pessoa não vai trabalhar naquele período é uma decorrência do não exercício das funções que afeta a suspensão um direito que é o direito do trabalho a pessoa tem o direito ao trabalho eu sou baiano mas reconheço a existência desse direito acho mais importante que nós pudéssemos estabelecer o balizamento aqui porque há vários casos pendentes e tal se não me engano se não me engano há uma divergência posta já em relação a penalidade de suspensão com relação às demais penalidades censura-advertência este plenário na linha dos precedentes já citados está de acordo com a sua impossibilidade com relação a advertência eu até penso que a advertência talvez não caiba agora censura a advertência se volta não faça isso de novo isso não é possível já fez e não é mais servidor agora a censura ela me parece compatível assim como a suspensão mas então isso vai gerando uma insegurança jurídica porque tem hora que o conselho fala que não pode aplicar a censura depois fala que pode como é que é isso conselho nós temos que resolver agora eu estou dizendo aqui que pode meu voto é que pode mas há poucos dias vossa excelência disse que não podia agora já pode quando que eu disse isso no pade aqui do MPDFT eu vou sugerir eu acho que enfim não dá houve esclarecimento se me permite conselheiro eu acho que já está a questão está suficientemente debatida eu vou passar a colher os votos conselheira Cláudia pelo arquivamento pelo arquivamento conselheiro Jarbas também pelo arquivamento né conselheiro Alessandro eu acompanho pela altura acompanho pelo arquivamento conselheiro Tito senhora presidente vendo o meu entendimento anterior no sentido que podia eu entendo que não pode pelo arquivamento conselheiro Lázaro conselheiro Fabiano o prosseguimento dos trabalhos da comissão processante tendo em vista a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão com a consequente com a consequente interrupção dos vencimentos também voto pelo arquivamento seguindo a divergência conselheiro Jefferson o prosseguimento conselheira Maria Esther com o relator conselheira Thaís com o relator o relator está votando favorável em tudo o relator está pelo prosseguimento conselheiro Adilson com a divergência excelente vamos ver essa é a divergência o conselho por maioria resolvendo questão de ordem determinou o arquivamento do feito vencidos os conselheiros relator Fabiano Silveira Jefferson Coelho Maria Esther e Thaís Ferraz pronto é conselheiro Adilson eu indago a vossa excelência se é possível prosseguirmos no julgamento do item 2 da pauta não excelente já veio até me esquecer mas eu leio atentamente aqui o voto da conselheira Thaís e vou acompanhar a relatora perfeito proclama então o resultado o conselho por maioria julgou improcedente o procedimento e prejudicado o recurso interno vencido integralmente o conselheiro Tito Amaral e parcialmente os conselheiros Fabiano Silveira e Maria Esther em relação ao pagamento retroativo senhora presidente pois não eu tenho aqui no item 129 um problema que eu solicitaria se possível preferência porque do julgamento desse processo depende a continuidade dos trabalhos da corrigidoria geral do do ministério público do mato grosso pois não vossa excelência tem a palavra para relatar ah não desculpa conselheiro Fabiano eu também tenho os processos disciplinares sem problema eu que é verdade estou aqui eu tinha me esquecido vossa excelência tem viagem qual é o item da pauta 14 excelência presidente pela ordem também eu tenho os processos disciplinares aqui eu e conselheira Esther que a inúmeras sessões não são possíveis ser julgadas então só que nós estamos aqui também pacientemente esperando a várias sessões e se fosse possível hoje se não a gente pois não eu vou eu vou eu já tinha eu já tinha me comprometido com o conselheiro Fabiano me penitencio aqui pelo esquecimento mas eu vou dar a palavra ao conselheiro Fabiano até porque é também um pedido de vista aliás o advogado que defesa sustentação segundo o advogado não se diz chamar atenção e sim pedir atenção eu gostei e passarei a adotar essa deixa eu só lembrar então aos senhoras e senhores conselheiros é aquele caso de São Paulo peço atenção da conselheira Cláudia Chagas da conselheira Thaís aquele caso de São Paulo sobre a modulação dos efeitos em relação houve uma divergência em relação ao ato impugnado e a nossa resolução então eu passo aqui o voto é um pouco mais extenso mas eu digo o seguinte qual é o item da pauta? é o item 14 a pedido de vista conjunto de vossa excelência mas aqui fala do MP do Pará tem 14 da pauta de hoje é essa pauta minha desculpe desculpe não é o 14 de hoje o de hoje é um pedido de vista conjunto de vossa excelência conselheiro Mário e conselheiro Jarbas não é o MP do Pará então desculpe então eu vou ter que examinar a secretaria processual poderia nos auxiliar é o item 14 da pauta de ontem 1561 barra 2012 é o item 8 item 8 portanto conselheiro conselheiro Mário o item 8 da pauta obrigado então o que eu disse eu estou tentando retomar as discussões aqui ocorridas então estou dizendo o seguinte temos por imprescindível uma criteriosa interpretação do ato número 557 procurador esse ato é aquele que dizia que não quem exerce quem obteve autorização para morar fora da comarca está proibido de exercer a função eleitoral é isso basicamente que diz o ato então este ato eu estou dizendo o seguinte nós estávamos cotejando esse ato com a resolução número 30 registrando que em princípio esse é o meu ponto de vista que o ato impugnado é merecedor de elogios por regulamentar de forma objetiva e com base em critérios razoáveis a indicação dos promotores eleitorais isso é uma avaliação digamos não estritamente jurídica mas tentando alcançar o objetivo aquele imóvel que levou a edição do ato todavia parece-nos que o ato normativo do Ministério Público de Estado de São Paulo amplia a restrição constante do artigo 6 da nossa resolução 30 de 2008 na medida em que este conselho não necessariamente vedou o exercício da função eleitoral por promotores de justiça que não residam na comarca e transcrevo o nosso dispositivo do nosso sobretudo o artigo 6 da nossa resolução e o artigo 2 então vejam a interpretação a contrário senso lembro que discutimos isso se era contrário senso se não era contrário senso cheguei a conclusão que seria uma interpretação a contrário senso do artigo 6 leva a conclusão de que o promotor de justiça que resida fora da comarca com autorização do Procurador-Geral de Justiça expedido nos termos da resolução no 26 de 2007 pode exercer função eleitoral a resolução não proíbe portanto a resolução do Conselho Nacional todavia no período de 90 dias que antecede o pleito até 15 dias após a desplomação dos eleitos tal autorização deve ser suspensa é assim que está na nossa resolução qual seria a consequência da suspensão da autorização de imediato temos que o promotor de justiça deve obrigatoriamente voltar a residir na comarca onde lotado seria razoável ademais comprovar essa circunstância perante a administração do Ministério Público através das vias ordinárias de fiscalização acaso o membro do Ministério Público descumpra a exigência em tese estaria incorrendo infração oficional passível de responsabilização disciplinar nos termos do parágrafo único do artigo 5º da Resolução 26 do CNIP prossigo forçoso reconhecer que a solução normativa constante do artigo 6º da Resolução 30 pode criar alguns embaraços no caso concreto como este que ora é submetido ao crivo do CNIP a situação ora em análise é emblemática porquanto o promotor de justiça requerente tem sua residência fixada a 26 quilômetros do local de trabalho ponto considerando as dimensões do município de São Paulo uma das maiores metrópoles do mundo requerente até poderia atender ao requisito da residência na comarca mas poderia fixar a residência a uma distância consideravelmente superior a 26 quilômetros sendo inclusive dificultado seu acesso ao local de trabalho em virtude da dificuldade de mobilidade urbana de todo modo a Resolução 30 nesse aspecto parece não estabelecer alternativas então a nossa resolução não apresenta alternativas ela diz no período eleitoral será suspensa a autorização de residência na comarca diversa daquela onde o promotor esteja lotado do que decorre obrigatoriedade de demonstrar a residência nos limites da zona eleitoral para a qual tenha sido designado é este o ônus para o membro do Ministério Público que não resida nos limites territoriais da comarca onde oficia parece nos explicável a exigência porquanto o auge do processo eleitoral exige maior proximidade do representante do Ministério Público seja pela necessidade de atenta fiscalização seja pela exiguidade dos prazos em que as providências devam ser tomadas ao promotor de justiça estou fazendo essa consideração promotor de justiça que dispõe da autorização para residência em comarca diversa cabe portanto sopesar o ônus que lhe impõe a resolução número 30 com os benefícios advindos do exercício da função eleitoral assentadas tais premissas entendemos que o ato 557 do procurador geral de justiça por elogiável que seja não pode se sobrepor à resolução 30 deste conselho nacional ampliando indevidamente a restrição imposta pelo órgão de controle incabível portanto a vedação habilitação para exercício de funções eleitorais de promotores de justiça que residam fora do município de São Paulo devendo ser anulado o dispositivo regulamentar que estabeleceu tal impedimento especialmente o inciso oitavo do artigo sexto do ato já concluo por todas as razões expendidas voto pela procedência da pretensão do requerente assegurando-lhe o direito de se habilitar veja o direito de se habilitar não é a designação para a função eleitoral o direito de se habilitar de concorrer para o exercício da função eleitoral na comarca de São Paulo e determinando a anulação do artigo sexto inciso oitavo do ato 557 barra 2008 do procurador-geral de justiça do estado de São Paulo todavia é justamente esse ponto que eu peço atenção dos eminentes conselheiros na linha das intervenções já feitas na sessão do dia 26 de fevereiro de 2013 e em atenção a manifestação do excelentíssimo no seu procurador-geral de justiça do estado de São Paulo doutor Márcio Fernando Elias Rosa folhas 86 barra 90 entendemos que os efeitos da decisão deste conselho devam ser modulados de modo a preservar a segurança jurídica tendo em vista que o ato impugnado vem produzindo efeitos regulares desde 2008 fundamentando designações eleitorais para os BNs 2009 barra 2010 2011 barra 2012 e 2013 barra 2014 não seria razoável digo a revisão e anulação de todas as designações efetuadas para o BN em curso por quanto a providência poderia levar alterações significativas de caráter administrativo com consequências negativas para a própria prestação de serviços ministeriais assim então eu disse há pouco que assegurava o direito de se habilitar agora estou modulando assim voto no sentido de que a presente decisão alcance apenas as designações futuras inclusive e não estou me referindo apenas a comarca de São Paulo todas as comarcas do Estado posso até acrescentar isso inclusive então digo presente de decisão alcance apenas as designações futuras inclusive as que se destinarem ao preenchimento de vagas que surgirem no BN em curso então há informações que existem vagas no BN em curso e à medida que essas vagas forem surgindo os candidatos aqueles que se habilitarem poderão a ela a essa vaga concorrer ao preenchimento dessa vaga independentemente se residir independente da condição de ter autorização para morar fora da comarca então foi assim foi a forma que eu encontrei para modular me parece na linha dos entendimentos já colocados na discussão no dia 26 de fevereiro de 2013 então eu vou repetir duas partes primeiro asseguro o direito de se habilitar para o exercício da função eleitoral na comarca de São Paulo mas repito é o direito de se habilitar nós estamos designando ele já para o preenchimento daquela vaga segundo mesmo esse direito de se habilitar deve observar a modulação qual é a modulação de que essa decisão ou seja em que nós reconhecemos a possibilidade de habilitação para o exercício da função eleitoral para aqueles que obtiveram autorização para morar fora da comarca observado aquele interregno previsto na própria resolução 30 aquela circunstância então no sentido de que essa decisão alcance designações futuras inclusive as vagas que se destinar ou seja inclusive essas designações que se destinarem ao preenchimento de vagas que surgirem no bienio em curso até informação extraoficial que obtive é que já existiam vagas no bienio em curso e que essas vagas poderiam seguir portanto esse critério da decisão que é o reconhecimento da possibilidade daqueles que obtiveram autorização para morar fora da comarca se habilitarem para a função eleitoral observado sempre a restrição imposta pela mesma resolução do CNMP no que se diz respeito àquele período que precede 90 dias da eleição até 15 dias após a diplomação Sileiro Tito V. Exª que é na condição de relator Sra. Presidente eu concordo incorporo ao meu o voto do conselheiro Fabiano no mesmo sentido apenas com esta última modulação que ele fez com a qual eu concordo plenamente Será que vocês estão todos de acordo com a modulação? Eu acho que eu já votei Não aqui não consta nenhum voto imediatamente após o voto do relator o pedido de vista do conselheiro Fabiano Certo então Presidente eu vou discordar entendo que a nossa resolução ela foi interpretada razoavelmente pelo Ministério Público de São Paulo vedando vedando a designação do promotor que não resida na comarca porque tem autorização isso eu falei na ocasião que é possível se interpretar a nossa resolução como querendo dizer que no período eleitoral de qualquer maneira ainda que o promotor tenha residência em outra comarca eles tem que estar tem que deslocar residência para a sede da zona eleitoral é isso que a resolução quer dizer e o que não implica em permitir ou impedir que o Ministério Público local desde já não obse que não faça a designação do promotor ou não encaminha a procurador regional eleitoral a designação de promotor que não tenha residência no local eu acho que é perfeitamente razoável a interpretação dada pelo Ministério Público de São Paulo eu peço vênia ao conselheiro Fabiano para julgar improcedente o pedido de providência mais alguma observação eu vou pedir vênia também ao conselheiro Fabiano e vou acompanhar a divergência também acompanho a divergência senhora senhora o presidente enquanto você anota é apenas para dizer uma coisa o que eu acho interessante é certas interpretações que nós temos com todo respeito o promotor que cuida da criança da vara da infância e juventude cuida da vara de violência contra a mulher pode morar fora da comarca pode morar 26 quilômetros agora o que exerce a função eleitoral no entendimento de alguns não pode ou seja fiscalizar a função eleitoral para alguns é mais importante do que fiscalizar o respeito da violência doméstica contra a mulher do que respeitar os direitos da criança e do adolescente eu não consigo entender isso onde está afirmado isso o promotor pode residir pode ter autorização para residir fora da comarca tudo bem mas ele sabe que não vai poder concorrer a eleitoral a promotoria eleitoral mas eu estou dizendo é a falta de lógica a falta de bom senso que um dispositivo desse mostra entendeu está considerando a fiscalização eleitoral mais importante do que como eu disse dentre outras coisas porque se o promotor tem que morar na comarca para exercer a função eleitoral e acho que ele deve morar para exercer todas as funções agora se excepciona se excepciona o promotor da vara da infância e da juventude não pode excepcionar o do eleitoral quer dizer eu não consigo entender certas certas prioridades que às vezes nós seres humanos elencamos só isso conselheiro Jarbas não não eu quero concluir conselheiro Luiz Moreira eu vou acompanhar eu só falei porque ela passou a palavra não mas não não silêncio vai acompanhar o relator com essa não não nós já tínhamos debatido esse assunto profundamente aqui na última sessão exatamente uma das razões que foram suscitadas é isso o promotor da infância da violência doméstica pode morar na região da grande São Paulo conforme a resolução que permite e o eleitoral não pode então foi isso mais ou menos que em linhas gerais assim grosseiramente falando foi o que a lógica que nós seguimos desculpa professor mas é porque eu entendi que eu estava com a palavra eu me considero habilitado porque eu não acompanhei parte da da discussão mas acompanhei a parte final e sigo o relator com os acréscimos do conselheiro Fabiano e eu queria aqui senhor presidente hoje de manhã eu me excedi num debate e queria aqui apresentar as minhas desculpas públicas a conselheira Cláudia Chagas a qual eu interpelei de modo ela nem me falou nada eu que saí com peso na consciência a interpelei de modo que eu que eu tive após como extremamente grosseiro e eu queria aqui de público pedir desculpas a conselheira Cláudia Chagas pessoa a qual eu reputo minha líder aqui no conselho uma das minhas líderes aqui no conselho ele só está fazendo isso porque eu chamei para um duelo amanhã jamais teria pretensão de liderar a vossa excelência nem sei se isso é possível mas desculpa se está aceito está tudo certo seguimos adiante eu vou considerar que não há mais nenhuma observação a ser feita eu proclamo então o resultado eu vou votar presidente eu não votei desculpa eu entendi que todos estavam de acordo no sentido de acordo com o voto do relator peço o veneno do relator para eu acompanhar a divergência eu também peço o veneno do relator para eu acompanhar a divergência o relator que o relator incorporou o relator modulou sim o acompanho a divergência incorporou a modulação então eu acompanho o relator conselheira Dilson eu vou acompanhar a divergência conselheiro Luiz Moreira desculpa conselheira Cláudia Chagas é com relator eu acompanho conselheiro Fabiano conselheiro Luiz Moreira conselheiro Fabiano conselheiro Jarbas também com relator eu também nesse caso eu vou me eximir de votar por por conta de não ter participado dos vários debates que se travaram na sessão na primeira sessão de julgamento desse feito portanto tem que votar eu voto também com o relator com a modulação feita pelo conselheiro Fabiano e aí proclamo então o resultado do julgamento o conselho por maioria julgou procedente o procedimento nos termos do voto do relator que está incorporando né conselheiro Tito toda a modulação toda a sugestão feita pelo conselheiro Fabiano vencidos os conselheiros Lázaro Guimarães Jefferson Coelho Maria Ester Adilson Gurgel Mário Bonsalha e Alessandro Tramurras que julgavam improcedente o pedido tem certeza desse resultado bom conselheiro Lázaro vossa excelência tinha pedido preferência em relação ao item 29 porque depois eu vou dar preferência a todos esses procedimentos disciplinares da relatoria do conselheiro Jefferson eu acredito que não vai haver maiores problemas no julgamento desse procedimento de controle administrativo 418 de 2013 o item 129 desculpa eu chamo então o item 129 da pauta o processo é 418 barra 2013 vossa excelência tem a palavra conselheiro Lázaro a promotora de justiça Fânia Helena Oliveira ela questiona ato praticado pelo corregedor geral do Ministério Público do Mato Grosso que alterou para os dias 1º e 2º de abril desse ano a correção ordinária que estava marcada para os dias 13 a 15 de maio e aponta infringência do disposto no artigo 3º inciso 3 da resolução 43 desse tribunal que prevê o intertício um período entre o edital o anúncio da correção e a realização da correção foram prestadas as informações o corregedor reconhece que entendeu que seria possível praticar que realmente a corregedoria não está aplicando esse dispositivo da resolução em breve relatório me parece que há a infringência ao disposto na resolução a consequência é é é é é anulação do ato que antecipou a correção e a autorização para realizar a correção na data previamente marcada constante do cronograma que havia sido baixado pela corrigidoria geral do do Mato Grosso do Mato Grosso é esse o meu voto julgando procedente o pedido dente eu até com referência de caso específico é que são inúmeros procedimentos dessa é a requerente e o requerido o corrigedor né eu acho que só com a conselheira Maria Esté deve ter sete de minares aí então eu não estou aqui fazendo a defesa do corrigedor é um dos atos praticados mas alguma coisa tem que ser feita porque se a cada ato dele essa é a oitava liminar com essa aí agora com a seleta mantendo é nenhum procedimento ou avocamos esses processos todos para se verificar ou se faz uma correção agora na forma que está sendo feito esse procedimento lá no Mato Grosso realmente para a sociedade local para os colegas do Ministério Público há que se tomar uma deliberação sobre isso ou justamente é é entendendo que não pode haver realmente antecipação ferindo o prazo intertício previsto na nossa resolução agora é autorizando a realização da correção na data previamente designada 13 e 14 de maio senhor presidente gostaria de solicitar ao corrigidor nacional que só esclarecesse essa questão são alguns procedimentos disciplinares e obviamente em alguns casos houve um excesso por parte do corrigidor local então que foram cogidos através de liminares mas agora chegou a um ponto que as liminares são conflitantes e nenhum ato pode mais ser praticado lá no estado do Mato Grosso com referência a requerente nesse momento então porque a cada ato praticado pela corrigidoria local há uma um liminar suspendendo por parte do do conselho nacional quer dizer eu não estou analisando se está correto ou não acaba o conselheiro Lázaro dizer que mais uma vez está incorreto mas algo precisa ser feito porque com essa é a oitava liminar e os processos contra o conselheiro só estão com as liminares então não se pratica nenhum ato está só para explicar no meu caso houve ela estava respondendo o que chegou aqui que é o motivo das posições das liminares que nem ela nem o advogado dela tinham acesso aos autos então eu determinei que fosse dado acesso aos autos o outro ela foi determinado que ela se submetesse a um exame de sanidade mental mas sem passar pelo conselho superior e a lei dele diz que tem que passar pelo conselho superior quer dizer o corrigidor ele até veio aqui conversar comigo e disse mas você tem que passar isso pelo conselho superior está na sua lei então eu consegui eliminar para que fosse submetida ao conselho superior antes de que ela fosse encaminhada para fazer um exame de sanidade mental que não sei nem por que foi pedido ela estava afastada de licença porque estava cuidando do pai que tinha câncer e estava me pareceu que aquilo ali é uma briga particular entre ela e o corrigidor que me parece que está ocorrendo ali e o outro a outra eliminar foi até o conselheiro Adilson que deu porque eu estava de férias nesse caso não foi desse caso do Mato Grosso porque em nenhuma dessas hipóteses o corrigidor é ouvido porque as coisas assim os atos que vieram não tem acesso aos autos o advogado fez vários não foi não não foi ouvido sobre isso ele deu ou não até já se deu eliminar dizendo que não deu porque o advogado esteve aqui disse que não foi dado mas o advogado trouxe despacho dele do corrigidor para mim não foi bem assim também então eu acho do que eu conversei o corrigidor até veio aqui conversar comigo eu conversei com ele mas realmente eu estou achando que ali tem uma questão pessoal envolvida porque tem muito procedimento contra a moça que até então nunca tinha vitido é a gente pode evocar tudo também realmente o clima já chegou ao limite aqui volto a dizer não estou fazendo nenhuma defesa da atitude do corrigidor mas também não pode permitir aquela situação a sugestão era que evocássemos todos esses processos conjuntos tudo bem agora a petição do advogado veio com despacho do corrigidor nem por que ele está dizendo conselheiro Lázaro a sugestão é de definir nem esse então definimos a sugestão do corrigidor é de avocar todos os feitos em relação a essa requerente e envolvendo oi isso fica para ver é agora isso prejudica a própria correção que o corrigidor marcou agora para 13 e a 15 de maio eu não estou prejudicando nada ele vai realizar o trabalho dele ele vai realizar no dia 13 agora não pode atropelar a resolução agora sim acho que esse processo eu não vejo motivo aqui pelo que consta desse processo motivo para avocar nada ele vai realizar a correção normalmente mas a correção marcada dentro da dos requisitos dos critérios estabelecidos na resolução do conselho o que eu não entendi é se eventual haverá inspeção agora na unidade é isso vai haver mas isso não impede que esses processos sejam avocados os outros não é objeto de esse é o problema já foi no pampulho já eu estou no pampulho foi no pampulho foi isso mesmo que você não estão sendo objeto de análise estamos analisando apenas esse processo já tem passado por dificuldades ultimamente então saibamos compreender a situação no seu contexto eu entendo senhor corrigidor senhor presidente que a vocação nesse caso me parece ser uma medida razoável porque são nove procedimentos a denotar um certo com a vocação só que ela vai se referir aos outros processos porque esse se for avocado prejudica inclusive a inspeção que já está marcada não resolve isso bom então em relação a esse eu posso proclamar o resultado todos de acordo então item 129 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou procedente o pedido nos termos do voto do relator bom alguma deliberação em relação aos outros querem tomar agora tem os números isso é uma dificuldade porque nós iremos apreciar algo que não está sendo pois é não foi pautado não foi pautado mas é um assunto vamos prosseguir então por hora nos feitos disciplinares a pedido do nosso regidor e da conselheira externa por favor primeiro o número 94 da pauta pois não pregoá então item 94 da pauta processo 1180 barra 2012 vossa excelência tem a palavra trata-se de procedimento que o corregidor nacional do ministério público no uso de suas atribuições regimentais regimento interno artigo 185 propõe a revisão do procedimento administrativo disciplinar número 1672 barra 09 que tramitou originalmente no órgão correcional do mp do espírito santo para a corregidoria nacional a decisão que aplicou a penalidade de suspensão por 30 dias não está de acordo com a evidência dos autos devendo ser majorada em razão da gravidade dos atos cometidos pelo membro do ministério público do estado do espírito santo instaurou-se na corregidoria nacional a reclamação disciplinar número 1514 barra 2010 em desfavor do procurador de justiça Eliezer só um minuto Eliezer Siqueira de Souza com o escopo de apurar suposto envolvimento do membro de parquê em um esquema de venda de sentenças em troca de vantagens pessoais no âmbito do tribunal de justiça do estado do espírito santo tal esquema foi descortinado por ocasião da operação naufrágio da polícia federal deflagrada em 2008 apurado no âmbito do inquérito STJ 589 barra DF onde foram constatados indícios de cometimento de crimes de corrupção passiva privilegiada culminando na instauração da ação penal 523 no DF posteriormente em razão da aposentadoria dos agentes detentores de prorrogativa de foro em 17 de novembro de 2010 o STJ declinou da competência em favor do tribunal de justiça do espírito santo dando origem a ação penal no tribunal de justiça do espírito santo número 100 110 000302 para devida apuração dos fatos em âmbito disciplinar a corregidoria geral do MP do espírito santo instaurou em face do procurador de justiça o procedimento MP 167209 convertido em procedimento administrativo disciplinar em 18 de 3 de 2010 após a instrução do PAD a procuradora e a geral de justiça colhendo o relatório final apresentado pela comissão processante decidiu pela aplicação da pena de suspensão por 30 dias ao requerido pela prática das infrações previstas nos artigos 117.3 127.2 5 e 6 da lei cumprimental estadual 95 barra 97 folhas 244 264 em 8 de 8 de 2011 o conselho superior do parque capixaba negou provimento ao recurso administrativo interposto em face daquela decisão inconformado com o procurador de justiça petrou recurso perante o colégio de procuradores também sem sucesso tendo procedimento transitado em julgado nos autos da reclamação disciplinar número 514 2010 o corrigidor nacional acolheu o parecer zarado pela procuradora de trabalho auxiliar deste ministro MP para propor o presente pedido de revisão de processo disciplinar por entender que no caso a desimetria da sanção de suspensão foi realizada pelo MP do Espírito Santo de forma manifestamente desproporcional a natureza e gravidade das infrações comprovadas pela robusta prova dos autos o pedido revisional de iniciativa da corrigidoria nacional foi mendistribuído as folhas do 2156 dos autos manifestou-se o mesmo ministerial processado pugnando pela improcedência do pedido é o relatório senhor presidente voto de vossa silência pela clareza com que expostos convém transcrever os argumentos apresentados pela corrigidoria nacional do pedido revisional no pade que tramitou perante o MPS ficou amplamente constatado que o reclamado emitiu parecer favorável a Deucimar Bettini acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado no habeas corpus número 1811 1677 cedendo ao pedido de Paulo Guerra Duque filho do desembargador aposentado eu pido José Duque também denunciado na operação naufrágio intermediador dos interesses processuais dos advogados Caio Alves Ribeiro Johnny Stefano Ramos Livori que eram patronos de Deucimar Bettino no HC em questão por oportuno transcreve-se trechos de diálogos interceptados que ilustram a promíscua relação do procurador de justiça com o citado advogado diálogo interceptado em 9 de 7 de 2008 às 11h43 e 14 segundos Eliezer pergunta se a menina passou as informações direito Paulo Paulo este responde sim Eliezer diz que já foi para lá com o parecer favorável Paulo diz que está tudo jóia Eliezer fala que é da vez passada ele Eliezer deu parecer favorável também mas não soltaram não Paulo explica que é porque surgiram faltos novos Paulo fala que aproveitando a ocasião seu pai tocou no assunto que Eliezer iria lá e que ele estaria esperando por Eliezer este diz que vai lá que precisa conversar com ele Paulo diz exatamente que ele pai teria falado com Paulo Eliezer interrompe e diz que está satisfeito que o menino está bem representado agora que eles vão conseguir se Deus quiser Paulo agradece pela confiança Paulo diz que ele pai teria comentado para Eliezer que não precisaria ligar e sim lá pessoalmente enquanto dele para tomar um café Eliezer diz que na verdade estava querendo falar com Paulo também Eliezer diz que hoje tem a segunda câmara criminal Paulo disse que estará lá de tarde Eliezer fala que tem Paulo Corrige dizendo sessão Eliezer concorda Paulo sugere que depois da sessão eles poderiam tomar um cafezinho Eliezer pede que Paulo espere no gabinete que ele passe lá e Paulo concorda Diálogo interceptado 23 do 7 de 2008 13 horas 39 20 segundos Eliezer diz que viu o recado de Paulo mas diz que ontem teve que viajar Paulo diz que ficou sabendo Eliezer fala que hoje estará o dia todo no tribunal só passou lá provavelmente só a sala porque está indo almoçar Paulo diz que imaginou porque ele e Paulo confundiu os horários Paulo pergunta se hoje a sessão é às 14 horas Eliezer diz que é às 14 Pedro e era um pouquinho mais de 12 horas Paulo diz tudo bem mestre Paulo diz que inclusive vai aguardar ela provavelmente a sessão terminar e pergunta se tem problema Eliezer diz que pode aguardar sim Eliezer diz que passará no coroa na hora que terminar Paulo concorda e fala que se ele e Paulo não estiver que Eliezer dê um toque que vai sair para resolver umas coisas particulares Eliezer pergunta se aquele negócio está bem de novo se está mais ou menos bem encaminhado Paulo responde que sim diz que queria uma luz mas aí eles perguntam está certo Eliezer concorda diálogo interceptado 21 de 7 2008 10 horas 36 26 Eliezer diz que tinham ficado de conversar no final de semana e Paulo diz que não deu certo pois ele Paulo precisou viajar que teve um problema pessoal Paulo pergunta como está a tarde do Eliezer este fala que atender de tarde mas está precisando do Paulo Paulo pergunta se pode dar uma passadinha para tomar um café com Eliezer este concorda Paulo pergunta se o final da tarde seria o melhor horário Paulo fala que irá sem falta Eliezer fala que inclusive está com aquele moço de Pedro Canário que está com aquele problema e pergunta se Paulo lembra Paulo diz que entendeu Eliezer fala que a pessoa está com ele Eliezer que está com a preocupação Paulo diz tudo bem Eliezer diz que depois eles têm que sentar para ver como vai ser feito Paulo fala está jóia sem problema em outro diálogo interceptado em nove de sete de 2008 o reclamado dita número de um processo a Paulo verbes Paulo ele está bom Paulo tudo bom deixa eu te falar aquele número de telefone começa com 1000 tá Paulo peraí que eu vou Eliezer 1000 Eliezer 8 Paulo sim Eliezer 000 100 não peraí começa de novo doutor que eu não peguei 100 8 000 00 ok viu que aí você entra no sistema tá bom até amanhã um abraço quanto a este último coloque se manifestou a presidente da comissão precessante nos seguintes termos percebe-se então com muita facilidade que não se trata na verdade de um número de telefone mas sim de um número de um processo judicial certamente que o diálogo é mais indicativo de intimidade do hora processado para o congrupo então sob suspeita tendo em vista a sintonia na comunicação feita por códigos hábito frequente de seus integrantes conforme se verifica na narração contida na preambular acusatória de fato das interceptações telefônicas realizadas na operação na frágil constata-se o manifesto comprometimento do procurador de justiça com Paulo Duque bem como que ele se valeu do exercício das suas funções ministeriais para patrocinar interesses pessoais do advogado nesses termos em decisão proferida nos autos do PAD instaurado pela portaria 3 de 2010 procurador-geral de justiça em substituição concluiu que reclamado violar os artigos 117.3 127.256 da lei complementar estadual 95.97 ao fazê-lo deixou clara a gravidade e inadmissibilidade da congluta asseverando que restou evidenciada a influência exercida pelo advogado Paulo Guerra Duque na emissão dos pareceres do investigado realidade inadmissível para o membro do Ministério Público que traduz a prática de ato incompatível com o exercício do cargo e o descumprimento do seu dever funcional deste modo resta vastamente comprovada a responsabilidade administrativa do investigado de vez caracterizada a prática das infrações disciplinadas quando substanciadas no desrespeito às leis em vigor às autoridades constituídas ou à própria instituição bem como na prática de ato incompatível com o exercício do cargo e no descumprimento do dever funcional o que concerne a constatação das infrações disciplinares é irretocável a conclusão em que chegou o órgão correcional originário por outro lado não há como concordar com a 12.30 da pena de suspensão e que flagrantemente é desproporcional a seriedade e a essência da conduta infracional ressalta-se nesse ponto que restou amplamente comprovado pela prova dos autos que o Procurador Geral de Justiça proferiu parecer favorável a acusado de homicídio qualificado cedendo a influência de terceiros tal tipo de comportamento é inacetável e incompatível com a postura que se espera de um membro do Ministério Público além de implicar em fragrante mácula a dignidade e a imagem da instituição registre-se ainda que ao agir da forma como fez o reclamado a um só tempo deixou de zelar pelas proporções prerrogativas pela dignidade de suas funções pelo respeito aos membros da instituição e pelo prestígio da justiça b. praticou conduta que importem de respeito às leis em vigor às autoridades constituídas e à própria instituição e c. realizou ato incompatível com o exercício do cargo vale destacar que o artigo 131 da lei orgânica do MP do Espírito Santo ao prever a aplicação da pena de suspensão impõe em seu parágrafo 1 que a mesma seja quantificada de acordo com a natureza e a gravidade da infração no caso em exame entretanto a prova dos autos parece ter sido considerada desconsiderada quando da aplicação da pena a propósito da inobservância da regra imposta pelo artigo 131 parágrafo 2 da Lomp Espírito Santo se manifestou a procuradora do trabalho auxiliar da corrigidoria nacional em verbes a proporcionalidade demanda que haja necessariamente uma correspondência entre a sanção e a infração levando-se em conta a proeminência da infração o grau de responsabilidade do agente político e a repercussão da falta funcional na seara da administração pública no próprio meio social em que foi praticada a plena aplicada exige portanto majoração o aumento porque dos quatro moduladores previstos no artigo 131 da lei cumprimentar mencionada três deles natureza e gravidade da infração bem como os danos dela de vindos para o serviço são amplamente desfavoráveis ao reclamado observa-se que somente os antecedentes lhe são favoráveis soma-se a este quadro a personalidade do reclamado que pelos números de diálogos interceptados indicam persistente facilidade para transitar pelos domínios do clandestino do oculto dos segredos quando as atividades ministeriais por ele exercidas exigem clareza transparência e leonesa o antisposto conclui-se que atendimento ao princípio da proporcionalidade ao artigo 131 parágrafo único da lei 95 barra 97 necessária a majoração da sanção de suspensão aplicada na hipótese para que se aproximem da penalidade máxima de 90 dias a possibilidade de este conselho revisar os processos disciplinares julgados a menos de um ano é garantida pela constituição federal bem como pelo regimento interno do conselho nacional do ministério público dentre outros quando se verifique que a decisão proferida na origem foi contrária à prova dos autos no caso em análise o colégio de procuradores de justiça do estado do espírito santo culminou ao reclamado penalidade aquém daquela que era exigível diante da gravidade e natureza dos fatos distanciando-se das finalidades preventiva e repressiva que devem orientar a aplicação da pena disciplinar justificando-se portanto a revisão do processo disciplinar esse foi o parecer na corrigedoria conforme consta nos autos atribuir o seu processado a violação do disposto no artigo 117 e 103 bem como a incursão em infrações disciplinares previstas no artigo 127 siso 2 5 e 6 da lei complementar estadual 95 e 97 que transcrevo são deveres de cada membro do ministério público além de outros previstos em lei zelar por suas prerrogativas pela dignidade de suas funções pelo respeito aos membros da instituição e pelo prestígio da justiça constitui infrações disciplinares conduta que importe em desrespeito às leis em vigor às autoridades constituídas ou à própria instituição prática de ato incompatível com o exercício do cargo descumprimento do dever funcional pela prática das infrações disciplinares mencionadas aplicou-se a penalidade de suspensão de 30 dias com flujo no artigo 131 siso 3 da lei orgânica local que dispõe a pena de suspensão de 5 até 90 dias será aplicada na prática das impressões das infrações previstas nos incisos 2 e 4 do artigo 127 desta lei se grave a falta não se discute nos presentes autos o cometimento das infrações disciplinares pelo procurador de justiça processado tampouco o cabimento da penalidade de suspensão pontos já exativamente examinados no processo disciplinal originário aprecia-se aqui tão somente a proporcionalidade entre o quantitativo da penalidade de suspensão aplicada 30 dias e magnitude da infração disciplinar cometida pelo processado que conforme prova robusta dos autos preferiu parecer preferiu parecer favorável acusado de homicídio qualificado cedendo a influência de terceiros nesse contexto parágrafo único do artigo 131 da lei orgânica local estabelece os parâmetros para 12 metros da penalidade de suspensão que deverá ser fixada entre o mínimo de 5 e o máximo de 90 parágrafo único do artigo 131 na fixação da pena prevista neste artigo serão consideradas a natureza e a gravidade da infração os danos que dela provenham para o serviço e os antecedentes do apenado busca-se pois a justa medida entre a transgressão funcional concretizada e a devida reprimenda administrativa de modo que cotejadas as duas grandezas não penda a balança para qualquer dos lados nem para o excesso nem para a insuficiência da penalidade aplicada nesse particular segundo a lição de Mauro Roberto Gomes de Matos a sanção administrativa ao ser imposta pelo poder público deve guardar conexão com o conjunto probatório constante do processo administrativo disciplinar e proporção com a natureza da infração disciplinar praticada as circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes funcionais do servidor público bem como os danos para o serviço público sem deixar de observar a individualização da penalidade para que não haja violação da verdade real da imposição da pena e dos princípios da razoabilidade da proporcionalidade também aplicáveis ao processo no processo administrativo disciplinar com efeito embora o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade já vigorasse como princípio inorgânico e implícito em nosso ordenamento jurídico somente adquiriu expressão de positividade com o advento do artigo segundo da lei 9.784 de 99 com a promulgação desta lei passou o princípio da proporcionalidade a projetar eficácia jurídica nas várias áreas de manifestação da administração pública em que se insere obviamente o exercício do poder disciplinar convido reproduzir o caput do mencionado dispositivo legal artigo segundo a administração pública obedecerá dentre outros aos princípios da legalidade finalidade motivação razoabilidade proporcionalidade moralidade ampla defesa contraditória segurança jurídica interesse público e eficiência assim segundo a lei a previsão da lei orgânica local na fixação da penalidade de suspensão deve-se observar os seguintes parâmetros natureza da inflação gravidade da inflação danos causados ao serviço público antecedentes do apenado diante da relevância das funções institucionais do ministério público a constituição federal e as respectivas leis orgânicas deram ao membro uma série de garantias e prerrogativas objetivando o exercício de seu mistério de modo independente sobre o prisma funcional para que pudesse servir somente aos interesses da lei e não aos anseios pessoais de terceiros não obstante a sistemática para garantia da independência funcional restou comprovado que o mesmo processado ofertou parecer favorável a acusado de homicídio qualificado cedendo a pedido do advogado Paulo Guerra Duque com quem mantinha relações obscuras segundo o teor dos diálogos interceptados dessa maneira o mesmo processado a um só tempo deixou de zelar pelas prerrogativas e pela dignidade de seu mistério bem como prestígio da atividade jurisdicional desobedeceu as leis vigentes e desrespeitou o próprio ministério público do estado do espírito santo praticou ato inconciliável com a função de procurador de justiça levando-se em consideração o padrão de comportamento funcional esperado de um membro ministerial a conduta do apenado de extrema de gravidade de modo a justificar uma reprimenda administrativa de golpeso por outro lado embora a decisão judicial tenha denegada a ordem de habeas corpus a infração disciplinar foi consumada com a emissão do parecer em atendimento às emissões de terceiros assim a não concessão do HC não minimiza a gravidade da conduta do apenado tampouco altera a sua natureza outro assim o dano causado ao serviço público reside no fato de que a repercussão da conduta do apenado transcende a esfera individual e respinge todo o Ministério Público capixaba afetando a imagem e a credibilidade da própria instituição perante a sociedade dessa arte à natureza a gravidade dos danos provocados ao serviço público mostram-se desfavoráveis ao processados revelam-se favoráveis apenas os antecedentes do membro do ministerial ademais consoante os artigos 109 seguintes do rendimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público compete a este colegiado a revisão de processos administrativos disciplinares definitivamente julgados a menos de um ano em caso de procedência do pedido revisional o plenário pode alterar a classificação da infração absorver ou condenar um membro do Ministério Público modificar a pena ou anular o processo anti-exposto com base no princípio da proporcionalidade entre a infração praticada e a penalidade administrativa voto pela procedência da presente revisão de processo disciplinar para consteio no artigo 131.3 da lei orgânica local combinado com o artigo 115 do regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público majorar a penalidade para 60 dias de suspensão pela prática das infrações previstas nos artigos 117.3 e 127.2 e 5.6 da lei cumprimentar estadual 95.97 é o voto muito obrigado alguma divergência alguma consideração proclama então o resultado item 94 da pauta o Conselho por unanimidade de votos julgou procedente o pedido nos termos do voto da relatora registrado o impedimento do Corregedor Nacional o próximo item 92 na pauta a palavra é processo 1109 barra 2012 trata-se de pedido de revisão do processo do MP do Estado de Espírito Santo número 18 626 2012 instaurado a requerimento do procurador de justiça doutor Sócrates de Sousa em que se busca a cassação da decisão proferida pelo colégio de procuradores de justiça do MP do Espírito Santo segundo a dúzia a partir do ofício encaminhado pela juíza de direito titular da sexta vara criminal da comarca de Serra foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra o promotor de justiça José Laura exorga no processo disciplinar por osso que o promotor processado reteve indevidamente processos judiciais inquéritos policiais não cumprindo os prazos legais para manifestação inclusive em caso de real preso conforme decisão de folhas 321 barra 342 procurador geral de justiça do MP do Espírito Santo aplicou ao doutor José Laura Herzog a penalidade de suspensão com prejuízo dos seus vencimentos pelo prazo de 15 dias pela prática das infrações previstas no artigo 127 incisos 2 e 6 combinado com o artigo 117 incisos 5 e 7 da lei complementar 95 e 97 e confirmado o processado impetrou recurso administrativo perante conselho superior da instituição o qual foi distribuído ao conselheiro relator Sócrates de Souza hora requerente ante a negativa de provimento ao recurso pelo conselho superior foi interposto novo recurso perante colégio de procuradores de justiça que na ocasião do julgamento em 6 de 8 de 2012 manteve a tipificação das condutas no artigo 117 5 e 7 da lei complementar 95 de 97 mas diminuiu a sanção combinada ao promotor para a pena de censura entende requerente que a decisão foi preferida com violação ou disposta previsto no artigo 131 4 da lei orgânica do ministério público do estado do espírito santo daí o cabimento do presente pedido revisional por contrariedade do texto expresso de lei conforme dispõe o artigo 91 do r do conselho nacional não sendo cada indeferimento de plano pela corrigidoria nacional pedido de revisão foi indistribuído oportunidade oportunizado prazo para manifestação o promotor processado pugnou pelo arquivamento do presente procedimento é o relatório senhora presidente voto de vossa excelência nos autos do processo administrativo disciplinar desenvolvido perante o órgão disciplinar local restou comprovado que o mesmo processado deixou de absorver os prazos para devolução de inquéritos policiais e processos judiciais constatou-se que dormitavam no gabinete da 15ª promotoria de justiça criminal de Serra com vistas abertas ao doutor José Lauro 81 processos pendentes de manifestação o promotor de justiça Sando Barbosa esgrança durante o período em que substituiu o doutor José Lauro de 16 a 28 de 10 de 2009 manifestou-se em 46 processos dentre os atrasados bem como em outros 57 que lhe foram convistas verificou-se ainda que segundo informações prestadas pela doutora Clésia dos Santos Barros judícia titular da 6ª vara criminal de Serra a extrapolação dos prazos processuais ocasionou a interposição de alguns habeas corpus no juízo em fase do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na manutenção do indiciado preso como por exemplo nos H6 48 090 111 781 77 404 e 170 177 o atraso acarretou ainda o adiamento da audiência que ocorreria em 13 de 10 de 2009 em virtude dos autos do processo 48 090 087 908 estarem com referido promotor desde 19 de agosto de 2009 assim não se discute nos presentes autos a não observância dos prazos processuais pelo mesmo processado uma vez que a questão já foi exativamente examinada durante o processo disciplinar ao decidir pela aplicação da penalidade de suspensão do prazo de 15 dias por prazo de 15 dias com o prejuízo dos vencimentos o procurador geral de justiça entendeu caracterizado o descumprimento dos deveres funcionais previsto no artigo 117 inciso 5 7 bem como as infrações disciplinárias previstas no artigo 127 inciso 2 e 6 da lei orgânica local que tratam o artigo 117 obedecer aos prazos processuais desempenhar conselo e presteza as suas funções e o 127 conduta que importe de respeito às leis em vigor às autoridades constituídas ou à própria instituição e descumprimento do dever funcional a pena de suspensão de 5 até 90 dias será aplicada no caso dessas infrações da leitura atenta da lei orgânica local vê-se claramente que o descumprimento dos prazos processuais pelo mesmo ministerial é passível de aplicação da penalidade de advertência artigo 129 parágrafo único censura artigo 130 incisos 1 e 3 ou suspensão artigo 131 e 3 se não vejamos artigo 109 a pena de advertência será aplicada por escrito de forma reservada no caso de infringência das devidações previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 119 de descumprimento de dever funcional menos os previstos nos incisos 1 a 6 do artigo 117 desta lei parágrafo único será também advertido o membro do ministério público que não observar no exercício de suas atribuições os prazos previstos em lei salvo motivo justificado a pena de censura será aplicada por escrito de forma reservada em caso de descumprimento de dever funcional se grave a falta na prática das infrações previstas nos incisos 2 e 4 do artigo 127 desta lei complementar a pena de suspensão de 5 até 90 dias será aplicada na prática das infrações previstas nos incisos 2 e 4 do artigo 127 desta lei se grave a falta nesse ponto não procede a afirmação do requerente o procurador de justiça sócrates de souza de que a infração praticada somente comporta a penalidade de suspensão porquanto conforme se extrai da redação dos artigos dos dispositivos transcritos é admissível também a aplicação de advertência ou censura para hipótese de descumprimento de prazo processual a depender do caso concreto ocorre que a lei orgânica local prevê a penalidade de suspensão pelo descumprimento de dever funcional previsto no artigo 117 consistente em desempenhar conselho e presteza suas funções por ser expressão extremamente genérica que significa atuar com cuidado cautela empenho dedicação deve ser interpretada de modo sistêmico levando-se em consideração a totalidade da norma bem como em atenção ao princípio da proporcionalidade do contrário interpretar tal dispositivo de modo isolado literal importaria em dizer que todo e qualquer deslize praticado pelo mesmo ministerial poderia ser enquadrado no referido inciso 7 ensejando a aplicação da penalidade de suspensão em evidente afronto ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade positivado no artigo segundo da lei 9784 ao dir com falta de cautela o processado não é ainda mais feito que violar o dever funcional de observar os prazos processuais artigo 117 em siglos 5 da lei orgânica local provocando dano ao serviço público daí a gravidade da infração aplicável portanto o artigo 130 inciso 1 da mencionada norma que dispõe que a pena de censura será aplicada por escrito de forma reservada em caso de descumprimento de funcional se grave a falta dessa forma cotejando o contexto fático dos autos com a lei orgânica local e com o princípio da proporcionalidade não vislumbro qualquer irregularidade na decisão do colégio dos procuradores de justiça do MP do Espírito Santo que na 15ª sessão de 2012 no julgamento do processo 40501 deu provimento parcial ao recurso concluindo pela aplicação de penalidade de censura ao processado conforme verificado nos autos descumprimentos dos prazos pela manifestação pelo mesmo processado revistiu-se de gravidade uma vez que provocou danos à atividade jurisdicional a saber interposição de abrir as corpos no juízo em fase de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da manutenção de indiciado preso adiamento da audiência que ocorreria em 13 de 10 de 2009 em virtude de os autos estarem com o referido promotor desde 19 de agosto dessa maneira os danos causados são suficientes para afastar a aplicação da penalidade mais brana advertência por outro lado deve-se considerar que são favoráveis os antecedentes funcionais do processado pois se trata de promotor com mais de 25 anos de serviço prestados ao Ministério Público sendo que nesse período não há notícia de qualquer macro em suas atividades funcionais assim por ser este o primeiro procedimento disciplinar instaurado em face do promotor em quase três décadas de carreira isso basta para repelir a aplicação da penalidade de suspensão com prejuízo dos vencimentos uma vez que se revelaria excessivamente rigorosa destarte diante das evidências dos autos considero ser adequada a aplicação da penalidade de censura ao referido do promotor por ser punição que atende ao princípio da resolvididade e da proporcionalidade constante o disposto no artigo 2º da lei 9784 de 99 considera saindo o caráter punitivo educativo da penalidade disciplinar de censura de modo a alarmar o processado para que não reincida na prática de infração da mesma natureza sob pena de aplicação de reprimenda mais gravosa ante o exposto voto pela improcedência da presente revisão de processo disciplinar mantendo inalterada a decisão do colégio de procuradores do ministério do ministério do ministério do ministério do ministério do ministério do espírito do santo que confugue no artigo 130 inciso 1 da lei orgânica local aplicou a penalidade de censura ao mesmo ministerial processado pela prática das infrações previstas nos artigos 117 incisos 5 e 7 127 incisos 2 e 6 do mesmo diploma legal é o voto senhora alguma divergência proclama então o resultado item 92 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto da relatora gostaria de fazer uma consulta aos senhores conselheiros senhoras conselheiras enfim fazemos o intervalo prosseguimos e prosseguimos e prosseguimos prosseguimos até que horas né alguns conselheiros manifestaram um certo cansaço em razão de exceção ontem desde ontem de manhã pois é eu no meu caso eu preferia que encerrasse agora e voltaremos na próxima sessão mas se o conselho continuar é soberano até porque é uma razão pessoal eu vou viajar agora eu tenho um voo no começo da noite imaginava que não fôssemos a tanto já viajou o conselheiro Almino também também a conselheira Thais também se ausentou por algo eu estou cansado de me responder mas seria bem realmente é é a idade pesa mesmo a idade por hora é depois depois a minha preocupação apenas é que o conselheiro o conselheiro Lázaro não estará na próxima sessão eu só estou devolvendo uma vista sem voto eu quero saber se todos estão de nós prosseguirmos um ou dois processos um ou dois processos dois e mais uma que só é só vou devolver uma vista sem voto então vamos o item 63 da pauta não sei quantas horas aqui desde ontem nove horas da manhã aquele caso da Assembleia do projeto de lei do MP do Rio de Janeiro que a vossa excelência então até se esse caso com a minha presença é importante o relator se puder você está me acompanhando eu vou acompanhar a vossa excelência com a devida venda do conselheiro Lázaro não poderá estar presente na próxima sessão pois não mas vamos prosseguir vamos prosseguir é vamos bem rapidamente é o item 63 da pauta é um desembarque de declaração eu estou trazendo desembarque é uma peculiaridade desembarque de declaração postos em decisão plenária que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face do embargante para apurar a prática de infrações funcionais consistentes em síntese em negociação de cargos públicos em gerência política no legislativo e executivo do município em que atua eu propus em 30 de janeiro de 2012 eu propus ao plenário a instauração do procedimento do processo administrativo administrativo disciplinar houve um um pedido de vista do conselheiro Mário Gonzaga e só o voto foi proferido em 24 de 10 de 2012 o conselho acolhendo a proposição determinou a abertura do processo administrativo disciplinar em 24 de 10 ocorre que no dia 9 de 12 de 2012 ocorreria a prescrição e ele só foi intimado dessa decisão em 11 de 12 de 2012 ou seja após o prazo prescricional porque é uma intimação pessoal de forma que aqui não me resta outra solução do que reconhecer a prescrição e aí é só meu voto todos de acordo mas eu estou encaminhando só complementando os autos ao procurador geral de justiça porque há em tese o aspecto da improbidade para as providências julgar cabidas todos de acordo item 63 da pauta o conselho por unanimidade de votos reconheceu a ocorrência de prescrição nos termos do voto do relator o último aqui o item 22 da pauta é um procedimento que visa o objeto era um procedimento que visa apurar falta funcional praticada pelos sindicatos nos autos do processo criminal 35.092 10 de 3 consistentes em que os aqui requeridos desistiram da oitiva de testemunhas e ao final pediram a absolvição do 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 réu isso aqui é uma uma proposição do doutor Francisco Cruz né e nesse caso eu estou propondo aqui é a conclusão ante o exposto em face do promotor Raimundo Davi Jerônimo considerando o arquivamento da sindicância propõe a instauração do processo administrativo disciplinar neste conselho nacional com fulcro no artigo 83 e 86 por sua vez no que concerne ao promotor Valber Luiz Silva Nascimento cujo processo foi arquivado na origem de forma flagrantemente contrária à prova produzida nos autos do PAD propõe nessa hipótese a revisão do processo disciplinar porque o PAD também foi arquivado no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas é essa proposição não de abertura do PAD e revisão do processo disciplinar procedência né é todos de acordo em relação ao resultado do item 22 da pauta tirando desejar boa noite o resto de semana obrigado conselheiro já deixa só proclamar o resultado por favor em relação ao item 22 da pauta o conselho por unanimidade de votos julgou procedente a reclamação nos termos do voto do relator senhor senhor presidente poderia ser aquele rapidinho que eu falei eu estou me retirando e o há uma uma divergência entre o relator e o meu voto boa noite bom deixa eu trazer aqui qual é o item conselheiro deixa eu eu vou submeter ao plenário eu não sou relator eu sou relator conselheiro Lázaro então acho que eu posso me retirar e vossa excelência aí que nos sustente posso presidente está perguntando como eu votei eu posso falar presidente posso só porque eu vou me retirar mesmo se não vou perder meu voo eu imaginei que 7, 19 horas era um horário razoável para ir embora esse caso é um caso que o procurador-geral do Rio de Janeiro submeteu ao colégio de procuradores uma proposta de lei que seria encaminhada para a assembleia legislativa que foi aprovada o eminente conselheiro Lázaro entendeu sendo a norma contrária aos princípios da administração pública vamos assim dizer entendeu que poderia o conselho sobrestar o encaminhamento da assembleia legislativa eu entendi que esse é um processo político que se inicia com o momento que o procurador-geral encaminha para o órgão especial e o conselho não pode fazer esse juízo de valor da constitucionalidade moralidade o que seja de antemão de um projeto que isso aí compete ao poder legislativo fazer o julgamento o poder de iniciativa do procurador-geral e que eventualmente o governador sancionaria ou não e ainda caberia eventualmente um adim para o Supremo no Tribunal de Justiça do Estado do caso do Rio de Janeiro então que o conselho não poderia não teria competência para entrar nessa seara de um processo político que é eminente e antipolítico meu voto foi nesse sentido e do eminente conselheiro relatou era no sentido de que sendo o processo contrário a princípios mais ou menos isso resumindo é basicamente isso então veja eu estou trazendo a minha posição eu nem preparei voto porque estou adotando o entendimento do conselheiro Jarbas no sentido de que não obstante sejam bastante plausíveis as considerações tecidas pelo conselheiro Lázaro em torno da inconsciabilidade das previsões dos dispositivos legais cogitados no projeto não cabe ao CNP fazer controle prévio de constitucionalidade de projeto de lei ou de lei assim como não cabe ao CNP fazer controle de constitucionalidade de normas jurídicas então não obstante portanto reconhecer a possibilidade das considerações do conselheiro Lázaro eu acompanho o eminente conselheiro Jarbas pedindo vênia ao relator salvo vingando deste processo eu fui o relator originário não consta que conselheiro Luiz Mariana porque com o término do meu mandato foi redistribuído ao conselheiro Lázaro pode ser eu até estou apto a votar pois é eu até queria eu neguei eliminar anunciar que há por hora três posições né nós temos a posição do relator agora acompanhada pelo conselheiro Mário e também já acompanhada pelo desculpa desculpa o relator é procedência acompanhado pelo corregedor conselheiro Jefferson a primeira divergência foi aberta pelo conselheiro Jarbas no sentido da improcedência agora acompanhado pelo conselheiro Mário e antes já acompanhado pelo conselheiro Tito e há uma segunda divergência inaugurada pelo conselheiro Fabiano de não conhecimento do pedido esse é o quadro é conselheira Cláudia já estamos votando se vossa excelência se sente habilitada eu acompanho conselheiro Jarbas Jarbas não é primeira divergência é primeira divergência conselheira Luiz Moreira se sente habilitada porque eu fui o relator e neguei eliminar perfeito neguei eliminar por entender que o conselho do nosso ministério público não tem não pode exercer o controle de constitucionalidade então por isso eu sigo a divergência do conselheiro Jarbas improcedente perfeito conselheiro Alessandro acompanha a divergência também improcedente também eu julgo improcedente conselheira Maria Esté acompanha a divergência essa primeira divergência conselheira Thaís conselheira Dilson proclama então o resultado o conselho por maioria de votos julgou improcedente o pedido nos termos do voto proferido pelo conselheiro Jarbas Soares vencidos o relator e o conselheiro Jefferson Coelho que julgavam procedente o pedido e o conselheiro Fabiano Silveira que dele não conhecia senhora presidente pois não nós tínhamos no início da manhã cogitado pelo menos não chegamos a deliberar sobre isso sobre a edição de uma nova nota técnica desse conselho nacional acerca da contrariedade a aprovação da PEC 37 eu não sei se nós temos tempo aqui para que eu possa ler eu fiz uma minuta e se for o caso de nós retirarmos hoje a aprovação se não se os colegas acharem que precisamos debater e aprimorar o texto podemos tentar fazer isso via correspondência eletrônica e editar na sequência seria importante que nós tivermos essa posição seria importante pelo menos o que me ocorre é que em algumas circunstâncias o conselheiro Mário pelo menos é um deles que diz que quando há resolução é preciso haver uma discussão mais serena então nada pois é mas a nota técnica é mais técnica ainda é só sugestão que eu possa ser derrotado é que se passa por e-mail amanhã isso pode ser devolvido mas o único local que nós podemos legitimamente deliberar é durante a sessão não, mas se delibera se pode deliberar é o seguinte se pode deliberar pela edição da nota pela edição da nota as pessoas lerão a nota eu não vejo porque tem que ser imediatamente a PEC não está nem pautada mas é que hoje é o dia da manifestação sim, mas o conselho não se pauta por manifestações hoje é importante a minha sugestão é essa que se passe por e-mail todos nós leremos inclusive os que aqui não estão inclusive membros do Ministério Público conselheiro Jarbas por exemplo e aí amanhã ou se estabelece um prazo maior quinta-feira e anota a técnica então com a participação de todos os conselheiros inclusive do presidente do seu presidente em exercício do seu presidente poderão se manifestar eu não vejo porque tem que ser aprovado agora às seis da tarde de uma sessão que está sendo concluída senhora presidente eu vou pedir venda ao conselheiro Luiz Moreira e divergir e propor que nós nos manifestemos agora nós temos coro para isso e hoje é o dia que todo o Ministério Público se reuniu aqui em Brasília por seus representantes por seus representantes emitindo a nota a posição do conselho vem somar-se de modo muito importante além do mais não há inovação substancial quanto a nota já emitida nós estamos atualizando a posição portanto senhor presidente eu proponho que se for caso consulte-se o plenário e que nós liberamos eu penso como conselheiro Mário que a gente tem que aprovar agora acho que nós podemos avaliar o texto e se acharmos que precisamos aprimorar o texto eu acho que não tem problema agora se todo mundo já concordar de antemão eu acho que não tem problema nenhum da gente aprovar agora eu mesmo prefiro dizer que é novidade tem algumas coisas aqui que eu acrescentei que não estavam na nota técnica anterior então eu acho que é importante que o conselho se debruce sobre isso todos de acordo em aprovar a emissão da nota técnica com discussão dos seus termos com a discussão posterior dos seus termos vamos discutir agora vamos já aprovar já aprovar já aprovar então a gente está aprovado vamos apenas posso ler ou querem não por favor nota técnica número 1 de 2013 conselho nacional do ministério público o conselho nacional do ministério público no exercício das competências previstas no artigo 130a parágrafo 2 inciso 2 da constituição da república e no artigo 5º inciso 5º do seu regimento interno elabora a presente nota técnica com o fim de reafirmar entendimento contrário aos termos da proposta de emenda à constituição PEC 37 de 2011 e de oferecer respeitosamente subsídios e contribuições aos debates sobre o tema pelos excelentíssimos senhores senadores da república e deputados federais aqui fiquei em dúvida se invertir a ordem acabamos mantendo os senadores na frente dos deputados por uma questão de precedência mas não sei se pelo fato de estar na câmara nós não deveríamos inverter na câmara melhor porque está na câmara está na câmara atualmente mas ficamos pensando na questão da precedência inicialmente é necessário assentar que a resistência que vem sendo oferecida pelo ministério público brasileiro a aprovação da PEC 37 origina-se da profunda preocupação de todos os membros da instituição e de muitos setores da sociedade com o estabelecimento do monopólio investigativo no Brasil situação que uma vez implantada significaria um evidente retrocesso no regime democrático republicano e de combate ao crime organizado tendo a sociedade brasileira como um todo como a maior prejudicada a realidade brasileira vem demonstrando que as iniciativas de melhor resultado no plano investigativo originam-se de uma atuação integrada articulada e harmônica entre as diversas instituições que receberam do sistema jurídico brasileiro atribuições de natureza investigativa dentre estas além da polícia judiciária e do ministério público estão a receita federal do Brasil banco central os tribunais de contas comissões parlamentares de inquérito e outras esta integração parte do pressuposto da corresponsabilidade dos agentes e impulsiona-os ao comprometimento com os bons resultados de sua atuação o trabalho em regime de exclusividade ao contrário conduz a desarticulação de ações que são por natureza interdependentes complementares voltadas a adequada persecução penal e ao esclarecimento da verdade esta desarticulação está entre as maiores causas historicamente dos altos índices de impunidade que afetam o sistema penal e a segurança pública este fato tem sido determinante inclusive no estabelecimento de diversas estratégias nacionais originadas de pactos de estado firmados entre todos os agentes envolvidos e cujos resultados já são concretos mensuráveis e altamente positivos sem embargo da atuação integrada que deve haver entre os órgãos há algumas situações em que não se poderá afastar a investigação originária pelo Ministério Público sob pena de restar inviabilizada ou extremamente dificultada a própria persecução penal como órgão constitucionalmente habilitado para a propositura da ação penal a cujos membros em defesa da própria sociedade o constituinte originário atribuiu independência funcional e namovibilidade e vitaliciedade o Ministério Público não deverá ter ceifado o poder de buscar a verdade através de procedimentos investigatórios não desconhece este Conselho Nacional do Ministério Público que a autoridade policial também por atribuição do constituinte originário deva presidir o inquérito nem se contesta que o inquérito deva ser como regra o instrumento investigatório também não se defende ao contrário do que possa ter sido propalado para justificar posições favoráveis à PEC que o Ministério Público queira dispor de poderes absolutos em sua atuação investigativa ou que com base na independência funcional dos membros seus atos não possam ser questionados revisados ou invalidados inclusive mediante os meios internos e externos de controle nas hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder defende-se com toda a veemência a imprescindibilidade de se assegurar os direitos e garantias fundamentais dos investigados partindo desses pressupostos o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade dos poderes investigatórios do Ministério Público na ausência dos quais a instituição ficaria sempre à mercê da polícia criando-se uma relação de dependência que definitivamente não encontra amparo na Constituição da República estando o Ministério Público na condição de dominos lites necessário que se reconheça a possibilidade do uso dos meios necessários à propositura da ação penal em suma combinando-lhe os fins não poderia a Constituição subtrair-lhe os meios a propósito mencionem-se como representativas da posição da Suprema Corte em favor dos poderes investigatórios do Ministério Público as decisões proferidas aí tem uma série de precedentes do Supremo colhe-se da emenda desse último julgado da relatoria do ministro Gilmar Mendes que a celeuma sobre a exclusividade do poder de investigação da Polícia Judiciária perpassa a dispensabilidade do inquérito policial para ajuizamento da ação penal e o poder de produzir provas conferido às partes não se confundem ademais eventuais diligências realizadas pelo Ministério Público em procedimento por ele instaurado com o inquérito policial e essa atividade preparatória consentânea com a responsabilidade do poder acusatório não interfere na relação de equilíbrio entre a acusação e a defesa na medida em que não está imune ao controle judicial simultâneo ou posterior o próprio Código de Processo Penal em seu artigo 4º parágrafo único dispõe que a apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá a competência de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função a guisa de exemplos são comumente citadas dentre outras a atuação das comissões parlamentares de inquérito as investigações realizadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras o COAF pela Receita Federal pelo Bacen pela CVM pelo TCU pelo NSS e por que não lembrar mutantes as sindicâncias e os processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado fecha aspas assentou o relator invocando inclusive precedentes anteriores da corte que não é o caso de se aceitar que o Ministério Público substitua a atividade policial incondicionalmente defendeu como assentado pelo Ministro Celso de Mello quando do julgamento do HC 89837DF que tal atuação justifica-se em situações de lesão ao patrimônio público excessos cometidos pelos próprios agentes e organismos policiais como tortura abuso de poder violências arbitrárias concussão corrupção ou ainda nos casos em que se verificar uma intencional omissão da polícia na apuração de determinados delitos ou se configurar o deliberado intuito da própria corporação policial de frustrar em função da qualidade da vítima ou da condição do suspeito a adequada apuração de determinadas infrações penais como se vê todo o esforço hermenêutico que tem sido realizado pelo STF acerca do tema da investigação pelo Ministério Público não tem como foco o próprio poder de investigar que a Corte Constitucional considera implícito nas atribuições do Dominus Littes centra-se isto sim na definição dos respectivos contornos já que a regra geral é a atuação da Polícia Judiciária mediante instauração de inquérito e porque a atuação eventual do MP como condutor de uma investigação reclama como não poderia deixar de ser a plena atenção às garantias fundamentais reafirma este Conselho Nacional o seu compromisso com a missão constitucional que lhe foi atribuída por este Parlamento de exercer por este Parlamento de exercer com independência o controle externo da instituição e do mais restrito cumprimento das funções para os seus membros ao tempo em que pede vênia invoca a sensibilidade desse Parlamento quanto a gravidade e as consequências para a sociedade brasileira da eventual aprovação da proposta de emenda constitucional tem dois Parlamentos aqui tem que tirar um pode ser acabou Brasília 24 de abril de 2013 mas em cima Thais quando você fala que o inquérito deve ser uma das principais peças hoje no movimento houve uma discussão muito interessante capitaneada pelos agentes de Polícia Federal pela Federação de Agentes da Polícia Federal e eles estão fazendo um movimento muito interessante pelo fim do inquérito mostrando que o inquérito como ele é pensado é uma coisa absolutamente obsoleta então eu acho que a gente aí está um pouco na contramão acho que daria para simplesmente retirar aquela expressão só nem se contesta que o inquérito deva ser como regra um instrumento investigatório só tirar esse pedaço porque é um apoio importante né é da poderação é então é não mas eu já tirei tudo é melhor tirar é melhor tirar dois dias de sessão dois dias de sessão um pouco cansativo só para a conselheira Thaís retornará ao cargo de magistrado só para para encerrar eu queria eu e o conselheiro Alessandro somos responsáveis pela pela uma resolução conjunta com o CNJ eu queria acolher já as sugestões prestadas pela conselheira Thaís e foi muito importante para o trabalho pela visão que ela tem do poder judiciário e o conselheiro Jarbas também com referência aquela resolução conjunta que trata de regulamentação da da lei 12.694 que é sobre o porte de arma então eu vou distribuir a todos os colegas a minuta mas só queria para os fins regimentais dar como lida muito obrigado senhora presidente eu queria também só fazer um comunicado já que não vai dar para votar nenhum pode aprovada agora só registrar aprovada aprovada aprovadíssima aprovada a nota lida a proposta de resolução o item 7 trata de uma proposta de resolução o proponente foi o conselheiro Almino Afonso que trata sobre a atribuição das ouvidorias não 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 mas ele pediu para que julgasse mesmo na ausência dele mas acato mas eu nem quero que julgue eu só quero informar que então eu pedi vista desse item 7 quero informar que já está pronto já enfim pronto para o voto e quando o conselho quiser apenas para não porque o Almino está pensando equivocadamente que eu estou demorando um pouco mas na verdade está pronto desde ontem está tudo certo e com relação ao item 10 que eu também pedi vista e o conselheiro também Jefferson pediu eu que trata procedimento de controle administrativo que se refere ao concurso o relator é o conselheiro Mário Luiz Monsalha quero dizer que eu não eu voto com o conselheiro Mário portanto estou devolvendo o pedido de vista não há nenhum óbvio se aqui continue da minha parte apenas o conselheiro Jefferson também pediu vista juntada do voto convergente vamos prosseguir portanto nesse julgamento do item 10 da pauta como estamos apenas o pedido o julgamento no sentido da improcedência posso ler a emenda do voto esses dois pedidos então já agora com o relator a emenda do voto do Mário gasta 20 minutos todos de acordo então item 10 da pauta o conselho por unanimidade de voto julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator senhora presidente então nós nós podemos já que o conselheiro Almino disse expressamente que poderíamos votar a proposta de resolução das ouvidores que o que ele tinha que dizer ele já disse ele disse que nem iria dizer nada mais hoje porque ele está aborrecido com a questão eu não vejo o regimento disse que tem que estar presente o relator o que nós podemos fazer é indicar prioridade na próxima sessão podemos ser indicado a prioridade na próxima sessão eu acho que agora o nosso acordo é de encerrar agradecendo a todos e todos e agora vamos encerrar essa sessão para o lanche para o lanche olha a minha linda adianta adianta a sociedade brasileira com a maior mas por que por que você não pediu não eu estimo eu estimo eu estimo eu estimo eu estimo porque toda a sociedade brasileira que tem de preferência eu dou porque a minha linda eu estimo